E os resultados passam por registro biomédico e terminado. Aracanto apete o comando registrar presença, posiciona digital no leitor, observando a presença de capitais. Presença no termo de parágrafo 1º do artigo 122 de junho interno. Extensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado, solicita o seu título de inscrição e determina a meditação das notas aqui grátis. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e ao ouvir os senhores Antônio Lopes Carvalho, defensor do Estado, André Ferro, em prazo, promotor de justiça, Marcelo da Silva Klein, líder do Comitê de Repórter Mediato da Vale S.A. e representante do movimento da defesa do Barragem, Mabe, sobre o termo de compromisso de Mabe entre a defesa do Estado e a Vale S.A., e como um membro do Grupo Especial de Atuação Finalística, que é a do Ministério Público de Trabalho, MPT, para debater aspectos da reparação trabalhista relativos ao rompimento da Barragem 1, na Minas Corte do Pezão, em Brumadinho, do Rio, em 25 de janeiro de 2019. Essa presença de estender a reunião por alguns minutos, estamos para acabar com o cronograma da reunião. Em votação, requerimentos, os resultados da próxima noção se encontram. aprovado. Passa-se a primeira fase, a terceira fase da reunião, e compreende a audiência de convidados. A primeira fase, a primeira fase, a terceira fase, a terceira fase da comissão, eu gostaria de agradecer a todos e a terceira fase de convidados. Vou tentar citar o nome de todos. Faltar os entre os três que foram votados agora em que a aprovada não estejam ativas. Sintam-se cumprimentados por esta comissão. Agradecendo o senhor Geraldo Emediato Sousa, coordenador do Grupo Especial de Atuação Finalística, da Procuradoria Regional do Trabalho Minas Gerais, terceira região, procurador de trabalho. O senhor Antônio Lopes Carvalho Filho, defensor público, coordenador do Núcleo de Vulnerável e Justiça da Cidade Minas Gerais. Marcelo Klein, líder do Centro de Resposta de Atos e Trabalho F.A. José Lípez, Jaysson. É o meu dos senhores. José Andrioli, diretor nacional do Movimento Ativo dos Parragens, representante o senhor Tiago Alves da Silva, integrante coordenador estadual do Movimento Ativo dos Parragens e Minas Gerais. Raquel Gomes e Souza da Costa Dias, defensora pública, centro de abenço do Depensamento da Depensoria da Milena Gerais. Filipe Augusto Cardoso Soledade, defensor público da Defensoria Pública de Minas Gerais, do Conselho Superior, e Humberto Moraes, gerente de jurisdição e reparação da Valenciária. Também registro a presença do senhor Wilson Alac Rocha, defensor público, assessor institucional da Defensoria Pública de Minas Gerais, da senhora Diana de Lima Prata Camargo, defensora pública da Defensoria Pública de Minas Gerais, e da senhora Lilian Maia de Figueiredo Simões, advogada da Valenciária. A presença, nós vamos, eu gostaria de consultar o deputado para o seguinte modelo a ser implementado. Nós vamos passar a palavra aos convidados, cada um para que, cada instituição, para que possam ter até 10 minutos para suas falas iniciais. A partir daí, abrimos uma fase de debate entre os nossos convidados, entre as instituições e também com a participação dos parlamentares, e, ao final, depois mais 10 minutos, se necessário, para considerações finais de cada uma das instituições, entre, por exemplo, representantes da Defensoria, que tem a vontade para que possam utilizar, entre vocês, assim como representantes da empresa, que é que o trabalho tem muito representante, né? Eu não sei demais, né? E o que mais, sinto a sua vontade para ir recalando aí a fala. Pode ser assim? Está tudo certo? Aqui pelo nosso programa. Então, nós vamos começar, e eu acho que é pertinente que seja dessa forma, com a Defensoria, para que nos seja apresentado formalmente o modelo proposto, o acordo foi proposto pela Defensoria. E, em seguida, vale, em certo tipo de trabalho, e mato. E aí, a partir daí, a gente volta a essa fase de debate entre os deputados e convidados, está bem? Muito obrigado a todos pela presença. Só lembrando que entramos hoje, né, deputado André Quintão, Sargento Rodrigues, Cássio, Oraldino Júnior, na terceira fase, última da nossa Comissão Parlamentar de Inquédio, que é que vai discutir algo tão importante quanto as demais fases, que é a questão da reparação. para que não tenhamos os equívocos que foram cometidos, em especial nessa fase de aparação, tomando como base referência e, obviamente, comparando com o que ocorreu em 2015 e, a partir de 2015, em Mariana, com a reunião da barragem de Cunha. Então, muito obrigado a todos pela presença e com a palavra, a defensoria feita. Seja presente, por favor, Lino, que eu já fiz. E aí, com a palavra, a defensoria feita. O que eu já fiz? É muito obrigado a todos pela presença e com a liberdade, né, e a gente se vê na primeira fase de aparação. O que se vê em uma situação que, dentro de sobriedade, dentro de comunidade, dentro de vida, no instalamento de todos os institutos sociais da sociedade, dentro da sociedade vítima, como instituição, condição de promover, uma cultura de direcimentos, promover e também, relato, dentro dessa atuação, de uma maneira eficaz, de um máximo de vida presencial para a direcção do Brasil, ela percebe que é necessário que façamos algumas coisas diferentes, que a gente tem atenção, que os dados medianos, para que aquelas populações fossem atendidas com maior velocidade. O que se vê em uma situação que, dentro de uma situação que o professor pode aguardar, sempre que a evolução da vida institucional, é menor que o quanto o professor é muito dilatado e ela não consegue ter atendido, porque ela tem uma mentalidade imediata e a vida dela volte ao que era antes. Então, a defensoria, percebendo isso, ela começa a traçar estratégias de como fazer uma reparação que foi segura para você, rápida, e se atendesse a diversos institutos atendidos. Então, a defensoria, percebendo isso, é uma situação que gerar, dentro de padrões internacionais, pelo menos uma melhora de conforto patrimonial para aquela pessoa, para que ela conseguisse superar esse momento de vida. Então, quando toda a defensoria, para estudar a viabilidade de alternativas e para entender o que você fez, a gente conseguiu, e a sua melhor saída era que, na saída provincial, que fosse facilitada para você ter, e que o tempo judicial, a necessidade de prova indivíduo, demandaria um tempo muito maior, uma força de trabalho muito grande para atender toda a dimensão do universo de vida que foi atendido, e isso representaria, no fim das contas, uma diminuição de reparação, que a reparação não chegaria a ser feita. Então, a defensoria cimenta a perceber que uma estratégia ultrajudicial era muito antagógica, para o universo de ser atendido, e isso deveria ser feito de uma maneira que foi facilitada. A gente tem um exercício social marcado pela informabilidade de regiões que foram atendidas, que não existem a regularidade de regiões diárias da educação, apesar de proprietários de regiões diárias, as pessoas não têm regiões diárias, elas não têm toda aquela documentação formal que uma pessoa tipo considerada no Código Civil teria. Então, percebemos que era necessário a facilitação de todos os procedimentos de reparação. Não seria que se pudesse reparar com dignidade de justiça social para as pessoas, tem que ser fácil de pensar alternativas de facilitação da reparação. Então, com isso, a gente tem que dizer, com a gente tem que dizer, em termos de compromisso, a gente se compromete a aceitar a informalidade dessa situação social, e ela se compromete a reparar tudo isso com maior capacidade, e, corrigindo um ponto muito mais tempo na reparação de Mariana, a gente passa por cima de toda uma análise extremamente psicológica das situações individuais, que me demandaria sempre uma coisa de trabalho de um processo muito grande para que tudo fosse resolvido de uma maneira mais simples, mas, por isso, portando todo o trabalho que nós estamos funcionando, a gente consegue colocar um ganho de valores que você fez, porque a gente opta por fazer valores mais elevados, para que não fosse necessário uma teoria tão minuciosa de pessoas, e aí, com isso, as pessoas conseguem uma reparação muito mais efetiva. A gente consegue, dependendo da situação, entregar a reparação efetiva para a pessoa num tempo de mais ou menos 60 dias. Então, com isso, conseguimos criar todo um caminho de reparação que atendesse o tempo das pessoas. As pessoas procuram a defensoria, e isso é muito interessante dizer também, que essa alternativa criada pela defensoria é uma alternativa. Não é um modelo impositivo, e também não é um modelo que explica qualquer outro tipo de reparação, ou qualquer outro caminho de reparação. As pessoas que optam pela defensoria, e isso é uma audição, são as pessoas que buscam o atendimento da defensoria bíblica, nos primeiros atendimentos iniciais. A gente tem uma entrevista ativa da defensoria, em qual ela é perguntada sobre o que ela sente, como que ela foi atendida. A gente vai fazendo perguntas para entender de danos, para entender como o assílio, como o rompimento da barragem acertou a vida da defensoria, e a gente vai construindo uma situação jurídica para poder enviar trabalho e conseguir então a reparação daquela defensoria. A pessoa não sinta que tivesse sido jurídica, e a gente consegue, nesse primeiro momento, atender todas aquelas situações de extrema vulnerabilidade criada pelo rompimento da barragem de uma maneira muito mais rápida do que seria possível se atendissem os modelos tradicionais. Os modelos tradicionais demandariam um evento muito grande. Então, uma pessoa, por exemplo, tinha todo um modo de vida tradicional, cústico, o nível dela, naquele sítio que ela morava, uma pessoa idosa. Depois que a gente quer, para criar um modelo tradicional, ela vai ter ficado chegada num hotel, confinada ela e a família, longe do sítio de criação dela, longe de todo aquele modo de vida tradicional, enquanto um, dois anos, a gente consegue entregar para ela o nosso modelo de trabalho. Então, a possibilidade de, em 60 dias, retomar a vida que ela tinha, de uma maneira muito mais cómoda para ela. Por razão disso tudo, a gente entrega um modelo de preparação inovador, do que, marcado pela comunidade, é de um espírito, de um nível de patamares, de 100% de apresentação desse propósito. O que é mais uma segurança muito grande, e uma densidade secular muito, muito grande. Porque as pessoas confiam no modelo de preparação e aderem a isso. A deficiaria trouxe uma apresentação que marca muito do que aconteceu. O que a gente fala sobre a instituição, a Constituição Federal, assegura-se um direito fundamental de acesso à justiça para todas as pessoas em situações de vulnerabilidade, devendo ser atrevidas pelo Estado, por meio da deficiência pública. E isso, a gente demonstra a nossa legitimidade como instituição para o atendimento e a superação da vulnerabilidade das pessoas criadas pelo movimento da barragem. O histórico de nossa atuação em Brumadinho se mostra desde o movimento da barragem do Rio de Janeiro. A Secretaria Público de Minas Gerais está em Brumadinho, ouvindo, apoiando e orientando a vida. Como as primeiras instituições a chegar na cidade, em um momento de pós-visar, que teve cinco meses, nós chegamos lá e já começamos a organizar um apoio do Deus, um apoio humanitário para conseguir informação, conseguir o mínimo de humanização daquele momento pós-tragão. Porque eles estavam sem lindos, porque eles estavam completamente deslocados com a gente de vida. Porque a gente estava lá naquele primeiro momento para dar um abraço para as pessoas, para entenderem que o Estado estava lá. E passaria com anos de todo aquele momento de pós-viso para que eles fossem esperados, que é uma rede de vida. Para a gente, em tantos componentes que temos de justiça, somente a professoria física tem a introdução para atender demandas individuais. As melhores práticas das experiências de outras repensadorias do Brasil mostram que, na negociação individual, existe uma grande discuridade entre empresas trabalhadoras veganas, que normalmente possam um grande poder econômico e a dica em sua família. É para corrigir esses dois dos livros, que as melhores práticas de ensino são necessárias sobre os seus parâmetros e procedimentos prédios, que nos vão dar um atendido na mesa de negociação. Por isso, para corrigir essa discuridade, se uma pessoa, que é muito simples, e viva pelo levantamento da barragem, teria extrema dificuldade em fazer valer os seus direitos. É muito claro que a reparação civil se a defensoria entra como elo de ligação para fazer a correção dessa discuridade e corrigir essa vulnerabilidade informacional e organizacional das pessoas. A gente começa a atender as demandas individuais. Foi assim que, nos casos em que a professoria pública atuou. Alguns acidentes que demonstraram a necessidade de uma atuação diferenciada e que foram para a gente substrato teórico para a gente entender o modelo de reparação que adotariam. O acidente do voo DATAM, 3054, em 2007. A linha 4 do metrô de São Paulo, em 2007. E a colisão de trens da Supervia do Rio de Janeiro, em 2009. Em todos eles, a defensoria firmou um termo de ajustamento de conduta com as empresas causadoras do dano, estabelecendo parâmetros e procedimentos para as reuniões de conciliação entre as vítimas e suas famílias e as respectivas empresas responsáveis. Assim, visando atender as demandas individuais dos atingidos que procuram a defensoria, em 5 de abril, a defensoria de Minas firmou um termo de compromisso com a Vale. Orientaram a elaboração desse termo de compromisso. alguns objetivos nossos. Que a indenização permitisse a reconstrução de modos de vida e projetos de vida, não se restringindo a uma mera equalização monetária da relação dano-reparação. Nesse ponto importantíssimo que a gente tem em consideração, que a indenização, se formos olhar uma responsabilidade civil tradicional, ela mede-se pela extensão do dano. Isso seria insuficiente para reparar com a justiça social todo aquele caso. Por quê? Seria necessário que aquelas pessoas que tinham propriedades rústicas recebessem valores acima dos valores do mercado para que elas tivessem a possibilidade de comprar outra propriedade para morar com dignidade. Se ela recebesse exatamente o valor do mercado dela, ela teria um dinheiro, mas não teria casa. Então, para atender essa justiça social, a gente percebe que a indenização não poderia se medir pela extensão do dano. Ela teria que ser superior. Porque senão a pessoa não teria a possibilidade de comprar, adquirir novos bens similares para que ela conduzisse a sua vida. O atingido por ser vítima estar numa situação a qual não escolheu deve ter a sua vida restabelecida do ponto de vista material numa condição melhor do que aquela em que se encontrava antes do rompimento da barragem. Com base nesses princípios, para fins de reparação pecuniária dos danos, não se adotou a aplicação pura e simples das regras tradicionais do direito civil, mas parâmetros que acolham os critérios próprios dos direitos sociais e humanos e do princípio da reparação integral. Outro ponto importantíssimo. A Defensoria atua nessa cadeia de reparação sem a cobrança de honorário. A gente não participa, não tem nenhum ganho pecuniário com toda essa crise. A Defensoria cumpre a sua missão constitucional de atender as pessoas e prestar apoio jurídico integral sem a cobrança de nenhum honorário em razão de tudo isso. É importante a gente demonstrar agora alguns pontos do nosso termo de compromisso para que as pessoas entendam o quão benéfico ele é para a realidade das pessoas. Pelos critérios do direito civil, fariam os juros ao valor da propriedade apenas proprietários e possíveis. Pelo nosso termo de compromisso, considerando as diversas formas de vínculo da pessoa com a terra, a gente estendeu todas as formas de vínculo a um tipo de reparação, para que aquela pessoa não fosse pega de surpresa pela crise e colocada numa situação de desamparo. Olha, pelo TAC receberão como se o proprietário fosse, os parceiros, meiros, arrendatários, agregados e os filhos de todos esses que residem no imóvel. Pelo TAC, o proprietário e os parceiros receberão, no mínimo, o valor de um módulo fiscal, 20 hectares de terra, independente se ele tinha 1, 3, 5 de qualidade, e esse hectare será medido pelo hectare de qualidade de terra de lavoura de aptidão boa, mesmo que o terreno original não tivesse aquela qualidade de terra. Então, a gente consegue garantir um mínimo de propriedade rural para que aquela pessoa tenha condição de restabelecer sua atividade econômica rural sem que o rompimento da barragem fosse um fator de desestabilização daquela atividade produtiva. Os parceiros, meiros, arrendatários sairão com o valor de meio módulo fiscal, 10 hectares de terra. Então, é interessante que a gente perceba que, nesse caso, pessoas que tinham vínculo obrigacional com a terra, sem que elas tivessem direito real, elas conseguem um ganho de propriedade rural. Elas ganharão, ganharão não é a palavra adequada, elas receberão como indenização 10 hectares de terra. Isso garante para ela o mínimo de valor patrimonial para que ela consiga restabelecer e tenha tempo necessário para restabelecer aquilo com calma, sem que sejam necessários negócios apressados. Agregados, caseiros e filhos residentes receberão um módulo rural cada de 2 hectares. Por que os filhos recebem 2 hectares de terra? Porque a gente entende que aquela família com vínculo rural, ela vai se expandir e a gente precisa criar condições para que aquelas pessoas permaneçam no vínculo que tinham antes. Ela só deve ir para a cidade se for uma opção pessoal dela. Ela não deve ser forçada a modificar o seu projeto de vida. Por isso, nessa reparação, é necessário que a gente garanta condições que aquelas pessoas, se quiserem, se por vontade delas, permaneçam no vínculo com a terra como sempre tinham, se tiveram. No caso de terreno urbano e moradia, usou-se o mesmo critério. Tanto o proprietário recebe a indenização, como os não proprietários. Locatários, portuidores, moradores de imóveis servidos, recebem como se proprietários fossem. O termo de compromisso também determina que o parâmetro mínimo de indenização é o de 360 metros quadrados na zona central de Brumadinho. E o valor do metro quadrado da moradia será o cubo padrão alto mais 25% do BDI. Sendo que o proprietário receberá correspondente a pelo menos uma casa de 140 metros quadrados e o não proprietário correspondente a uma casa de 106 metros quadrados. Nesse caso, a gente entendeu que se houvesse uma propriedade de moradia, seria necessário que a reparação reparasse o proprietário daquilo pelo vínculo patrimonial, mas que fosse garantido à pessoa que usava aquele imóvel como moradia o recebimento de outra moradia, para que fosse, com o rompimento da barragem, garantido um ganho real de conforto patrimonial, uma melhora de dignidade daquela pessoa, para que não houvesse, em nenhuma hipótese, o desamparo e a desestabilização do tecido social da região atingida. Por favor. A gente também, no nosso termo de compromisso, coloca a necessidade de indenização de quaisquer casos que houvesse a perda de renda e a perda de trabalho, não invadindo a esfera de outras instituições, mas havendo dentro daquelas pessoas, da comunidade, em razão do rompimento da barragem, tiveram desestabilizados os modos produtivos que elas recebessem a reparação pela desestabilização, para que elas não fossem desamparadas. Na verdade, o motivo primordial da atuação da defensoria é garantir que o rompimento da barragem não trouxesse desequilíbrios e condições nefastas além do mínimo existente, que aquilo não fosse motivo para piorar demais aquela situação. Toda aquela crise deveria, por si só, já era grande demais. A gente tinha que atuar para que tudo fosse minorado e que as pessoas conseguissem superar aquele momento de dificuldade. Os danos morais. A gente atentou também, em razão do atingimento tão grande às pessoas, a necessidade de pagamento imediato dos danos morais, porque as famílias foram desestabilizadas e desestruturadas. A gente conseguiu colocar como patamar de reparação 500 mil reais para beneficiar quando se tratasse de cônjuge, companheiro, pai, mãe ou filho, sem que houvesse limitação de tempo. A gente consegue com isso um parâmetro nunca visto na realidade jurídica brasileira. E aí a gente consegue uma reparação integral. Isso não é a troca de uma vida humana por um valor em pecúnio. Mas é, tendo acontecido o desastre, a tragédia, tendo havido, infelizmente, o falecimento, é necessário, sim, tratar de uma reparação para que aquelas famílias estivessem com pouco patrimonial e conseguissem superar esse momento de crise. Para os irmãos, a gente consegue garantir também a indenização material de 150 mil reais, fazendo com que todos os vínculos afetivos mais próximos fossem resguardados para entender que aquela família, independente do vínculo biológico, tivesse o resguardo daquela situação e superasse a crise. Por favor. O termo de compromisso ainda prevê indenização por danos morais, no caso de lesão corporal, dano estético, dano à saúde mental e emocional das pessoas, indenização pelo deslocamento físico permanente ou temporário, que é indenização pelo deslocamento, algo inédito na realidade jurídica brasileira, só visto em situações de direito internacional, pela perda do emprego ou atividade econômica, pelo dano ao imóvel. A efetividade do termo fica clara quando se observa que, em seis meses, já foram indenizadas mais pessoas do que no caso de Mariana. A gente vai mostrar isso aqui para os nossos atendimentos. Por favor, gente. Os dados do atendimento. Desde 25 de janeiro, quando a Defensoria chega em Brumadinho, logo após o rompimento da barragem, até a hora do almoço de ontem, já fizemos 2.780 atendimentos, um número muito grande. A gente está presente nas comunidades, tanto de maneira coletiva, quanto de maneira individual, atendendo a todos que nos procuram e levando o atendimento, a prestação jurídica integral àquelas pessoas. O que fizemos ontem, já temos, ali está 111 acordos realizados, mas, na verdade, com mais quatro que aconteceram ontem, temos já 115 acordos realizados. E é interessante para a gente verificar a nossa legitimidade que temos 100% de aceitação dos acordos até hoje. E todos os acordos, 100% foram aceitos pelas pessoas e, submetidos à homologação do Tribunal de Justiça, temos também 100% de homologação. Então, verificada a regularidade e a legitimidade de tudo pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, temos 100% de homologação dos nossos acordos. Por favor. Mostrando também a regularidade técnica e jurídica do nosso termo de compromisso, a gente demonstra todas as fases do que acontece nesse procedimento de reparação. Primeiro, a gente tem o acolhimento e a triagem. A gente verifica, recebe a pessoa atingida, dá o primeiro acolhimento humanitário e jurídico, compreende a demanda dela, ouve o relato histórico dela, ver o que aconteceu com ela e a gente requer os meios de prova necessários para a comprovação daquele dano. Necessário demonstrar que não é um meio de prova com rigor judicial. É tudo facilitado para que a gente tenha em consideração a informalidade das situações e a simplicidade das pessoas. a partir de tudo isso, em um segundo atendimento, é feita a construção do requerimento, o requerimento de indenização. São feitas a apresentação dos documentos, a pessoa novamente passa por uma entrevista ativa que a gente pinça todos os casos que aconteceram, todo o modo com que ela foi afetada pelo rompimento da barragem, e a gente formaliza aquele pedido de indenização a Vale. Feita a apresentação da proposta, feito o requerimento, a proposta é levada a Vale e dentro de alguns dias a Vale apresenta a proposta de indenização. Na proposta de indenização que a pessoa só ouve, depois que o defensor público conseguiu toda a regularidade de tudo aquilo, e ela ouve também na nossa presença, garantindo para ela o conforto jurídico que sabe que é um profissional do Estado, com conhecimento técnico e que vai zelar pelos direitos dela, ela ouve a proposta, pensa sobre aquilo, e aí nesse caso ela pode dizer sim, se ela já estiver madura o suficiente para firmar aquele acordo, ela pode dizer não, se ela entender que aquilo nem de longe passa pela reparação dela, ou então ela pode usar um prazo de reflexão de três dias, garantindo com que ela faça somente o acordo, se estiver madura para tal. Se ela usar esse prazo de três dias, ela volta em outro encontro, que ela ouve a proposta novamente, e aí ela pode dizer sim ou não. Feito celebrado o acordo, e até hoje a gente teve 100% de aceitação por parte das pessoas, esse acordo ainda fica sete dias na Defensoria, num prazo de maturação, para que se aquela pessoa resolva desistir de tudo aquilo que foi feito, ela tenha a possibilidade sem que isso represente nenhum prejuízo na situação jurídica dela. E é interessante dizer que, nessa situação, ela pode desistir, mas a Vale não. a proposta da Vale está vinculada. Então, ela fica sempre com aquela situação, que ela está numa posição que ela pode dizer sim, resguardada tecnicamente com segurança. Por favor, Diana. Feito tudo isso, passado esses sete dias, o acordo é submetido à homologação judicial para verificação da regularidade e da legitimidade de tudo aquilo. A gente já conseguiu 100% de homologação judicial. São benefícios gerais do PAC, o tempo extremamente reduzido para a resolução do conflito, não se comparando a processos judiciais. A gente coloca o tempo de reparação no tempo do atingido, não é o tempo judicial que a pessoa não poderia aguardar. As pessoas têm a primazia e são os protagonistas desse processo de reparação. são eles que buscam o atendimento e conseguem construir toda a reparação deles, não para que esqueçam a crise, mas para que superem esse momento de crise. Os valores são melhores do que os que normalmente seriam conseguidos pela via judicial. Por quê? Porque o nosso termo de compromisso está vinculado à reparação integral atendendo a critérios de justiça social. A nossa indenização, quase na totalidade dos casos, ultrapassa o valor patrimonial perdido, porque o valor patrimonial perdido pela pessoa não seria se indenizado na sua exata medida responsável por garantir a possibilidade que ela readquirisse um bem semelhante. Então, para que ela ganhe com qualidade de vida, que ela supere a crise em uma situação melhor, atendendo padrões de justiça social, os valores são além do que seria conseguido na via judicial. E também não há risco de perda para atingir, porque tudo que houver em negociações coletivas ou que seja trazido por outras instituições como um ganho coletivo, vai ser acrescido àquelas pessoas. elas não perdem por uma cláusula que está no nosso termo de compromisso. Cláusula 1.3. Conquistas coletivas acordadas extrajudicialmente ou determinadas judicialmente em sede de ação coletiva aproveitarão ao atingir o que terá direito à diferença. Então, aquela pessoa que opta pelo acordo na defensoria pública, além de superar esse momento de crise de uma maneira rápida, eficiente, atendendo a critérios de justiça social, ela fica resguardada de todo ganho que houver coletivo. E os atingidos agora podem recomeçar suas vidas imediatamente, sem que fiquem presos numa teia de reparação que demanda muito tempo e desgaste pessoal, eles têm a possibilidade de, desde já, retomar sua vida e superar, sem que fiquem presos numa situação de angústia e sejam revitimizados a todo momento por rememorarem o rompimento da tragédia, o rompimento da barragem. O TAC é um documento complexo, a previsão de várias outras situações indicada à indenização. Então, é importante a gente ter em mente aqui que o nosso termo de compromisso ele abarca uma multiplicidade de danos muito grande. Ele tenta corrigir todas as situações de vulnerabilidade que aconteceram imediatamente pós o cumprimento da barragem, sem que outras situações mais complexas e de mais difícil... ... Obrigado. A gente espera estar junto nessa missão de reparar os danos criados pelo rompimento da barragem e participar conjuntamente com todas as instituições nessa superação de crises instauradas. Muito obrigado. Agradecendo o senhor Antônio Lopes Carvalho Filho, defensor público, coordenador do Núcleo de Vulneráveis em Situação de Crise na Defensoria Pública de Minas Gerais. Agora vamos passar a palavra, então, ao senhor Marcelo Klein, que falará em nome da Vale S.A. Só fazendo um parênteses, a senhora Lilian Paraguay está aqui presente, integrante do movimento Articulação, somos todos atingidos. Eles haviam sido convidados no nosso requerimento quando aprovado, mas com outro nome. Nós aprovamos, somos todos brumadinhos. Por esse problema aí houve um desencontro. Mas muito feliz com a presença da senhora aqui também, está bem? Agradecendo já pela presença. Marcelo, com a palavra e se quiser pode também fazer no... Não sei se o senhor vai tocar todo o tempo ou se o Humberto Moraes Pinheiro também falará. Fiquem à vontade, está bem? Obrigado, senhor deputado. Comenta a todos os senhores deputados da mesa, senhoras e senhores presentes. Agradeço a oportunidade de vir aqui contribuir para a discussão sobre os apontos firmados pela professoria pública e do Ministério Público do Trabalho. Quero começar dizendo que desde o momento do rompimento, o Conselho de Administração da Vale, a sua presidência, a sua diretoria executiva, nos orientaram a tratar toda a crise, depois a continuidade dela, na forma da reparação, baseado nos princípios de reparação integral arbitrado pela ONU. Esses princípios de reparação integral começam com o pedido formal do pedido de desculpa das vítimas, que é feito em cadeia nacional, o conjunto de ações de reparação, reparado o que for possível, restituído e compensar, o cumprimento de sanções legais, aquilo que foi dito por lei, a empresa catará, se antes foi responsabilidade, e por último, a garantia de não repetição. De que forma a empresa pode aprender com os erros cometidos, ocorridos, para melhorar esse processo de políticas internas, para que não ocorra a incidência. Começando a falar especificamente sobre o acordo da defensoria pública, a gente entende que foi uma medida que tem vários atributos positivos, a começar pela possibilidade de permitir aos atingidos um retorno à parte da normalidade das suas vidas, nas aspécies do que se fosse possível, de uma maneira rápida. percebe, cada vez mais, na atuação e na convivência com familiares atingidos, tanto de que houve vítimas fatais, quanto de que tiveram destruição de casa ou tiveram sua atividade de polo no cafetado, e o prolongamento de uma situação de indefinição. As recorrentes citações, convocações e a permanência prolongada da situação em aberto geram um estado de angústia, de aflição, de sofrimento muito grande. ... e rápida, por um valor muito grande para atingido, com a grande vantagem de se estar à porta aberta para futuras complementações de reparações... ... e indenizações que venham de outros acordos construídos por outras fontes e de forma coletiva. Então, disponibilizar a disposição, colocar a mão do atingido, uma solução robusta e rápida, sem perda de nenhum ganho futuro, a gente entende isso como uma grande vantagem. Baseado principalmente na ideia de que o resgate à normalidade, o começo de retorno e devolução das condições de dignidade, de acesso aos meios de produção dessas pessoas, é item fundamental para restabelecer ou para harmonizar e equilibrar e diluir todo o dano psicológico que as pessoas sofreram e aí, assim, elas terem condições de começar a caminhar nas várias fases do luto e na reconstituição da vida, com todas as cicatrizes e dores que a tragédia provocou, mas também com a perspectiva de futuro, de retomada de vida, de cuidar dos sobreviventes, de cuidar da família que segue, muito abalada, danificada, modificada mortalmente para sempre, mas com uma perspectiva de futuro. A gente tem fornecido várias formas de tentativa de reparação financeira, entendendo que o suporte financeiro é importante, e um cuidado muito especial com o apoio psicossocial. Nós firmamos um segundo acordo agora, no caso específico de Brumadinho, com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social, um aporte expressivo para pagamento de profissionais de saúde e de assistência social, para avanço de procedimentos hospitalares, uma série de questões para dar mais robustez à capacidade do órgão público, no caso a Prefeitura e secretarias, de acolherem as famílias, a comunidade de uma maneira geral, entendendo que o suporte psicossocial, através de profissionais bem preparados e o atendimento especializado e individualizado a cada família é muito importante para essa retomada. Entendemos também que fazer esse acordo, tanto com a Defensoria Pública, é um acordo negociado há várias rodadas com discussões duras, com o normal de qualquer acordo, construções, pontos de vista diferentes, mas no final convergências todas aconteceram e colocamos disponível, no prazo recorde, uma construção de composição de organização que a gente entende justa, digna e célebre. E, além disso, fazer isso com a Defensoria Pública e depois com o Ministério Público do Trabalho, órgãos judiciários públicos, dar a garantia e a segurança para todos os atingidos de que isso tudo tem o respaldo das autoridades judiciais do Estado e do país, garantindo total segurança jurídica e isenção, sem que a figura da assimetria econômica, do poder da empresa forte versus os atingidos fragilizados se materializassem nessa situação. Então, temos a garantia de toda a camada de Defensoria Pública, de Ministério Público, brigando pelos interesses dos atingidos e nós, pelo lado do agressor, com toda a boa vontade e intenção de reparar integramente o que for possível. E, embutido aqui, já está o conceito de resiliência, porque, como o doutor Antônio comentou, vários pontos foram negociados, a construção do acordo de organização, ela foi muito além da simples reparação monetária do dano. Então, imaginando que as pessoas materialmente vão conseguir resgatar suas vias, vão ter acesso aos meios produtivos, numa condição bastante superior à anterior à tragédia. E, só explicar a figura do Humberto e da Lilian, eles não são meus advogados, eles são advogados técnicos que participaram de toda a construção com a Defensoria Pública e com o Ministério Público do Trabalho. Então, eu pedi a presença deles aqui, que eles têm todos os detalhes, inclusive, de cada rodada de negociação, pontos polêmicos, pontos de consenso, pontos em que eles podem detalhar, na medida que a discussão assim fazer surgir, detalhar aspectos específicos sobre a construção dos vários itens que compõem os dois acordos. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Humberto, eu trabalho na Jurídica da Vale e eu só queria complementar, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, de forma que a gente lamenta muito tudo o que aconteceu. Falar mais pertinho o microfone, por gentileza. Melhorou? Melhorou, obrigado. Desculpe. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente passar as explicações que vocês necessitam, tentar, pelo menos, passar essas explicações. Mais uma vez, registrar que lamentamos profundamente toda dor e sofrimento causado com o acidente de Brumadinho. Eu só queria aduzir uma fala do Klein aqui e da Defensoria, que eu acho que é uma preocupação muito grande, que o Ministério Público expõe muito nas falas. O pessoal do MAB, o Joseli, está ali, depois ele vai poder falar, que é a questão que o termo de compromisso trataria de forma individual as pessoas e que, por isso, elas poderiam, após o acordo, elas se sentirem desamparadas. Mas isso não ocorre que o próprio termo de compromisso, a Defensoria Pública fez questão de colocar isso no item 2.7 do termo, é garantido que, além da indenização pecuniária, os atingidos podem ter acesso a programas de assistência técnica de produtores, programas de assistência psicológica e qualquer outro tipo de assistência que eles precisem, para que eles possam retomar a vida com o bem de ciclar de uma forma digna. A gente sabe que tem alguns danos que são irrecuperáveis e não tem como reparar, não tem dinheiro que pague isso, mas a intenção da Vale é reparar da melhor forma possível e trazer para os atingidos uma possibilidade de vida digna, de retomada de vida digna daqui para frente. Obrigado. Muito bem. Sr. Geraldo Imediato de Souza, coordenador do Grupo Especial de Atuação Finalística, procurador do trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais, Terceira Região. Sr. Presidente, senhores deputados, bom dia a todos. Em relação ao acordo que firmamos com a empresa Vale no dia 15 de julho, o que o Ministério Público quer dizer é que não há acordo ideal numa situação como essa. não há um acordo bom e nem ruim, há um acordo possível diante da realidade brasileira e da situação específica, no nosso caso, da Justiça do Trabalho e da legislação trabalhista. Nós tivemos uma imensa preocupação, desde o rompimento dessa barragem, de dialogar com as famílias, previamente, a assinatura de qualquer acordo. Nós estivemos juntos com os movimentos sociais e esse acordo foi construído a partir de um diálogo direto com as famílias. Não foi algo produzido pelo Ministério Público do Trabalho que teria até atribuição para isso, porque, ao contrário da Defensoria Pública, da União e dos Estados, o Ministério Público não pode promover a defesa de interesses individuais. Portanto, quando o Ministério Público atua em sede de ação civil pública e ação civil coletiva, ele dificilmente interage com os atingidos ou os destinatários das ações civis e não poderia fazê-lo, porque há uma expressa vedação no artigo 128 da Constituição Federal, que proíbe a consultoria pública e privada e a defesa de interesses individuais. Então, quando nós atingimos a maturidade para firmar essa corte, nós antes tivemos como precedentes esse diálogo com as famílias, com as representações sindicais, em assembleias lá na Câmara Municipal de Brumadinho. A princípio, houve uma proposta da Vara do Trabalho, no sentido de um acordo que foi submetido àquela assembleia e foi rejeitada a proposta. E, em seguida, uma nova proposta que foi também conduzida àquela assembleia e, finalmente, aprovada pela imensa maioria das famílias dos atingidos. Então, os valores que foram propostos e aprovados consideraram tudo isso que a Defensoria Pública diz, a necessidade de uma reparação o mais rapidamente possível, que nós temos a experiência, na Justiça do Trabalho, de processos que demoram até 10 a 15 anos. Nós temos o caso da Gamileira, que, depois de 30 anos, 40 anos, as indenizações começaram a ser pagas, quando, inclusive, os beneficiários já estavam mortos. Essa é a realidade da Justiça, que prevê uma infinidade de recursos e uma via cruz para todos aqueles que querem uma sentença condenatória transitada e julgada, que é um direito também da parte de esgotar toda a sua defesa e isso é um princípio constitucional, que deve ser respeitado. Então, nós tivemos, contra os atingidos, uma legislação trabalhista recentemente reformulada, muito cruel com os trabalhadores e somente com os trabalhadores, na medida em que limitou as indenizações a 50 salários. A empresa tinha plena consciência disso e era direito da empresa postular essa limitação. Está certo? É um direito. Embora ela, desde o primeiro momento, nós tenhamos que admitir, ela não se balizou nisso para fazer acusos individuais. Então, esse ponto negativo que militou durante todo esse período contra o Ministério Público e contra os atingidos, também se somou aí uma tradição na Justiça do Trabalho de indenizações pífias, irrisórias, indignas e, eu diria, inclusive, contra a cidadania. Porque, no mundo inteiro, essas indenizações são muito mais justas e severamente aplicadas. No caso da Justiça do Trabalho, esse acordo supera em muito os valores históricos e eu não tenho dúvida que foi o maior acordo da história da Justiça brasileira em termos de indenizações morais individuais e dano moral coletivo. Não há precedente de um acordo desse montante, tanto em nível de valores individuais quanto em dano moral coletivo. E, como eu disse, a tradição da Justiça do Trabalho era o empecilho para a continuidade desse processo no aguardo de uma sentença. Dificilmente o juiz ou o tribunal, e muito menos o Tribunal Superior do Trabalho, e jamais o Supremo Tribunal Federal, jamais concederia um valor muito acima disso que nós estamos postulando, ainda que tenha sido o maior evento catastrófico em termos de vítimas fatais. Então, nós temos exemplos realmente muito indignos à Justiça do Trabalho. Isso precisa mudar, mas não será com essa legislação trabalhista em vigor. Me preocupa muito, inclusive, a decisão do Supremo em relação a essa ação direta de constitucionalidade, que será julgada no dia 3 de outubro e que precifica o dano moral individual. Então, falando agora sobre esse acordo, esse acordo, ele oferece, somando o dano moral e o seguro adicional, ele oferece 700 mil para cada pai, cada mãe, cada filho, cada cônjuge e 150 mil para os irmãos. Nós temos uma média que nós avaliamos, uma média de uma família de 5 pessoas, o valor superará 4 milhões de reais, incluindo a pensão vitalícia, que, inclusive, nós fizemos um acordo considerando a remuneração integral do falecido, incluindo PLR e vale alimentação, quando a Justiça concede proporcional, ou seja, dois terços. No caso do acordo, a indenização é integral em relação à remuneração até os 75 anos. Há também auxílio educação para jovens até 25 anos, no valor de R$ 998,00, e também auxílio creche para filhos até 3 anos, R$ 920,00. Há plano de saúde vitalício para os dependentes, no INSS, para o cônjuge e para filhos até 25 anos. Há também, o que nós conseguimos, e era muito importante conseguir, para os sobreviventes, e que estavam lotados naquela mina, estabilidade até 3 anos da ruptura da barragem. Isso é muito importante, porque não se sabe o destino daquela planta após esse acidente, essas pessoas tiveram garantido os empregos ou a indenização em pecúnia, proporcional ao tempo de serviço. E, também muito importante, uma indenização por dano moral coletivo, na ordem de R$ 400,00, milhões de reais, que é um valor muito considerável e que será destinado para aquelas comunidades atingidas, através de uma comissão composta pela Justiça do Trabalho, Defensoria Pública da União e o Ministério para o Trabalho, e com a representação das famílias e da comunidade. Isso é muito importante, porque, através dessa destinação, nós podemos criar fontes de renda, qualificação dessas pessoas, nós podemos prover hospitais, escolas e criar fontes de renda e de trabalho para aquela região que, realmente, estará muito necessitada nos próximos anos. Então, em suma, basicamente é isso, estou à disposição para esclarecer melhor o acordo que foi formulado. Muito obrigado. Muito bem, agradecendo também a participação do senhor Geraldo Imediato, Ministério Público do Trabalho, Procurador do Trabalho. Eu vou passar agora ao Joseli e, em seguida, à Lilian, para depois a gente entrar na fase de debates. Joseli, representando o Movimento de Atingidos por Barragem. Muito bem, bom dia a todos e todas. É Joseli, né? Desculpa, viu, Joseli. Nós já nos vimos, nos encontramos tantas vezes, eu continuo errando o seu nome. Desculpa, perdão. Joseli. Muito bem. Cumprimentar a todos os deputados, o Gustavo, o André, o Cássio, o Sargento Rodrigues, o Bia, o... Esqueci. Batô. Parabenizar a CPI pelo trabalho, essa é a 14ª sessão, né? Então, já tem muito trabalho já acumulado, muitas provas já levantadas. E essa é a primeira questão para nós poder dialogar sobre os processos de reparação, que eu acho que esse é um tema fundamental. Tem uma dimensão que é a parte da punição, de levantar as causas, os motivos, mas, principalmente, nós temos que ter solução. Além de botar na cadeia os responsáveis, nós precisamos de uma solução eficiente, ágil, e que não se repita mariana na região do Paraopeba e Brumadinho. Esse é o grande desafio, para não ter novos casos, inclusive, que essa é a tendência da forma como se organizam as coisas. Primeiro, vou trazer aqui, não sou advogado nem jurista, mas participo ativamente desse processo desde criança, em se tratando das situações de atingidos, trazer algumas reflexões para nós poder fazer a avaliação do objeto que nós estamos fazendo, que são os acordos realizados até o momento e o processo como vem sendo tomado. Primeiro, nós precisamos ter clareza que a empresa, autora do crime, a Vale, ela segue uma lógica que é a lógica do lucro acima de tudo e de todos. E, para obter lucro acima de tudo e de todos, ela usa mecanismos, como vocês já levantaram na CPI, ilegais, trapaceiros, de muita má fé, inclusive, de muita chantagem, de muito jogo sujo, de muita ilegalidade, que é o caso das fraudes ao processo do projeto que escondia-se a verdadeira processo de segurança da barragem. Então, veja só, o raciocínio, a lógica da empresa, é ter lucro acima de tudo e de todos. Para isso, ela comete crimes, ilegalidades. Isso no projeto produtivo. Imagine agora, pós-crime, como ela age, do ponto de vista raciocínio, para não pagar a conta que ela deve. É com muito mais estratégias, com muito mais fervor. Se na lógica que ela vai obtendo lucro na produção, ela usa todos esses mecanismos, imagine quando ela tem que pagar a conta. Então, essa é uma coisa muito clara na postura Vale, isso não é de hoje, isso faz parte do histórico da empresa, já denunciado por vários funcionários, em vários âmbitos do Estado brasileiro, a forma das trapaças, como age, nessa lógica do lucro acima de tudo e de todos. Então, é importante dizer que o marco legal, instituído e proteção das famílias atingidas, ele é extremamente suficiente, porque o marco insuficiente que tem, ele é pensado na lógica do projeto futuro, o projeto em desenvolvimento. Vou fazer uma obra, quais são os direitos daquelas famílias atingidas. Não tem ainda um marco no Brasil construído, em se tratando de um crime, quais são os direitos à reparação integral dessas famílias. Então, o que se usa, do ponto de vista jurídico e legal, é o marco insuficiente, baseado na concepção, como se fosse um projeto de desenvolvimento, que tem várias regras que seguem. Uma das principais regras é a lei de desapropriação por interesse público, ou seja, que desapropria as famílias sem nenhum direito adequado. Então, esse é um grande desafio, nesse momento do contexto do crime, porque nós temos uma empresa que é super poderosa, que tem seus vincos laçados no Estado, tem suas interferências, inclusive ao sistema judiciário, e aí é importante dizer também, o sistema judiciário brasileiro também é inadequado para esse tipo de situação. Tanto que logo após o crime de Brumadinho, foi organizado um observatório nacional entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, organizar um observatório nacional para, inclusive, construir normas e adequar o sistema judiciário a esse tipo de situação. Há crimes complexos em nosso país. Então, nesse momento também já tem uma ação ao judiciário, ao sistema todo do Ministério Público, para readequar, porque é uma experiência nova que nós passamos a viver pós-mariana no Brasil. Então, dizer que a empresa age sobre a lógica do lucro, o Estado é insuficiente na sua atuação nos normativos atuais construídos, e o sistema de justiça também é inadequado ao processo. Então, esse é o grande dilema para nós contextualizar o momento que nós estamos vivendo em Brumadinho, então. Quais os processos que começaram, então, em Brumadinho? Primeiro, é importante que a opinião pública está do lado dos atingidos, porque a Vale é reincidente. Tudo aquilo que nós construímos de narrativa a partir do crime mariana, a sociedade aprendeu agora a partir do crime da Vale em Brumadinho. E a sociedade, obviamente, está vendo que é um crime. Isso passou a ser uma palavra usada no cotidiano por todos, que antes tentavam suavizar que é um acidente, alguma coisa assim. Agora, todo mundo fala. Então, tem um senso na comunidade em geral, na sociedade, de acompanhamento sobre esse crime. Essa é uma força que os atingidos têm nesse momento em se tratando dessa conjuntura. As ações entradas, então, são essa do Ministério Público do Trabalho junto com os sindicatos, que ajuizaram a ação e bloquearam 1,6 bilhões de reais. Tem a ação em Brumadinho do Ministério Público Estadual, que bloqueou 5 mais 5, 10 bilhões na comarca de Brumadinho, que agora transferiu-se a sexta vara da Fazenda Pública, o juiz que está julgando. A partir da ação da AGE, que tinha bloqueado 1 bilhão, então, virou uma ação só. Então, esse é um segundo processo que está julgando toda a parte cível e sócio-econômica e sócio-ambiental do crime. E tem esse acordo extrajudicial da DPE com a Vale. Então, tratando esses dois, mas refletindo com o terceiro. Isso é fundamental agregar na pauta aí o monitoramento, que é talvez o principal processo que está sendo construído. Primeiro dizer assim, que na nossa avaliação, o bloqueio do recurso, então, somados 10 mais 1 da AGE, mais 1,6, 12,6 bilhões de reais, isso tem um poder de pressão muito grande a empresa Vale, porque é bloqueio de dinheiro. E isso causa um descontrole geral no sistema internacional da empresa. Em termos das suas dívidas, seus financiamentos, suas garantias, isso causa um transtorno muito grande. Então, a primeira ação, e toda a ação na empresa que pensa o lucro, é tentar desbloquear esse dinheiro. Então, não é boa fé, que eu vou querer resolver o problema do atingido e tal. A Vale está se lixando com os atingidos. Se fosse verdade, os atingidos e Mariana, quatro anos depois, já estariam todos reparados. Na bacia do Rio Doce, estariam todos reparados. Ou seja, não é assim. O que a Vale tenta fazer é desbloquear o recurso que causa um grande transtorno financeiro na empresa, e essa é a sua principal iniciativa. E aí vem essa atitude de tentar criar uma cena de que tem a vontade de celeridade ao processo. Construindo várias estratégias. A Vale tem vários quadros estrategistas extraordinários do ponto de vista das técnicas de resolução de conflito. Isso são tecnologias, são estratégias que são estudadas, são intencionalizadas, são organizadas. Nós conhecemos um pouco disso. E isso é usado nesse momento. Então, o acordo, essas ações passaram a ser, vamos dizer, desenvolvidas a partir da tentativa do acordo coletivo, tanto no âmbito do trabalho como na sexta vara da Fazenda Pública. A ação da GE agregou a ação do Ministério Público Estadual e aí compôs-se uma força-tarefa entre Defensoria Estadual, Defensoria Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, junto com a GE, com participação das comissões de atingidos, que logo nós começamos a organizar, especialmente no Código Feijão, Parque da Cachoeira e o movimento participou também. construímos uma estratégia negocial, construímos uma proposta de termo, de acordo, no âmbito da sexta vara da Fazenda Pública, um acordo extrajudicial. Esse foi o primeiro processo desenvolvido. E aí, logo depois, veio por surpresa esse acordo da DPR. Que, na nossa avaliação, primeiro exaltar aqui o papel da instituição DPR, no seu papel de fato legítimo, a ação da DPR foi muito boa desde o início na situação de Brumadinho, mas em tratando desse acordo, nós avaliamos com muita restrição o acordo. Na nossa avaliação, ele é inadequado, impróprio, usou deslealdade ao processo coletivo, inclusive, e ele fortaleceu a estratégia da Vale. Por quê? Porque nesse acordo, primeiro assim, ele é em nome que nós também queremos. Nós queremos uma solução mais rápida possível aos atingidos. Nós sabemos o que é a situação dos atingidos. Mas isso poderia ser organizado dentro da ação que estava sendo proposta, que é a área das ações emergenciais dentro do acordo coletivo que estava sendo feito. Poderia ser organizado nesse âmbito. A DPR estava lá, não propôs em nenhum momento isso nessa força-tarefa. Então, teve um sentimento inclusive de deslealdade ao processo coletivo que vem se organizando e que esse é a grande preocupação da Vale nesse momento. Porque a Vale tem perdido nesse caso, na ação da Sexta Vale da Fazenda Pública, quase toda a sua pauta. O juiz vem impondo a Vale ter que fazer acordos e acordos extremamente, vamos dizer, melhores do que já foi feito até hoje em ser tratando de atingidos. Um exemplo é que através do acordo se reconheceu, a Vale queria reconhecer para ações emergenciais de pagamento mensal para a sustentação das famílias, apenas 2 mil famílias em Brumadinho. Ela teve que reconhecer, já passa de 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, através dessa ação coletiva. Então, a primeira questão que esse acordo bota em xeque, assim como o próprio Ministério Público do Trabalho foi prejudicado na ação coletiva e a própria Justiça do Trabalho que estava a fim de construir uma proposta muito mais ousada em termos de direitos trabalhistas, era isso que a gente via e estava acompanhando, mas a estratégia da Vale de individualização do processo, que esse acordo possibilitou, bem como as ações individuais também, incentivadas, inclusive pela própria Vale e por todo o esquema de advogados que tem interesse financeiro também na causa dos atingidos, bota em risco a estratégia coletiva, que é muito mais vantajosa. Então, mesmo assim, o acordo no âmbito trabalhista, ele é muito avançado em se tratando da jurisprudência, do marco legal, em se tratando de acidentes de trabalho, mas em se tratando do crime, ele é extremamente insuficiente. extremamente insuficiente, inclusive, nas próprias planilhas da empresa. A empresa mesmo tinha uma contabilidade, vocês tornaram públicos na CPI, de um orçamento de quase 10 milhões custo família, custo morto. Estava gastando em torno de 4, ou seja, menos de 50% do que a planilha colocava. A planilha, obviamente, estava na lógica do negócio da empresa, com seus seguros, etc, etc. Na reparação, devia ser essa base de cálculo para a reparação das famílias. Por quê? Porque já faz parte da lógica do negócio da empresa, já está somado, inclusive. Veja que é insuficiente, está insuficiente. Esse acordo não acabou por aí, obviamente, que já estamos estudando novas ações, porque muita coisa não foi julgada. O acordo, ele pega parte das dimensões de direito dos familiares. tem muitas coisas ainda que vai, nós vamos recorrer e vamos, inclusive, reivindicar de direito dessas pessoas para equalizar esse acordo. O acordo da DPE foi um acordo às pressas, inadequado, porque ele, na verdade, ele poderia ter sido construído coletivamente, cohesionado à força-tarefa. No âmbito da Sexta VAR, de fato, podia ser um acordo extrajudicial, nós também concordamos, como já falei, do papel da justiça e do seu rito, do seu estilo, tinha esse espaço, poderia ser tratado com medidas emergenciais, que é a grande questão hoje de chantagem da Vale. Ela não quer reconhecer o direito dos agricultores, dos comerciantes que estão endividados, porque o recurso emergencial, aquele de um salário mínimo por pessoa adulta, meio salário para criança, um quarto, meio salário para adolescente e um quarto para criança, mais a cesta de alimento no quarto de feijão e o parque da Cachoeira, eles não dão conta de resolver o problema emergencial daquelas famílias que estão endividadas, que têm contas para pagar. E a Vale vem se colocando em transigênio, não querendo discutir isso. Até Mariana, isso foi mais rápido, se achou uma solução, que foi a antecipação de indenização, o que sanou vários problemas de angústia das pessoas e deu fôlego para tratar o caso. Nem isso eles não estão permitindo em Brumadinho. Por quê? Porque a lógica é o quê? É ir criando um impasse para acelerar as ações individuais. Essa é a grande estratégia. Porque acelerando as ações individuais e aí, Antônio, não é uma vantagem dizer que tem 111 casos resolvidos já. Isso é uma desvantagem. Por quê? Porque isso é o argumento da Vale na justiça para desbloquear o recurso. Esse é o grande argumento. Olha só, nós estamos sendo bonzinhos, nós estamos sendo liso no processo, nós aqui estamos pedindo como eles já alcançaram em vários lugares que foi bloqueado o recurso e eles conseguiram desbloquear com esse argumento que eles estavam dando resolutividade ao problema. Do ponto de vista da base técnica também é insuficiente. Só no caso dos agricultores citados aí que é uma área que eu entendo bem até porque minha família conquistou um direito em termos, nós éramos arrendatários, nós conseguimos o direito ao reassentamento. Aqui nem chega a esse marco. Aqui, a lógica agrícola para quem conhece isso, exige a função social de agricultor familiar como um módulo fiscal, o mínimo é um módulo fiscal para a sobrevivência de uma família em situação de agricultura familiar. Aqui está meio, meio módulo fiscal, aos diaristas, nem chega, chega a dois hectares. Ou seja, dentro inclusive do padrão técnico do que é a função social de um agricultor familiar, está inadequado tecnicamente. é porque foi feita às pressas sem a participação dos atingidos, sem a participação do histórico, inclusive, de direito dos atingidos, ou seja, um acordo de compromisso com a Vale e não com os atingidos com o processo de participação. Então, dizer assim, que o discurso da celeridade justamente é o contrário. A Vale está usando a celeridade para se livrar do quê? De pagar a conta que deve. Por quê? Porque é muito o que a Vale teria que pagar se, de fato, nós usássemos a seguinte questão. Vamos objetivar do ponto de vista técnico a situação da contaminação do Rio Paraupeba, a questão socioeconômica das comunidades atingidas, a questão socioambiental de modo geral. Vamos ter, vamos imaginar que no Brasil existisse uma instância neutra, de fato, que tivesse, do ponto de vista técnico, análise e fosse precificar o custo desse crime. Não temos ideia de quantos bilhões precisaria gastar. E a Vale sabe disso. Então, a lógica dela é combater isso a todo custo. Essa é a lógica da empresa privada. O histórico todo delas, quando elas cometeram crimes, elas tentaram esconder isso da sociedade. Então, essa é a ação que está tendo nesse momento. qual é a grande questão, que é uma avaliação que a gente faz de todo o processo que precisa ser corrigido e a CPI tem um papel fundamental. Primeira coisa, não é possível permitir que o criminoso tenha acesso às vítimas e ao cenário do crime. Essa devia ter sido a primeira medida. Não é a Vale que tem que ficar fazendo acordo e dizer o que é e o que não é. Porque a Vale é considerada como um sujeito de direito do lado de lá, como uma prestadora de serviço ou como uma empresa que está desenvolvendo um projeto novo. Não é. Ela está tentando se safar de um crime e, portanto, ela devia ser afastada como princípio do processo. O Estado devia agir, o sistema de justiça devia agir e respeitar principalmente o ator principal que são os atingidos. Segunda coisa, que aí nós tivemos uma, pela rapidez, pela agilidade, pela coletividade da coesão, da defensoria, Ministério Público Estadual e da nossa intervenção, nós impedimos no segundo dia que a Vale tivesse o controle do cadastro, que era essa a intenção da empresa. Ela já tinha convocado a Sinergia, que é uma empresa já usada na bacia do Rio Doce, para cadastrar as famílias. O que o cadastro traz de grande preocupação? O cadastro não é só um levantamento das famílias. Ele estabelece o conceito de atingido, quem são as famílias a serem cadastradas, qual é os itens que vão ser levados em conta ao cadastro. Então, a Vale logo acelerou isso, trazendo o modelo Rio Doce para cá e nós conseguimos impedir isso, através da ação da Defensoria e Ministério Público, impedir a Vale a desenvolver essa estratégia. Isso foi um ganho, porém não se resolveu ainda, que não foi decidido ainda a forma que vai ser o cadastro. O fato é que não será o criminoso que vai estabelecer isso. isso é uma grande conquista que tivemos em Brumadinho em relação a Mariana. Mariana quem fez todo o cadastro foi a empresa e aí no cadastro ela colocou conceito de atingido que nem fala que é atingido, fala que é impactado, isso reduz as relações de atingido, as várias dimensões que tem as famílias atingidas e depois reduz direito na hora de reparar. Terceira coisa, a Vale usou a estratégia das doações como um paliativo para tentar através de critérios dela, isso depois deu uma confusão nas comunidades como forma de manipulação e anestesiar a construir uma imagem para a sociedade. Quarto ponto, ela usou os conceitos de polígono, ou seja, um território definido. Desde o início das mesmas negociações ela considerava a atingido é quem a lama encobriu, a zona de alto salvamento. E nós vimos que a atingido está lá em Três Maria, o pessoal que perdeu economicamente com a produção do peixe, Minas Gerais perdeu com a sua imagem bilhões e bilhões de propaganda negativa de Minas Gerais. Se Minas Gerais fosse ressarcida pelo valor de prejuízo causado por causa do crime dessa empresa, seria bilhões e bilhões nos cofres do Estado, inclusive, para a reparação integral da imagem de Minas Gerais. Então, é um exemplo apenas. Quinto ponto, ela agiu para individualização, para divisionismo entre os próprios atingidos. No início, ela tentou negociar com o Parque da Cachoeira e Corre Feijão como as únicas comunidades atingidas, restringindo os demais atingidos. Ela queria construir o acordo, ofereceu, inclusive, propostas de doação de 5 mil para cada família, de aceitar a nossa reivindicação lá do salário por pessoa da família, mas em troca de que os outros não são atingidos, que os outros não vão ser acordados na mesma negociação. Então, usou, inclusive, e criou um certo clima de quem é o mais atingido, isso não é bom para o processo coletivo, porque as pessoas são, de fato, atingidas de formas diferentes, mas todas são atingidas. A medição do que é essa forma diferente, que é o grande desafio. Ela combateu uma proposta que é fundamental na luta dos direitos atingidos, que é a assessoria técnica independente, ela combateu do início ao final das mesmas de negociação, agora o juiz deu e ela teve que acordar ao início do processo, então as comunidades já escolheram entidades em quatro territórios, falta um território ainda na bacia do Rio Paralpebra. Esse direito é fundamental, porque aí sim, Antônio, as famílias vão estar amparadas, não só com advogados, mas com todo o âmbito técnico, para de fato elas poderem participar com informações adequadas do que é o seu direito, do que é o seu direito nas várias dimensões. Então esse é um ponto fundamental, do acordo eu já falei, o acordo fortaleceu essa estratégia da empresa, por mais que a defensoria teve a boa fé no sentido de tentar acelerar, mas essa é a nossa crítica, espero que um dia seja feita autocrítica, isso poderia ter sido construído coletivamente no âmbito dessa ação extrajudicial na sexta vara, porque aí talvez nós avançaríamos mais, nós poderíamos ter garantido já a antecipação de parte das indenizações para ter um processo mais confortável de fato para reparação integral e isso seria mais ágil, esse acordo individual fortaleceu duas estratégias da empresa, uma que é adquirir a propriedade privada do solo, nós já denunciamos aqui a estratégia da concessão da mina futura da Vale nesse território, e segundo o termo de quitação, que mesmo sendo individual do ponto de vista do direito individual foi um grande ganho para a empresa, porque ele anula outros, a não ser os direitos coletivos como está preservado na ação, então essa crítica nós já fizemos, as dívidas dos agricultores e comerciantes é um elemento hoje de chantagem para os acordos individuais, isso fortalece duas estratégias, uma que é da Vale, de individualização para liberar o recurso bloqueado e outra que é dos advogados oportunistas, tem vários escritórios que pegaram ações, tem gente ganhando 30, 40% em cima da ação do atingido, isso é de uma violação extraordinária, isso devia ser proibido por lei, esse tipo de comportamento, esse tipo de máfia que atua para sugar o direito que é dos atingidos e fortalece inclusive essa estratégia que é da empresa. E para concluir, a empresa, o poder que ela tem no controle das informações, vocês viram aqui na CPI o quanto é difícil nós conseguir informações adequadas, etc., tem sido um elemento violador do processo todo, e para concluir, nos preocupa muito o que vem pela frente, porque o que vem pela frente é o seguinte, no âmbito da sexta vara da fazenda pública, na área trabalhista, é um acordo avançado, mas insuficiente, não é o ideal, isso que o imediato falou, nós vamos ver estratégias de continuar e tem muita coisa pela frente. No âmbito civil da ação socioambiental e socioeconômica, nós logramos conseguir algumas coisas até o momento, ações emergenciais, foi o pagamento emergenciais, tem muitas ações emergenciais que a Vale está devendo aos atingidos ainda, como é o caso da água, a contaminação da saúde das pessoas, as pessoas estão expostas ainda a contaminação e começam a ter laudos dizendo que está tudo bem, isso é perigoso, porque esses laudos são suspeitos, precisa ter uma perícia independente para de fato medir o que é e o que não é a contaminação, porque a Vale alegava lá no Rio Doce que não tinha contaminação, foi quando nós tivemos assessoria técnica, fizemos um laudo independente em Baralonga, que nós comprovamos que as pessoas estão contaminadas com metal pesado no sangue, isso é muito sério, porque é um trauma à saúde que não resolve mais, e aí pior, a Vale se negou a reconhecer, ela reconheceu que tinha metal pesado, mas deu o próximo argumento, foi o seguinte, não é minha culpa, não tem nexo causal com o que aconteceu, e aí nós tivemos que fazer toda uma outra perícia para mostrar que tinha nexo causal, e aí ela passou a reconhecer, mas sem ações para de fato resolver o problema, que é muito sério, pessoal, nós temos toda a população de Mário Campos, toda a população de Betim, ali na colônia Santa Isabel, todas aquelas comunidades são massivas, na beira do rio contaminado, com metal pesado, lá em Pompéu o pessoal está dizendo que pode pescar, isso é muito perigoso, porque o metal pesado é uma coisa extremamente destrutiva à saúde das pessoas, então essa é uma coisa muito séria, que é uma medida emergencial que não se tomou providência ainda até o momento, logramos alcançar o direito à assessoria técnica, que está em processo, esperamos que a Vale não seja intransigente, no sentido de atrasar a homologação disso, e isso ser célebre, para os atingidos poderem ter esse amparo lá concreto para os programas de reparação, e o terceiro ponto que é para concluir, que aí gostaríamos que todo o empenho da CPI prestasse atenção nisso. No Rio Doce, a Vale construiu a estratégia, junto com a BHP, de criar a Renova, que foi a grande estratégia deles, eles continuam mandando, quem manda a Renova são as empresas, através do Conselho Curador, que tem praticamente 90 e poucos por cento de poder, de comando sobre essa empresa, então, todas as estratégias da Renova são estratégias da Vale, da BHP, da Samar, não tem duas empresas. Aqui em Brumadinho, nós temos impedido essa estratégia de se consolidar, através desse acordo no âmbito da Sexta Vara, mas aí vem a questão principal, agora, tem uma estratégia clara sendo construída da Vale, como ela viu que ela vem perdendo nesse acordo coletivo na Sexta Vara, pela coesão do sistema de justiça, pela participação ativa dos atingidos, que tem lá, toda a audiência está lá, 300 atingidos acompanhando na frente do tribunal e mais as comissões dentro do tribunal observando. Qual é a grande estratégia agora? Construir a tal da governança para novamente a Vale ter a influência política principal no processo, que é a forma de construção dos programas de reparação e da implementação dos programas de reparação. Nós precisamos ter uma medida enérgica de impedir que o criminoso seja o controlador desse processo. Por quê? Porque mostra no Rio Doce a incompetência, a má fé em não resolver o problema, porque não resolvendo o problema você cria desilusão, você cria desorganização, você cria desesperança nas pessoas e as pessoas se organizam menos para garantir o seu direito. Então, isso em Brumadinho nós não podemos permitir, essas estratégias vêm sendo gestadas hoje através dos governos que até o momento não ouviram os atingidos concretamente, não construíram estratégias de participação dos atingidos para chegar a uma conclusão coletiva de como vai ser esse processo. Então, esse é o processo que agora a empresa gasta todas as energias para tentar novamente repetir o Rio Doce, mas que nós não vamos permitir e contamos com o apoio da CPI para identificar isso também e para não permitir. Por fim, concluir mesmo, tarefa da CPI na nossa visão do MAB, a importância, a comissão externa da Câmara Federal levou como tema de casa através das audiências a importância de ter um marco legal de proteção dos atingidos. Essa casa aqui há quatro anos nós construímos através de uma proposta de governo um projeto de lei. Esse projeto tramitou, estava pronto para votar em primeiro turno, não foi votado, os deputados se negaram a entrar naquele dia à votação, pela força ainda que a empresa tinha nessa casa, mas agora não tem mais desculpa. Nós precisamos de um marco legal em Minas Gerais, que é a política estadual de direito das pessoas atingidas por barragens e outros empreendimentos para dar uma proteção adequada. Compete a essa casa construir marco legal. Essa é a atribuição legítima. Então, precisamos também até no final da CPI uma clara e urgente lei que garante a proteção. Se nós tivéssemos feito isso a partir de Mariana, nós não estaríamos com todos esses desafios que temos hoje em Brumadinho, com a empresa fazendo o que quer com sua força, as instituições não dando conta muitas vezes, porque o marco legal não permite uma proteção aos atingidos. Então, reivindicar que a PEAB aqui tenha um andamento e tenha uma celeridade, seja, de fato, votado o quanto antes para ter um marco legal de proteção aos atingidos, assim como já logramos alcançar a lei de segurança e fiscalização e licenciamento das barragens. Foi um passo fundamental que todos deram. Assim, precisam os atingidos serem protegidos. Porque, se eles tiverem proteção, novos crimes serão mais repensados pelas empresas. Senão, fica conivente, sai baratinho e aí novos crimes vão se repetindo. Desculpa passar o tempo, agradeço muito a oportunidade do MAB poder expressar a sua fala, a sua opinião sobre o processo. Passo só um pouquinho. Agradecendo ao MAB e ao Zocely pela participação. Vamos passar a palavra agora à Lilian Paraguay, integrante do movimento Articulação Somos Todos Atingidos. Bom dia a todos e todas. Agradeço a oportunidade de participação à CPI. Somos Todos Atingidos. É uma articulação de várias entidades e pessoas da sociedade civil organizada que sentiram necessidade de fazer uma discussão mais coletiva desde o 25 de janeiro e de tudo o que vem acontecendo de lá para cá. Acredito que a gente a CPI tanto da Câmara Federal quanto da Assembleia Legislativa vem tendo algumas colaborações importantes. O processo tem sido mais rápido e mais acontento do que o caso de Mariana, por exemplo, mas é importante ainda fazer alguns apontamentos que a gente considera, esse grupo considera que ainda não estão sendo observados ou estão sendo relegados. Primeira análise que a gente faz é, inclusive o José já tocou, é esse controle que a Vale ela exerce desde o momento do crime, porque consideramos que foi um crime do território, controle do território exercido pela empresa que deveria ser imediatamente no pós-crime afastada do contato mesmo com os atingidos. Eu mesmo passei por três situações que a gente percebe claramente que a Vale ela exerce esse controle com a ajuda às vezes e conivência do próprio poder público. Só para vocês terem uma noção, esses dias nós tentamos fazer o levantamento para a colocação de outdoors do movimento social, da articulação Somos Todos Atingidos e Todos os Outdoors da região dentro de Brumadinho até a BR 381 estão alugados pela Vale por tempo indeterminado. Isso para citar um exemplo de como que a empresa ela exerce o controle do território e de todo o processo prejudicando a cidadania, causando uma ausência de cidadania da população que já sofre muito em função do crime cometido. Então, esse controle do território é o que mais nos indigna, porque às vezes a gente se sente impotente diante do poder econômico e muitas vezes com o poder público sendo conivente. Outro apontamento o cerco para que os atingidos façam os acordos individuais. Isso é uma questão também muito clara para nós porque as pessoas mesmo que elas não procurem ou mesmo que elas escolham fazer parte do processo de discussão coletivo através das comissões coletivas, elas são procuradas insistentemente por empresas de advocacia e pelas próprias empresas terceirizadas da Vale, contratadas pela Vale. Então, existe uma pressão muito grande e agora, infelizmente, de uns tempos para cá, com a colaboração da Defensoria Pública do Estado, que pode ser realmente que tenha sido uma boa intenção, mas que a gente considera realmente que foi um atropelo nesse processo, porque existe uma pressão para que seja feito um acordo individual. O caso, por exemplo, dos agricultores familiares com dívida no Pronaf, no momento que você para de exercer a sua atividade econômica, você vai se endividando, você vai ficando complicada sua situação financeira, a empresa chega oferecendo uma, entre aspas, salvação, na hora do sufoco, do aperto, às vezes, as pessoas são levadas a fazer um acordo sem pensar, sem analisar, e até porque a maioria das pessoas são pessoas simples, e não tem um conhecimento técnico que dê conta de analisar completamente os danos causados em todas essas situações. E aí, a demora na homologação da consultoria técnica eleita em processo democrático, levou-se um tempo para que fosse aberto o edital, fosse dado tempo para que as pessoas conhecessem as assessorias candidatas, e foi feito um processo democrático, a assessoria foi escolhida, e aí agora não se homologa, ou existe uma demora nessa homologação, sendo que já aconteceu a escolha no processo democrático, e esses acordos, muitas vezes, se já houvesse a consultoria técnica, as pessoas, os atingidos, eles teriam condição de discutir mais de igual para igual, no caso de um acordo, por exemplo, individual, ou acordos coletivos. Existe uma ausência muito grande de prestação de contas dos poderes públicos em Brumadinho, e acredito que nos outros municípios também, do que que já foi recolhido as multas ambientais, todos os recursos que foram recolhidos aos cofres públicos, e a destinação desses recursos, e não existe uma prestação de contas clara, visível, do que está acontecendo no pós-rompimento, porque uma coisa é você, o poder público, o governo do Estado, por exemplo, chegar lá e dizer assim, vamos fazer agora uma ponte sobre o Rio Paralpebra para desafogar o trânsito do município, ou vamos fazer o asfaltamento da estrada, isso já eram obras prometidas desde o governo anterior, já eram obras inclusive assinadas, o compromisso já estava assinado, isso não é coisa do pós-rompimento, isso não tem nada a ver com reparação, então, dá-se uma impressão de que os governos estão fazendo alguma coisa para a reparação, e na verdade isso já estava inclusive com receitas alocadas para essas obras. Tem que haver uma prestação de contas clara para a população desses recursos que estão sendo recolhidos e da destinação, separando o que é pós-rompimento do que é já um planejamento de governo antes do rompimento, antes do crime. outro apontamento, existe ainda esse controle que a empresa tem, por exemplo, de que ela é que define quem é atingido e a forma de como as pessoas foram atingidas. Existe, por exemplo, um impacto muito grande nos serviços públicos do município de Brumadinho, porque foram 200, mais de 270 pessoas atingidas diretamente com a vida, mortas, são em torno de 105 órfãos. E os serviços públicos, principalmente as áreas de saúde e educação, eles foram muito impactados por esse crime, causando situações que desde o rompimento quando a lama dividiu o município em dois, a sede do município e o interior, indo no sentido BR-040, em que os trabalhadores, eles duplicaram o tempo, o percurso de chegada aos seus locais de trabalho. Quem morava na sede e trabalhava no interior, se demorava uma hora, passou a demorar duas horas para chegar ao seu trabalho. Teve gente que tinha dois postos de trabalho, teve que abrir mão de um em função do deslocamento, porque não dava tempo. Da mesma forma, quem morava no interior tinha que chegar até a sede, esse deslocamento que foi resolvido pela construção da ponte, mas, até hoje, essas pessoas ficavam com esses danos. O aumento dos atendimentos na saúde, por exemplo, foram extremamente ampliados históricos de depressão, aumento de consumo de medicamentos contra a depressão, entre outras questões. Esses trabalhadores que têm contato mais direto nos locais da lama ou próximo do rio Paraupeba, não existe uma averiguação monitoramento de saúde desses trabalhadores, nem física, nem psíquica. São 21 escolas municipais, três estaduais e uma APAI, duas particulares. Todas as escolas, nós temos familiares, parentes e alunos com uma base de mais ou menos 105 órfãos que foram atingidos e que estão sofrendo a perda humana, entre outras questões. Os trabalhadores, por exemplo, que moram, que não moram em Brumadinho, mas que já trabalham em Brumadinho, que são efetivos em Brumadinho, que já trabalham em Brumadinho há 5, 10, 15 anos, que já tem Brumadinho como uma realidade de vida e de convivência. Essas pessoas, por exemplo, não estão sendo reconhecidas pela Vale. Eles fizeram o preenchimento de formulários colocando essa situação e sequer foram ouvidos pela empresa nos postos de atendimento. Esses trabalhadores, eles preencheram todos os formulários e solicitaram o reconhecimento como atingidos também, porque já são trabalhadores de Brumadinho há muito tempo e estão lidando diretamente com a situação de todos os atingidos. Eles também tinham amigos, conhecidos, colegas, companheiros de trabalho que morreram e eles sequer foram ouvidos pela empresa. Eles devem entrar com uma ação agora. Nós estamos colaborando com a organização desses trabalhadores eles devem entrar com as ações nos juizados de pequenas causas. Então, a gente precisa ter uma atenção e volto a frisar o monitoramento da saúde desses trabalhadores, porque não são poucas pessoas que perderam a vida, são 270 pessoas, imagina isso numa comunidade de uma cidade pequena, de pouco mais de 30, 35 mil habitantes. Não é à toa que é o crime, é o acidente de trabalho, segundo maior acidente de trabalho do Brasil. Então, nós não estamos falando de uma realidade normal. Com relação aos acordos que o Jusceli falou um pouquinho do que está sendo feito agora, um deles é o Aliança Brumadinho, percebe-se uma esperteza de algumas entidades, de algumas parcerias que estão sendo feitas sem que se consulte as pessoas envolvidas. Como que, por exemplo, eles fecham o acordo, assinam o acordo para introduzir numa escola pública estadual uma forma de gestão privada através do Pitágoras e Cróton, por exemplo, que estão levando, estão entrando dentro de uma escola pública e introduzindo, repassando, tentando influenciar ou fazer uma parceria que ninguém sabe de que forma que vai acontecer, o que que é. Nós perguntamos aos trabalhadores em educação das escolas públicas estaduais, eles sequer têm cópia do que foi assinado, do acordo que foi assinado pela Aliança Brumadinho e de como que vai acontecer essa parceria público-privada entre Coton e Pitágoras para passar, introduzir uma forma de gestão privada e de formação tanto da gestão da escola quanto dos alunos do ensino médio que é da iniciativa privada não é da iniciativa pública não é do poder público então percebe-se uma esperteza aí se aproveitando de um momento de crise um momento que deveria ser ampliada essa discussão eles simplesmente fecham acordos e não existe participação nenhuma da comunidade e da comunidade escolar isso entre outras coisas parceiros antigos parceiros da própria Vale Coca-Cola Ambev então isso está sendo feito aleatoriamente a participação das comunidades atingidas acesso a informação nós não temos informações adequadas e acesso às informações do que vem acontecendo nos bastidores as informações que nos chegam de forma truncada de forma não oficial não efetiva não pelo poder público é de que a Vale ela está comprando os terrenos na área atingida e nos territórios no entorno dos territórios atingidos mas como o crime nem foi elucidado e a Vale ela já faz compras de terrenos no entorno da região atingida pelo crime criando multiplicando o seu poder de controle do processo porque quando você cobra terrenos numa cidade que é do tamanho de Brumadinho ou com a população que Brumadinho tem evidentemente você triplica o poder de persuasão o poder de dominação dessa empresa algumas questões que as pessoas questionam muito é que houve um prejuízo houve uma perda do poder de compra e venda de todas as propriedades dos municípios atingidos principalmente em Brumadinho que tinha um valor de compra e venda alto no mercado e que em função do crime agora existe um prejuízo do valor de compra e venda de propriedades as pessoas perguntam muito isso e a gente não sabe responder o que vai ser feito com relação a isso uma situação que eu considero da mais grave e que não pode ser resolvida de qualquer forma ou como foi resolvida em outras situações como o caso de Mariana os corpos não encontrados que foram triturados pelas toneladas toneladas de rejeito essas famílias essas 22 famílias elas estão sendo triplamente punidas triplamente o sofrimento delas é triplo primeiro pela perda dos familiares pela perda das vidas humanas segundo pela espera já são mais de seis meses de espera de notícias e por fim o fato de não encontrar e não conseguir identificar os corpos dessas famílias ele não pode ser relegado a uma a uma briga individual daquela família daquelas pessoas isso é isso seria muito injusto e desumano vou usar uma fala de uma pessoa que teve uma perda de seis pessoas na família eles estão esperando primeiro no primeiro momento eles esperam notícias de que as pessoas foram encontradas vivas e que foram resgatadas segundo momento eles esperavam notícias dos hospitais para que talvez essas pessoas tivessem feridas mas foram socorridas terceiro momento eles começaram a esperar notícias do IML notícias de que o corpo havia sido encontrado havia sido identificado e agora por fim eles esperam né um fiozinho de luz de que encontraram um pedacinho sequer daquele familiar daquela pessoa e que esse pedacinho seja identificado para que eles não tenham que o resto das suas vidas né aí por anos afio brigar judicialmente para reconhecer que aquela pessoa estava ali presente no momento do crime então isso é desumano a CPI tem que dar uma 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 destinação mais humana para esses corpos que não foram encontrados nós não podemos permitir que essas famílias elas continuem sofrendo né mais e triplamente é estou terminando é eu diria que só fazer alguns raciocínios nós precisamos entender e aí é uma fala da Defensoria Pública do Estado que coloca que acho que as análises né que são feitas pela empresa pelas técnicas né pelos escritórios de advocacia e pela própria Defensoria e pelo MP é a gente tem uma tendência a analisar muito a perda humana e a perda financeira né imediatamente no primeiro momento a gente entende e visualiza que as pessoas que perderam as pessoas que foram atingidas nesse processo são as pessoas que perderam familiares que perderam vida humana ou que perderam financeiramente né que perderam o seu processo de produção só que não é tão simplista assim é claro evidente que essas pessoas o prejuízo delas foi muito maior né elas foram atingidas de forma vital mas todo esse crime e os impactos gerados por esse crime eles são muitíssimo mais amplos e por isso a necessidade da consultoria técnica que possa com engenheiros contadores sociólogos ambientalistas a gente nós atingidos pessoas envolvidas ali na situação no território do crime a gente possa entender analisar e fazer propostas né de que pra que esse dano seja reparado é não é só a vida não é só o meio de produção é o modo de vida é o convívio as comunidades como elas são organizadas as relações pessoais as relações com os espaços que essas pessoas escolheram onde morar onde viver onde se relacionar não é só dinheiro né não é só a vida humana é pra além disso as vidas as perdas humanas elas são irreparáveis a empresa o poder público a defensoria o ministério público eles vão conseguir fazer com que nesse processo todo o crime seja minimamente reparado as vidas humanas as vidas perdidas elas nunca vão ser reparadas nunca agora pra além disso existia ali uma comunidade uma relação afetiva entre as pessoas nos espaços que as pessoas frequentavam isso talvez também nunca seja reparado a contento então a empresa o poder público precisa respeitar todas essas pessoas e ouvir não é possível fazer acordos fazer um processo de reparação que seja humano sem que essas pessoas sejam ouvidas elas precisam ser ouvidas o tempo todo em todo o processo e aí é esse apelo que a gente faz pra CPI e pro poder público que ouçam todos os atingidos a todo momento termino a minha fala dizendo que Brumadinho eu estou aqui representando Brumadinho mas tem os outros municípios também Brumadinho exige justiça e reparação e essa justiça e essa reparação ela tem que ser ampla ela não pode ser minimizada porque foram mais de 270 pessoas 105 órfãos em média e a nossa vida ela foi toda alterada consideravelmente em Brumadinho e nos outros municípios também muito obrigada agradecendo a senhora Lilian Paraguai representante do movimento articulação somos todos atingidos nós vamos passar a palavra ao deputado André que então deputada Beatriz também já está inscrita para poder trazer as suas manifestações e já obviamente em seguida já entrarem nessa fase de debate fiquem à vontade também se quiserem debater entre os convidados se quiserem fazer alguma pergunta aos deputados deputado André aqui então para começar bom dia a todas bom dia a todos deputada Beatriz deputado e presidente Gustavo Bartô deputado sargento Rodrigues convidados e convidadas público que acompanha primeiro presidente eu queria deixar claro que essa é uma audiência da CPI tão importante quanto outras que já realizamos amanhã teremos uma outra de avaliação do processo de Mariana desde o início quando nós nos reunimos foi uma opinião unânime entre deputada e deputados é lógico que o objetivo central de uma CPI nesse caso é a investigação do fato causas e também responsabilidades fazer as recomendações mas desde o início nós colocamos que é importante que a gente deixe no relatório final e como relator eu fui um dos defensores dessa tese que nós deixemos também diretrizes e recomendações no campo da reparação muitas vezes quando ocorrem episódios como este passado um período as pessoas que são mais atingidas as famílias a comunidade elas são esquecidas e aí vem outra tragédia criminosa e muitas vezes até compromissos assumidos anteriormente não são efetivados então é muito importante é óbvio é vasto eu vou falar um pouco essa discussão esse debate nós não vamos resolvê-lo num prazo de uma CPI e isso me faz tanto para isso deputada Beatriz quanto para as questões de recomendações no campo de responsabilidades esse final de semana eu dediquei uma parte do tempo estudando o regimento interno da Assembleia porque eu quero deixar também no relatório presidente um modelo de acompanhamento das recomendações da CPI é muito comum no Brasil aquela ideia de que CPI acaba em pizza CPI muitas recomendações não são da alçada da Assembleia o Juscelino falou uma que é que é por exemplo agilizar a tramitação e ou apresentar o projeto para a questão dos atingidos outras não outras vão depender do Ministério Público do Judiciário do MPT da própria Vale Prefeitura de Governo de Minas da legislação Federal a Assembleia até se antecipou e aprovou a legislação das barragens em fevereiro isso foi uma discussão que fizemos nós não queríamos esperar a CPI para aprovar não vamos primeiro fazer a lei e depois a gente implementa e começa a CPI mas eu considero fundamental e todas as falas aqui principalmente daqueles que estão de perto na negociação desses acordos é fundamental que a gente tenha mecanismos de acompanhamento das recomendações mecanismos permanentes a Assembleia já tem mecanismos da participação da sociedade civil em seminários ciclos de debates a CPI não tem então eu fiz um estudo do regimento eu vou fazer uma proposta discutir antes óbvio de apresentar aqui com os deputados e deputadas porque nós temos e não é um acompanhamento institucional simplesmente da Assembleia é um acompanhamento principalmente daquelas famílias atingidas das comunidades atingidas porque a nossa responsabilidade é muito grande e a Lilian terminou falando que eu iria começar não tem como discutir reparação sem lembrar sempre que nós temos 22 corpos não encontrados eu acho que esse é um ponto a gente não pode esquecer isso não pode ser uma coisa corriqueira nós também não podemos esquecer que vida humana é irreparável aí pode ser um milhão dez milhões vinte vida humana quem tem filho pai mãe irmão amigo sabe que quando você perde nada traz de volta para o convívio e a dor é profunda inestimável então essa discussão é do ponto de vista humano é insubstituível nós temos que ter essa sensibilidade até na no tratamento no respeito e na compreensão é das pessoas que elas estão vivendo agora do ponto de vista de modelo de reparação a situação é muito é desafiadora né eu tenho alguma experiência que eu sou nesse caso eu sou militante da área né da assistência social nas outras audiências né como eu não sou geólogo engenheiro de minas né eu tive que me estudar um pouquinho mais na questão social eu tenho uma relativa experiência profissional primeiro nós temos uma questão de construção de modelo acho que é um consenso que a Vale não pode coordenar um processo de reparação onde ela é responsável pelo evento pelo crime pelo que for né a gente aqui chama de tragédia criminosa então isso está claro a tentativa da fundação que nós vamos avaliar amanhã a fundação renova tem um sistema de governança complexo moroso é onde atividades meio às vezes consomem mais do que as atividades fim é e onde o Jusceli mencionou há um poder grande via conselho curador das instituições econômicas então tem também pontos interessantes do ponto de vista de assessoramento de construção coletiva mas é é um modelo que a gente amanhã nós vamos aprofundá-lo mas me parece não é adequado nós temos uma construção federativa frágil complexa também com capacidades institucionais diferentes não vou falar específico de Brumadinho de Mário Campos de Sarzeiro mas eu vou falar dos municípios em geral você tem município com maior capacidade institucional município com menor capacidade então simplesmente colocar o recurso no município é alguns tem maior controle social outros tem menor controle social então isso também é complexo você tem intervenções que extrapolam municípios são micro regionais ou por bacia e aí depende muito do governo o estado assumir um papel de coordenação muitas vezes o estado não desenvolve ação direta então nós temos aí também dificuldade então esse modelo é um modelo que nós vamos ter que é desafiador não é simples nós sabemos o que não devemos fazer uma outra polêmica e não é polêmica para mim são convergentes mas aqui o debate ficou claro nós temos que combinar o individual com o coletivo eles não podem ser antagônicos então você tem uma dimensão individual tem uma dimensão trabalhista e tem uma dimensão coletiva você tem repercussão temporal diferenciada isso eu também queria chamar atenção às vezes você mensura um impacto a ser reparado hoje e daqui a 10 anos você descobre um outro impacto que a gente não identificou lá atrás e vamos usar um termo aqui no campo econômico do termo se houver uma equitação integral um zero a zero lá na frente por isso que a cláusula da questão coletiva é importante ou seja conquistas coletivas não tem que ser complementadas não podem serem desconsideradas em função de um acordo individual mas essa é uma discussão também importante aí a Lília falou Jusceli no caso das assessorias é exatamente para ajudar as pessoas a construir a dimensão de impactos posteriores porque ali na carência afetiva no quase que desabrigamento no sentido amplo as pessoas são submetidas a um acordo e aí o prazo é três dias numa decisão sete dias numa revisão mas daqui a um ano dois anos você pode ter uma outra outra leitura outra consequência aqui foi mostrado o exemplo da saúde Mariana tem estudos disso eu poderia falar aqui da saúde mental as pessoas podem desenvolver traumas situações lá na frente são situações que inclusive o luto revela muito isso na vida de cada um de nós quantas vezes nós passamos um luto assim muito contido e as repercussões psicológicas de uma perda profunda ainda imagino uma tragédia como essa lá na frente a questão do território o conceito de atingido é outra discussão porque é isso que o Jocely falou às vezes a consequência é não é ali do lado no córrego do feijão é lá em Três Marias às vezes é na política pública global no caso de Mariana foi numa bacia toda nós temos o Paraupeba então aqui nós não estamos nem discutindo a questão ambiental e o objetivo da CPI foi o foco social nesse caso mas só para não passar desapercebido nós temos a discussão do abastecimento de água de BH e região metropolitana sob risco isso a CPI da Câmara de BH tem inclusive pela sua atribuição própria julgado luz nisso a questão da doutora que foi feita pelo governo anterior era uma questão emergencial agora tem que ter outra alternativa o risco de desapercebido esse é mensurável agora você tem um que você mensura muito depois é com pesquisa e você tem a questão do monitoramento que é exatamente isso aquilo que efetivamente está sendo cumprido não está sendo cumprido e se está se ou não atingindo os objetivos então presidente esse é um tema vasto então acho que na CPI a gente tem a obrigação de colocar alguns pontos um pouco tentei fazer aqui um brevíssimo limitado pelo tempo resumo de desafios mas eu estou falando isso até antes de entrar em perguntas específicas porque é um tema que não pode passar desapercebido tão importante quanto a punição a identificação dos responsáveis é a preocupação com as famílias e as comunidades entrando na questão mais específica até a assessoria da CPI eu sempre elogio aqui o trabalho nosso é coletivo dos deputados e deputadas e também com o corpo técnico dos mandatos e da assembleia legislativa ela preparou aqui eu vou até fazer uma sugestão tem mais de 20 itens relacionados ao termo de compromisso alguns até talvez de uma incorreção material uma ou outra e outras de esclarecimento mas são esclarecimentos secundários para o nosso debate para mim monopolizar também porque senão ficaríamos discutindo basicamente e nós temos aqui outros convidados e convidadas então essas questões mais técnicas eu vou pedir assessoria para transformar em requerimento vou pedir a gente aprova no outro eu vou pedir celeridade na resposta até se algo que surgir para efeito do meu relatório que apresentarei para os deputados mas para não tomar muito tempo são itens tem um lá mesmo que fala do esse é interessante esse já vou até adiantar do pensionamento previsto no item 15.7 por dano a saúde mental e emocional faz menção a um item 15.2 com relação a irmão a valor de pago por irmão então essa por exemplo é uma dúvida até mais técnica se não seria o item depois o 15.3 então tem então tem questões dessa natureza mas eu selecionei aqui pelo menos duas questões para cada convidado tem um item aqui esse já chamou atenção nossa desde o início que é o item 2.16 que diz o seguinte as indenizações referentes a terreno e edificações pressupõem a transferência do direito sobre o bem a avale quando transferível eu queria ouvir tanto da defensoria no caso a defensoria qual qual que é esse pressuposto o que que seria quando transferível o que que seria transferível o que que não seria e com relação a avalia o Marcelo Klein foi entregue aqui para nós uma solicitação inclusive que apurássemos sobre o interesse minerário da avalia em áreas passíveis de serem incorporadas e que estão sendo objeto do território dessas indenizações isso poderia olhar pelo aspecto econômico porque se for pelo aspecto econômico você deveria agregar nessa indenização o aspecto do valor que as eventuais jazidas inclusive nós pedimos a agência nacional de mineração acesso porque estão sob ou estariam sob sigilo o pedido referente a estas direitos de exploração minerária eu poderia pegar pelo aspecto econômico eu não vou pegar pelo aspecto econômico isso seria um tapa na cara da sociedade e da comunidade Brumadinho que exatamente naquele naquele trecho naquele território onde 270 pessoas morreram com o risco de pessoas infelizmente a gente não tem a garantia 100% de serem encontradas a reutilização com o potencial minerário daquele entorno eu acho que seria simbolicamente e sobre todos os aspectos acho que um atentado contra as famílias que perderam as suas vidas aos trabalhadores imagine trabalhadores então eu queria mais saber depois na hora a informação porque essa informação chegou a CPI nós fizemos um requerimento à Agência Nacional de Mineração e esse item aqui me chamou a atenção um outro item que eu considero também importante aí já no caso para a defensoria é sobre a questão da mesa de conciliação o que eu percebi lendo o termo o termo de compromisso tem muitos vários itens é muito pormenorizado alguns tem critérios muito objetivos tantos hectares tantos valor de mercado está claro outros você tem uma valoração onde a própria vale sugere o que eu achei estranho então tem item que a vale sugere e outros ficam sem essa objetividade então eu queria saber exatamente a dinâmica desse arbítrio como que será tem hora que fala assim em casos peculiares no caso inclusive o José Lach mencionou Pronaf cheque especial casos peculiares serão analisados então eu queria saber como que funciona e saber se já teve alguma reunião se isso é coletivo se é individual é por tipo de indenização todo mundo que adere ao acordo participa desse monitoramento isso eu confesso que não e uma última questão no caso para a defensoria no item 15.13 diz o seguinte os atingidos contemplados no programa de indenização fará jus a indenização no valor estabelecido em ação coletiva eu não entendi qual que seria porque no caso do MPT depois eu tenho a pergunta está claro tem 400 400 milhões para a questão coletiva eu não entendi o que seria esse programa de indenização e que valor que seria esse qual ação no caso do MPT eu separei aqui duas questões também que é o seguinte a primeira se aquela cláusula dos três anos aquela cláusula dos três anos de garantia para a manutenção de quem trabalha no complexo se vale só para trabalhador vale direto ou se vale também para trabalhador terceirizado é uma pergunta a outra essa relação da indenização que consta do termo de compromisso da defensoria com a do MPT se elas são excludentes complementares é lógico que no MPT é para trabalhador mas no caso de um trabalhador ou do familiar no caso que faz o acordo na defensoria tem direito também ao trabalhista se excluem se compensam os valores é uma outra pergunta que eu teria e se já tem alguma sinalização se está incipiente eu queria que você pudesse Geraldo abordar um pouco mais qual vai ser o formato dessa questão da destinação dos 400 milhões para a ação coletiva Mabe e a Lilian somos atingidos em Brumadinho aí são duas perguntas assim também bem objetivas no caso principalmente do Mabe é um pouco avaliação de Mariana o que que você repetiria e o que que você abominaria que aconteceu e a outra pergunta já avançando diante daqueles desafios que eu coloquei lá atrás qual seria um modelo adequado na opinião de vocês de de governança porque eu sei que o Estado está pensando no modelo de governança baseado em outras experiências porque aí implica utilização de recursos que é recurso inclusive recurso de multa recurso de poder público essa é a discussão quem tem quem utiliza esse recurso qual o modelo de controle social a ideia como compatibilizar ação coletiva resposta ágil individual também controle social nós temos que conjugar muitas coisas eu fico com receio de uma se contrapor a outra como argumento não se adota isso porque é rápido não adota rápido demais prejudica você colocou bem as questões de consequências que isso pode levar inclusive no poderio da Vale então eu queria ouvir da Lília e de Jocely e por fim no caso da Vale essa pergunta tá Marcelo da questão dessa existe essa possibilidade porque eu já ouvi do Estado a ideia do a ideia do Estado por exemplo era utilizar todo aquele para fazer outra coisa era uma aquela área toda inundada ali tem que ter uma destinação discutida a meu ver com as com as pessoas que perderam seus entes ali acho que é o mínimo que pode ter de dignidade imagina transformar aquilo é quase que um sobrelucro um negócio terrível e a outra coisa qual a avaliação Marcelo que vocês tem do processo Mariana mesma pergunta que eu fiz para o Mab eu sei que depois de Fundão a própria valia institucionalmente começou a tomar medidas e agora depois de Brumadinho tomar medidas do ponto de vista de uma ação de um locus na empresa específico para esse tipo de reparação vocês estão usando parâmetros empresas fundações ONGs o que for em que vocês estão repetindo a mesma pergunta vocês tem alguma avaliação do que não deva fazer o que deva fazer diferente eu queria ouvir também porque esse assunto para nós é muito importante no mais deputado sargento presidente exercício são essas as minhas considerações no decorrer se alguma ficar aqui achar pertinente eu complemento agradecemos ilustre deputado André Quintão pela ordem de inscrição seria este parlamentar também que faria as perguntas logo após vossa excelência enquanto relator eu observei aqui as falas atentamente e pontuamos algumas questões aqui primeiro eu queria destacar aqui o trabalho elaborado pela defensoria pública tivemos o zelo de fazer uma leitura atenta do termo de compromisso firmado pelos membros da defensoria pública do estado de minas gerais e obviamente eu ouvi aqui o nosso procurador do trabalho dizer que nenhum acordo é algo ideal mas o mais eu diria o possível pelo menos até o presente momento é bom destacar que o acordo elaborado pela defensoria pública ele em momento algum ele impede qualquer ação individual ou coletiva porque há um pressuposto constitucional que nenhuma lesão ou ameaça deixará de ser apreciada pelo poder judiciário e isso é cláusula pétrea então qualquer cidadão que em determinado momento entender que o acordo feito pela defensoria pública não tenha atingido o conjunto satisfatório daquilo que deveria ser reparado e aqui nós estamos falando no nível de reparação ele poderá a qualquer momento pleitear esse direito junto ao poder judiciário cláusula pétrea da construção que nós chamamos de princípio da inafastabilidade então é bom deixar claro por outro lado deputado André Quintão que nós ressaltamos o empenho da defensoria pública é exatamente pelo exemplo da barragem fundão onde ali pessoas até hoje não foram devidamente indenizadas a Vale é uma empresa criminosa reincidente reincidente é bom deixar isso claro e como iniciou aqui a defensoria pública eu também farei inicialmente pela defensoria pública se em algum momento a ação da defensoria pública trouxe qualquer prejuízo para alguma parte ali envolvida eu acredito no princípio da boa fé até porque nós estamos mexendo com a defensoria pública e é ela que cuida da parte hipossuficiente ou seja da parte mais fraca daqueles que realmente não tem como contratar um advogado como a Vale vem aqui tutelando tudo e a todos a Vale vem fazendo isso constantemente e é uma das questões senhor presidente que a gente vem constatado temos constatado aqui cotidianamente a comissão parlamentar de enquete da assembleia já ouviu mais de 110 pessoas 110 pessoas e nós não temos a nossa preocupação não é de fazer nenhuma audiência pública de forma assodada a nossa preocupação tem sido ouvir com muita tranquilidade com muita perspicácia e com muita insistência para extrair o máximo as informações possíveis obviamente documentos que nos possam nortear no trabalho que a comissão parlamentar de enquete vem desenvolvendo então nesse sentido eu quero aqui parabenizar a defensoria público pelo trabalho que vem sendo feito e obviamente a grande preocupação cerne da preocupação da defensoria pública ao meu ver pelo menos é a leitura que eu fiz foi exatamente a preocupação de conseguir que essa reparação chegasse num tempo mais ágil porque não adianta dizer que justiça justiça quando ela tarda ela não é justiça até porque até os princípios basilares da constituição prevê uma justiça que seja mais ágil pelo menos ao que prevê e uma resposta mais ágil então o intuito o verdadeiro intuito da defensoria pública e obviamente acima de tudo agindo sobre as premissas da boa-fé foi fazer com que o atingido a pessoa a vítima de todo esse processo criminoso da Vale tivesse algum tipo de reparação o mais breve possível obviamente se cercando do cuidado de fazer a questão de discutir valores dessa proporção do dano seja material o lucro cessante que foi aqui muito bem lembrado e tentando atingir o máximo de pessoas da família atingida ou daqueles que de alguma forma direta ou indiretamente foi atingido pelo menos é o que eu é a leitura que eu fiz do termo de compromisso se a forma que foi conduzido os termos do compromisso ela não ela não foi democrática e participativa com as partes legítimas que envolvidas no processo porque nós temos que uma coisa é uma uma ação que é desenvolvida por uma determinada entidade ou pessoa de forma individual que não seja parte diretamente envolvida ou interessada ou atingida no processo se isso não foi possível naquele momento a própria defensoria está nesse momento tendo a oportunidade de corrigir e contornar rumos que ela tenha porventura não tenha eu diria conseguido encampar a todos é necessário sim que aqueles que estejam envolvidos diretamente tenham legitimidade para também se manifestar porque senão a gente fica num processo também infindável se você for também partir do pressuposto que você vai ouvir ah vamos democratizar o mais possível e aí você começa a ouvir e chamar para dentro da discussão pessoas que não tem absolutamente nada a ver com o processo não é parte legítima não tem legitimidade que não tem nada a ver no processo isso ficaria a mesma coisa redundaria no mesmo processo infindável do poder judiciário lá no processo no poder judiciário eu vejo a todo momento que a preocupação da defensoria pública enquanto instituição foi tentar fazer com que a reparação fosse efetivamente chegasse lá a pessoa atingida num prazo o mais curto possível para que ela pudesse ser de certa forma ela disse olha tá bom eu fui atingido a Vale vocês todos entendem que ela é as suas ações é reincidente e criminosa mas até o presente momento nós estamos aqui sem eira e sem beira e atados e sem poder ter um advogado que realmente é preciso ter hora que as nossas falas os nossos encaminhamentos também tenham efetividade eu quero aqui nesse primeiro momento presidente enaltecer o trabalho e se porventura as críticas aqui levadas aos defensores e a defensora aqui presente representando a defensoria pública não foram de certa forma que foram feitas não chegaram não foram contempladas que a defensoria procure chamar essas entidades essas pessoas que estão na luta que estão no processo que realmente estão trabalhando conosco inclusive nesse processo não só como testemunhas alertando trazendo informações porque são pessoas sérias que estão aqui as pessoas que estão aqui neste momento são pessoas sérias e que realmente querem um resultado efetivo então feito isso presidente eu queria nós acompanhamos aqui uma matéria publicada pelo jornal Estado de Minas no dia 30 de abril de 2019 com o senhor Marcelo Klein esse e aqui ele diz o seguinte a diretoria obviamente não vou fazer a leitura toda da matéria mas diz o seguinte a diretoria conta com representantes de todas as áreas funcionais da Vale dedicadas exclusivamente a missão de reparação uma das gerências mais estratégicas é a de reparação social que cuida do atendimento integral atingido suprindo moradias indenizações e apoio psicossocial eu queria dizer que a realidade está muito distante do que essa matéria traduz aqui o senhor Marcelo essa parte eu quero reafirmar aqui as palavras do Jocely no sentido que nós percebemos nós percebemos claramente a estratégia da Vale de tutelar por isso que a defensoria pública tem que estar muito atenta a este processo porque as estratégias as formas não é só a forma criminosa eu comungo plenamente com a sua fala o criminoso não pode ter acesso ao local de crime resguardar o local de crime e ainda ter acesso às pessoas em que eles causaram danos irreparáveis irreparáveis apoio psicossocial o que a gente viu aqui em audiências a última vez que nós convocamos aqui cinco testemunhas foi o disparate da Vale mandar aqui um advogado sem mesmo que os funcionários dela tivessem solicitado pelo contrário e aí coube a este deputado desmascarar essa farsa durante o interrogatório e eu tive que perguntar a testemunha o senhor contratou esse advogado não o senhor teve contato com esse advogado o senhor fez qualquer tratativa com ele não então como é que esse advogado está aqui a Vale que mandou aí passamos a palavra para o advogado responder não a Vale me mandou a Vale mandou sem que o advogado tivesse qualquer tratativa e qualquer iniciativa por parte das testemunhas de uma comissão parlamentar de inquérito então Jocely nesse aspecto as falas do senhor é absolutamente sérias corretas e nós temos essa preocupação deputada Beatriz Serqueira deputada André Quintão eu deputado Gustavo que são os quatro deputados que mais participam efetivamente aqui dessa CPI o que nós assistimos da tentativa da Vale de tutelar as pessoas quando o senhor lembra aqui do cadastro concordo plenamente com as falas do senhor e é para isso que a defensoria pública tem que estar atenta será que algum processo que ela está encaminhando lá em algum acordo não está tentando lá na frente obter mais lucro mais vantagem é nesse sentido que a defensoria que domina o direito que domina o direito especialmente o direito civil no campo da reparação tem que estar atento para fazer as amarras bem feitas para que lá na frente na Vale não vem falar não isso aqui eu já fiz esse acordo aqui não tenho o que mais discutir obviamente que eu já trouxe aqui na minha fala inicial que não é possível afastar a possibilidade de uma ação judicial pelo próprio princípio que é um princípio que é a cláusula perto mas apoio psicossocial apoio mandando um advogado aqui o advogado para ficar do lado para ficar ouvindo quais foram para trazer um relatório encaminhar para o jurídico olha eles disseram isso aqui olha pegaram mais nesse ponto colou o advogado aqui no cantinho aqui o advogado se não é a nossa perspicácia e até o meu a minha vivência enquanto policial e também a minha formação jurídica ele tinha ficado aqui tutelado o tempo todo sem sequer houvesse o pedido da parte para que ele pudesse ser auxiliado pelo advogado então assim isso é algo inadmissível isso é algo chega a ser uma violência e um desrespeito para a compra para a comissão parlamentar de inquérito a audácia o atrevimento da Vale em fazer isso dentro do poder da sede do poder legislativo com uma comissão parlamentar de inquérito que tem poderes de autoridades judiciais que poderia inclusive em determinadas situações ou circunstâncias até prender em flagrante dependendo do comportamento que a pessoa tiver numa comissão parlamentar como eu já o fiz várias vezes porque essa é a quinta comissão parlamentar de inquérito que eu participo e que sou autor inclusive então essa preocupação a defensoria pública tem que estar muito atenta muito atenta aqui um pouco mais adiante tem um trecho da fala de uma resposta dada para o senhor Marcelo Klein são várias frentes de atuação então sim essa é a pergunta do jornalista e responde ele sim estamos aproveitando os aprendizados da reparação para melhorar nossos processos e políticas internas nós perguntamos sempre o que é fazer uma boa reparação a resposta começa por uma escuta atenta e empática aos atingidos e continua à medida em que cada atingido permita que nós estejamos lá dele olha como é que vai permitir isso o Marcelo permitir de que jeito com a Vale com toda essa estrutura com todo esse esse nós tivemos aqui escritórios que uma consulta jurídica é 50 mil reais escritórios estiveram aqui mas representando a Vale escritórios contratados e pagos pela Vale que uma consulta jurídica que eu conheço é 50 mil reais uma consulta não disse a defesa não disse assumir a defesa de fato e de direito e a Vale contratando advogados caríssimos para acompanhar aqui os seus profissionais aqueles estratégicos os estratégicos aqueles que a Vale tinha interesse porque muitos deles muitos deles poderiam trazer informações aqui extraordinárias mas não fizeram porque receberam uma conversa de pé do ouvido foram chamados lá pela direção da Vale olha não faça assim não faça aquilo uma recomendação outra dali né eu 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 sem avaliação minha né quantas promessas não foram feitas para essas pessoas de promoções de salário para que elas não viessem aqui e abrisse o verbo então eu quero dizer ao senhor senhor Marcelo que por mais que a matéria obviamente o jornalista cumpriu fielmente o papel dele agora nós não acreditamos em tudo que está aqui não porque a reparação e o apoio psicossocial apoio psicossocial nós ouvimos aqui pessoas aqui que chegaram aqui e entraram em pranto que não conseguiram sequer falar e lembrar das mortes nós tivemos a Vale foi responsável pelo assassinato de cadeirante que enganou os seus profissionais que enganou os seus empregados dizendo olha esse pai BM aqui conforme testemunhas vieram aqui disseram que estão nas notas taquigrafo estão em vídeo e áudio esse pai BM aqui é só para constar é proforme for fazer a evacuação como é que um cadeirante sai se a lama atingiria no máximo 60 segundos a área chamada downbreak a área de inundação 60 segundos como é que um cadeirante sai a Vale é uma empresa assassina sua Marcela eu não tenho dúvida nenhuma disso e o pior ela é reincidente ela é assassina e reincidente e infelizmente o poder judiciário em algumas decisões tem contribuído tem contribuído quando ou não permitiu ou como autorizou a não o não comparecimento de algumas pessoas mas isso não vai mudar não Jocely não vai mudar não nós temos a convicção nós temos o o convencimento já muito bem delineado formatado da responsabilidade criminal civil ambiental trabalhista que a Vale tem e o pior de tudo isso deputada Beatriz Serqueira é incalculável por mais que nós tenhamos por mais que a defensoria pública faz por mais que o ministério público federal do trabalho da polícia federal do ministério público da câmara dos deputados do senado por mais que façamos investigação por mais punição que ela receba ainda está longe de alcançar na totalidade os estragos que a Vale fez na vida de milhares de pessoas e por que milhares porque quando você tem uma morte de uma pessoa na família você por por consequência você arrebentou com a família inteira e a Vale é reincidente a Vale é reincidente o senhor Fábio Schwarzman o senhor Peter Popinga o senhor Silmar Silva Lúcio Cavalli Cristina Malheiros Renzo Albiere Alexandre Campanha Arthur Ribeiro Rodrigo Melo essa turma toda tinha que estar na cadeia já infelizmente o poder judiciário não tem ajudado essa turma tinha que estar atrás das grades presa porque é assassinada 272 pessoas e está todo mundo circulando livremente então a Vale não vem aqui pousar de bonzinha viu Jocely a nossa posição é diferente o trabalho da defensoria é um trabalho de altíssima relevância do Ministério Público do trabalho de altíssima relevância mas a Vale não engana os integrantes dessa comissão parlamentar de queda e por mais que os senhores façam de fato e de direito estão fazendo pouco muito pouco diante do estrago que a Vale causou nessas pessoas se nós fossemos computar e tivéssemos tempo suficiente para computar na ponta do lápis tudo todos os estragos essa turma tinha que apodrecer na cadeia apodrecer isso era no mínimo não vou falar não vou fazer a defesa da pena de morte que como operador do direito o país não está preparado para tal pena nós não temos os instrumentos nem a estrutura legal para isso até porque não deveria não daria condição de uma reparação pós execução mas uma prisão perpétua para essas pessoas é a pena ideal sem prejuízo para as reparações ambientais para as reparações cíveis sejam elas de todas as formas olha os estragos causados nas instituições públicas nós visitamos a polícia civil quantas diligências foram feitas com as viaturas da polícia civil arrebentou tudo a Vale impactou com a sua ação criminosa o instituto médio legal instituto de criminalística impactou e nós temos que ficar aqui pedindo oh Vale pelo amor de Deus compra esse equipamento oh Vale a viatura acabou quebrou as viaturas todas da polícia civil oh Vale o bombeiro está lá até hoje olha o que o senhor fez aí olha quantas horas trabalhadas e bombeiros inclusive se submetendo a contaminação também Jocely bombeiros se submetendo a contaminação por quê? porque o contato com esses metais pesados obviamente em determinado momento acaba por contaminar então presidente eu quero finalizar a minha fala dizendo o seguinte tudo que o senhor que está à frente dessa diretoria eu vi aqui a matéria tentando buscar um pouquinho mais de informação a pessoa do senhor o senhor tem me parece que está há 27 anos na empresa dos 51 anos de vida 27 foram passados na empresa pelo menos é o que está na matéria não sei se isso realmente representa e eu digo para o senhor o seguinte é o que eu disse aqui para o senhor Peter Popinga porque eu tive questão de sentar naquela posição ali de estar a defensoria porque sequer ele tinha coragem de olhar para as vítimas dos familiares que estavam ali porque nós temos ainda 22 famílias inclusive a iniciativa primeira foi da própria deputada Beatriz Serqueira sentar ali para ver se o cidadão pudesse olhar pelo menos para o rosto para as vítimas para os familiares que estavam aqui aguardando então eu quero dizer para o senhor o seguinte quando o senhor cruzar a porta da casa do senhor certamente o senhor tem família o senhor lembra disso lembra que a Vale é reincidente e assassina eu tenho filhos eu sei o que é perder um ente querido eu não queria isso para o meu filho como nós tivemos aqui a Andressa que perdeu o filho com 26 anos de idade como tivemos aqui a dona Juliana se eu não estou equivocado com seis entes da família a Vale bem lembrada aqui na primeira frase do Jocely o lucro acima de tudo de todos o resto o resto que se dane o resto nós calculamos então eu queria deixar claro para os senhores defensores e a defensor não achem que a Vale está aqui posando de boa né de boa fé que está não não é essa não é o que nós extraímos depois de ouvir mais de 110 pessoas nessa comissão parlamentar de inquérito não sem dizer Jocely mais uma vez você acertou dos tentáculos os tentáculos em todos os poderes e esferas de governo municipal estadual e federal a turma do Copan você ouvi um funcionário da agência nacional de mineração dizer que foi embora para casa esse dia da votação da licença ah porque nós não temos funcionário então faz de qualquer jeito da Vale tutelar e a Vale mandar para os membros do Copan para esclarecer dúvida sobre aquilo que o Copan ia aprovar no cessamento por isso que a Teca sofria tanto por isso que a Maria Tereza sofria tanto sozinha perguntei aqui o engenheiro do CREA um senhor de cabelo grisalho olha como é que o senhor votou conforme a orientação o engenheiro do CREA representando o CREA sentado ali no conselho que é uma das missões nossas aqui ao final da CPI e é de apresentar legislação compatível que não passe que não permita o conjunto da sociedade ter conselheiros incompetentes irresponsáveis como a gente viu votar nunca que a Vale perdeu uma votação nesse COPAN todas aí você perguntava para o membro do COPAN assim como é que você votou eu votei conforme a SUPRE e a SUPRE ah não eu votei conforme o a nota técnica quem mandou a nota técnica a Vale então senhor Marcelo só queria dizer isso para o senhor aqui presente por mais que a Vale se manifeste ou se ela tenta passar para a imprensa que ela é boazinha que ela é isso que é aquilo a esse deputado e eu tenho certeza que a maioria dos membros dessa comissão parlamentar de queda ela não convence que ela é boazinha não primeiro que ela é assassina e reincidente ela matou 19 pessoas lá em fundão em 2015 em novembro de 2015 e isso o senhor não não sabe ou talvez obviamente não vai falar nunca né porque pessoas com cargos bem abaixo do senhor não tiveram coragem de falar porque foram tutelados pela Vale desde 2017 a Vale sabia que a barragem B1 da mina Corrego do Feijão passava por seríssimos problemas de segurança de estabilidade nós temos aqui uma ordem cronológica de todos esses fatos a Vale sabia até o dia 11 de junho de 2018 quando aconteceu o fraturamento hidral que desceu todo mundo para a barragem uma série de gerentes de engenheiros operacionais da área da geotecnia operacional cooperativa desesperada até os termos eu se li até os termos utilizados por eles aqui houve uma intercorrência houve um fraturamento hidráulico uma discrepância na leitura dos pesontos dos inquilinômetros até os termos utilizados para dificultar um cidadão mediano de entender olha tem uma rachadura grave no maciço da barragem da Vale e que eles ficaram uma semana trazendo terceirizados de tudo quanto é área para tentar tampar os buracos com areia com brita e com manta geotêxtil que foi o famoso fraturamento hidráulico ela sabia que a barragem estava condenada ela sabia que a barragem ia romper a qualquer momento por isso que a Vale é assassina e uma pena que o Congresso ainda não legislou de forma mais efetiva para fazer prescrever para atificar a conduta e prescrever uma sanção específica mediante a lei penal no sentido de mostrar esse tipo de assassinato em massa porque aí sempre buscam as brechas e vão continuar buscando porque nenhum executivo da Vale nenhum diretor um rendimento não sei se alguém falou aqui não sei se foi o Peter Popinga ou o presidente não sei se da ordem de 23 milhões por ano é o diretor presidente senhor Fábio Schwartmann 23 milhões por ano e todos esses que vieram aqui ficaram calados e tentaram quando o senhor falou que através de meios fraudulentos sim a Polícia Federal indiciou a Vale e a Tuvisud a Vale por uso de documento falso que é o atestado de estabilidade apresentado no Copan apresentado na Agência Nacional de Mineração porque senão a gente vai ficar ouvindo aqui não está tudo bem igual a Beatriz e ela falou está tudo bem a gente está ouvindo que está tudo bem ela ela disse aqui nos bastidores parece que o pessoal está chegando aqui e está achando que está tudo bem não tem nada tudo bem não não tem nada tudo bem não Polícia Federal indiciou a Vale pelo uso do documento falso e a Tuvisud pela elaboração do documento falso o senhor marcou o Tunamba ficou aqui caladinho não deixou um ar não teve coragem de abrir a boca e aí vem o senhor César Granchemp da Vale um laranja nato laranja escalado para isso para assinar mas por que o senhor assinou se o senhor não sabia não quem sabia era o pessoal da Geotecnia Operacional esse que conhece mas por que o senhor assinou não é porque eu confio neles então assinei o laudo assinou o laudo o engenheiro César Granchemp e assina o laudo porque alguém tem que assinar pela Vale e pela empresa ele assina o laudo sem ter nenhum conhecimento técnico daquilo que estava assinando picareta criminoso que devia estar atrás das grades e assim eles vão montando as estratégias né dividir o máximo as áreas ninguém dá uma informação completa cada um só dá um pedacinho essa parte não é minha essa do outro tudo estratégia então os senhores defensores públicos e a senhora defensora pública lembrem-se disso a Vale não é boazinha e o coronel do bombeiro veio aqui na CPI e começou esse coronel ele acha que ele está onde começou a falar que a Vale fez isso a Vale fez isso a Vale não reparou nada essa reparação é uma tentativa de minimizar primeiro que vida não tem preço a não ser que a gente pegue a Constituição da República e comece já rasgando ela porque o maior bem jurídico tutelado de todo arcabou jurídico é vida sem vida você não tem mais nada então nada nada que a Vale fizer vai conseguir reparar na sua totalidade está minimizando está minimizando os impactos criminosos reincidentes que a Vale tem feito com a população sem falar dos estragos ambientais por décadas por décadas que ela vem causando no Estado de Minas Gerais por fim presidente eu quero parabenizar aqui a Lilian Paraguai o Jocely Jailson estiveram aqui em nome da sociedade em nome da sociedade dando voz à sociedade dando voz persistindo perquerindo e às vezes até em alguns momentos alertando a nós deputados para que as coisas não caiam de novo a menos esquecimento da nossa parte Jocely e Lilian nós faremos o melhor possível nessa comissão parlamentar de queda porque nesta comissão nós temos deputados e deputada comprometidos com aquilo que nós assumimos em apurar faremos ao final presidente obviamente no relatório final com as sugestões do conjunto algumas sugestões para aperfeiçoar e é preciso que a nossa consultoria nos ajude a aperfeiçoar a forma do assento no conselho de assegurar essa questão a gente tem que tomar um cuidado para a gente não esbarrar aí em área federal na legislação federal Jocely com relação aos atingidos porque nós temos a esfera do código civil então nós não temos competência para tal porque somos legisladores estaduais mas naquilo que couber no aspecto preventivo deputado André Quintão e no âmbito da nossa competência nós também faremos como proposta da comissão parlamentar de queda mas essas figuras que eu nominei aqui que a gente já sabe da responsabilidade que cada um responde à medida de sua participação conforme assim dispõe o artigo 29 do Código Penal Brasileiro o senhor Fábio Schwarzman o senhor Peter Popinga que são diretor-presidente e diretor-executivo o senhor Lúcio Cavalli Silmar Silva e esses gerentes ao meu ver deveriam todos estar presos presos e uma pena que nós não temos prisão perpétua porque a Constituição da República não permite mas atualmente poderiam sofrer a pena máxima de 30 anos de prisão porque é assassinato em massa o homicídio simples Jocely a previsão do artigo 121 do Código Penal é de 6 a 20 anos o homicídio qualificado ele leva de 12 a 30 anos isso está mais que qualificado deputado Ander então porque tem o colúrio tem a participação tem tudo eu estou dizendo isso tudo para os senhores defensores para os senhores lembrarem dessa forma lembrarem disso a Vale não é tão boazinha como se apresenta não por mais que eles gastem com as indenizações estão muito longe de reparar na sua totalidade todos os estragos a Vale é reincidente a Vale é criminosa e eu espero que ao final desse relatório nós possamos presidente deputado André Quintão vossa excelência enquanto relator deputada Beatriz Serqueira pediu indiciamento pediu indiciamento dessas principais figuras na melhor das hipóteses para eles no dólar eventual na melhor na melhor no meu entendimento deveriam responder e obviamente por cada vítima por cada vítima por cada vítima são responsáveis por cada vítima cada vítima um dolo eventual por isso que deveriam apodercer na cadeia por isso que poderiam apodercer na cadeia presidente você me desculpa pelo meu desabafo mas é porque a gente vai vendo um filme de todos os depoimentos que nós recebemos aqui e acompanhamos deputado Beatriz Serqueira pacientemente vendo as estratégias vendo as formas a forma ardilosa da Vale de tutelar a tudo e a todos como ela faz com os veículos de comunicação com os poderes de todas as formas ao pôr de mandar advogado aqui na maior cara de pau do mundo sem sequer a pessoa e ao perguntar a testemunha não eu não pedi a Vale para me acompanhar aqui não então o senhor está dispensado ah não muito obrigado então está dispensado nenhum queria que a Vale tutelasse e mesmo sendo funcionários mesmo correndo o risco de receber represálias futuramente vieram espontaneamente prestar o depoimento vieram espontaneamente prestar o depoimento e disseram sobre todas as responsabilidades que a Vale tinha nesse processo e que estavam revoltados com a postura da empresa obrigado presidente bem agradecendo deputado sargento rodrigues deputada beatriz serqueira e após a manifestação dela terá o tempo necessário aquele que julgar necessário nós vamos então passar a palavra me parece que tem um questionamento deputado andré a vale e a defensor a todos está bem então após a manifestação deputada beatriz serqueira com a palavra presidente bom dia bom dia ao nosso relator andré quinto boa tarde já bom dia ao vice-presidente da nossa comissão parlamentar de inquérito deputado sargento rodrigues eu quero dar um bom dia aos que nos acompanham aqui em mais uma reunião da cpi eu sei que tem familiares que nos acompanham a imprensa que tem sido também porta-voz do nosso trabalho um bom dia coletivo a todos os convidados nessa audiência pública me permitam saudá-los na pessoa da professora Lilian que é moradora de Brumadinho da qual tem feito um processo junto com toda a população com os movimentos como o MAB uma luta intensa pelo direito de falar e eu vou explicar isso daqui a pouco presidente eu vou fazer algumas considerações algumas perguntas como a gente fez uma metodologia de todos os parlamentares falarem eu gostaria muito que as minhas questões fossem respondidas e caso não fossem ter o direito de novamente questioná-las o meu primeiro questionamento é a Vale o representante da Vale que aqui está Marcelo nós já nos encontramos em várias audiências porque a situação da mineração através da empresa que você representa tem causado muita dor e sofrimento em vários lugares então já presidi várias audiências públicas que inclusive fez um processo de contribuição aos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito aquelas audiências elas não eram da minha cabeça além de ser uma necessidade da população atingida pela atuação da sua empresa aquelas audiências elas foram um acerto político nessa CPI de que várias questões que não teriam tempo de serem tratadas no tempo regimental da comissão parlamentar de inquérito seriam tratadas em outras das 22 comissões permanentes dessa casa por isso nos encontramos tantas vezes em audiências públicas as quais eu presidi várias então a primeira pergunta que eu quero que você responda você nos disse que a Vale fez um pedido de desculpas às vítimas eu não vi nenhum pedido de desculpas de nenhum executivo representando a Vale em nenhuma reunião aqui nessa comissão parlamentar de inquérito ao contrário os executivos evitavam sequer olhar para os familiares que aqui estavam ao ponto de fato de nós adotarmos metodologias de descermos assim de modo que os familiares estavam aqui e pela nossa posição enquanto deputado o executivo se tornou obrigado a olhar as pessoas caso contrário as pessoas seriam ignoradas pelos executivos eu fiz uma busca aqui eu vi um pedido de desculpas no twitter do presidente da Vale mas eu vi dezenas de peças publicitárias Marcelo não vi nenhum pedido de desculpas inclusive quando do dia das mães em que muitas famílias não tiveram não tiveram o direito de ter as suas mães na celebração que é do modo de vida que a Lilian tanto nos disse pedir desculpas faz parte da reparação então eu gostaria que você me respondesse e encaminhasse posteriormente essa comissão parlamentar de inquérito todas as campanhas publicitárias realizadas pela Vale pedindo desculpas ao povo mineiro por este sofrimento que nós estamos vivendo desde o dia 25 de janeiro de 2019 e quais foram os outros veículos utilizados para esse pedido de desculpas além de eventualmente uma entrevista coletiva que aqui eu vi coletiva do presidente no momento do rompimento da barragem dizia outras coisas mas no twitter dele ele pediu desculpas foi só no twitter foi em quantas peças publicitárias vocês pagaram nos jornais de circulação no estado pedindo desculpas ao povo mineiro essa é a minha primeira pergunta objetiva você você nos disse também que é um dos princípios você trouxe vários eixos de atuação da sua empresa e um dos eixos foi a garantia e segurança aos atingidos que a Vale está se preocupando com esse fator e nós estamos debatendo nessa audiência em específico da CPI a questão da reparação então você disse que a Vale tem cuidado da garantia e segurança aos atingidos então a minha primeira pergunta como vocês estão reconhecendo os seus funcionários e terceirizados como atingidos porque todos os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito até este momento assim como os trabalhos da comissão permanente de trabalho e previdência aqui da Assembleia Legislativa nos disseram o contrário vocês não só não reconhecem os seus próprios funcionários como atingidos como vocês não mantiveram os seus funcionários afastados para tratamentos psiquiátricos o afastamento só seria possível pelo regime geral de previdência vocês afastaram os seus funcionários por um tempo e depois vocês impuseram o retorno desses funcionários ou o encaminhamento deles ao INSS vocês retornaram funcionários que estão em tratamento psiquiátrico neste momento funcionários da Vale que estavam no dia 25 de janeiro em córrego do feijão que poderiam estar mortos que foram resgatados da lama que viram seus colegas serem assassinados estão trabalhando atuando com maquinário pesado fazendo uso de medicamento para tratamento psiquiátrico então eu queria entender o conceito de segurança aos atingidos e de reparação total porque os seus funcionários também fazem parte desse escopo de atingidos pelo crime cometido pela sua empresa no dia 25 de janeiro então os funcionários não puderam dar continuidade ao seu tratamento psiquiátrico afastado da Vale quando nós ouvimos os funcionários da Vale eles vêm aqui no estado emocional que nos comove em condições psiquiátricas em fazendo uso de medicação e tendo que continuar trabalhando na empresa então essa segurança que você nos disse que é um dos eixos ou dos pilares ou princípios da empresa que você está representando aqui os terceirizados vocês não fizeram nada os terceirizados que aqui vieram disseram que estão sendo assistidos pelas suas empresas mas pela Vale muitas vezes não houve sequer o reconhecimento destes trabalhadores então de fato relator eu fiquei confusa com esse conceito de garantia de cuidar das pessoas de reparação total porque a escuta dos próprios trabalhadores da Vale vocês não se preocuparam na reparação total como você nos informou aqui segundo outro ponto vocês colocaram os funcionários para procurar os colegas Marcelo como isso é possível nós estamos discutindo direito de atingido os atingidos foram para a lama buscar os seus colegas assassinados os funcionários da Vale encontram pedaços de corpos dos seus colegas e são obrigados a continuar quem é empregado num país com 13 milhões de desempregados que diz não para o patrão eu tenho fotos foram trazidas nós fizemos uma audiência pública específica em outra comissão que foi da de trabalho os meninos na lama não receberam nenhum treinamento para isso eles não são especializados em fazer busca em auxiliar buscas eles usam maquinário e de repente o maquinário corta o pedaço do corpo do colega que está lá cinco meses é isso que a Vale está fazendo com seus próprios funcionários então o conceito de garantia e segurança dos atingidos eu me perdi e se você puder nos explicar de forma objetiva sem fazer propaganda para a sua empresa eu gostaria muito que nós pudéssemos compreender como que vocês colocaram os funcionários de vocês para buscar os colegas que estão lá na lama até este momento eu não consegui compreender esse processo como eu também não consegui compreender que vocês não fizeram contato com as famílias não é verdade que vocês estão dando toda a atenção nós ouvimos familiares aqui nós ouvimos mães que perderam seus filhos e nos disseram não recebi uma ligação da Vale nenhuma estou vivendo a base de remédio é o ML que liga é a gente que liga são os movimentos sociais que assistem mas a Vale não fez nenhum diálogo com as famílias uma pergunta que eu quero que você me responda me não responda a comissão parlamentar de inquérito que dia vocês vão devolver os 22 que ainda faltam porque faltam 22 pessoas para serem devolvidas veladas e enterradas pelos seus familiares nós conversamos várias vezes sobre os insumos que o Instituto Médico Legal não teriam conversamos isso em reunião de comissão permanente da casa eu te entreguei um relatório você retornou dizendo que estava sendo providenciado no meio de julho nós recebemos da família todos os parlamentares receberam não é uma pauta minha é uma pauta da CPI todos os parlamentares receberam a relação de insumos pendentes que porque o ML não tinha esses insumos os corpos os pedaços de corpos que estão lá não podem ser identificados em julho de um crime que aconteceu em janeiro e até julho pedaços de corpos das pessoas estavam lá e não poderiam ser corretamente identificados porque faltavam insumos porque o Instituto Médico Legal não estava preparado para um crime que assassinaria 272 pessoas de uma única vez então ainda é possível que dentro dessas 22 famílias que esperam ter seus sentidos queridos os corpos estejam no ML o caso que nós mais acompanhamos porque ela esteve muito conosco a Andressa que chorava o filho de 26 anos o corpo estava um mês no Instituto Médico Legal ela ficou chorando um mês indo na lama um mês e o corpo já estava no Instituto Médico Legal mas porque vocês da Vale não entregaram uns insumos no tempo correto ela ficou um mês a mais de um luto indefinido porque não conseguiu enterrar o seu filho de 26 anos mas esta é a história de um senhor que toda semana senta ali hoje ele não está ele senta com a camisa da filha que segura dois recém-nascidos que tinha acabado de voltar da licença maternidade e ele não consegue enterrar a filha além de ter que cuidar e explicar para os netos que a filha não voltou a relação que vocês estabeleceram com as famílias não é a que você está nos dizendo vocês não estabeleceram relações corretas com as famílias não é o que a gente escuta nas audiências que nós fizemos em Córrego do Feijão você sabia que funcionários contratados por vocês agridem as pessoas quando elas se manifestam porque foi essa a denúncia que nós recebemos quando nós estivemos em Córrego do Feijão que as pessoas saíram em manifestação as pessoas manifestam Marcelo pelo direito à água isso não é uma pergunta porque você vai dizer que a Vale está fazendo tudo as pessoas se manifestam pelo direito à água pelo direito de serem ouvidas e um funcionário contratado por vocês especificamente para atuar retirou o colete saiu do escritório de vocês em Córrego do Feijão e esbofeteou uma viúva que estava fazendo uma manifestação isso é público nós ouvimos uma audiência pública não estou trazendo nenhuma novidade pode ser para você mas para nós que estamos no dia a dia ouvindo as pessoas isso não foi novidade posso tomar uma água presidente então o que eu quero dizer que o seu relato não corresponde à realidade do que nós vivemos se esse fosse o objeto da comissão parlamentar de inquérito eu perguntaria quando é que a Vale vai devolver até os cofres públicos 29 bilhões de reais em impostos ICMS imposto de renda PIS, COFIS e royalties Previdência a Vale deve 596 milhões de reais vocês não pagam os impostos que devem e destroem as condições do serviço público prestar o atendimento à população o que a Lilian trouxe aí não é uma pergunta o que a Lilian trouxe é algo seríssimo presidente porque nós estamos diante de uma atuação articulada da Vale com a iniciativa privada para tornar o crime lucro eu espero que a imprensa que nos acompanha esteja entendendo isso o poder público que deveria ser fortalecido as escolas estaduais que deveriam ser fortalecidas no atendimento aos órfãos as famílias que viveram o crime as escolas municipais deveriam ser fortalecidas elas estão tendo a ingerência do sistema privado de educação então um processo inimaginável de você lucrar com crime porque o estado que deveria se fortalecer é um estado que se diminui para a atuação do sistema privado isso é gravíssimo relator isso é gravíssimo é gravíssimo e precisa ter no momento nosso de relatório de reparação a identificação que o o sistema privado não pode lucrar com crime é o fortalecimento do sistema público é o fortalecimento da defensoria é o fortalecimento do ministério público do trabalho é o fortalecimento do corpo de bombeiros da defesa civil enfim do sistema público mas o que nós corremos o risco é de ver diminuído o público e as empresas lucrarem porque amanhã nós vamos discutir a renova e vamos discutir para onde está indo o dinheiro da renova não está indo para o fortalecimento do sistema público seja ele qual for então as perguntas que em relação a Vale inicialmente que eu teria presidente seriam essas mas eu quero dizer tentando fazer uma síntese se é que isso é possível o que nós identificamos nessa nossa atuação através das outras comissões que atuamos em relação onde a Vale atua nós temos um problema de grilagem das terras a permissão inclusive da permuta dos terrenos mediante a indenização da Vale às vítimas eu gostaria que a Defensoria Pública neste caso nos respondesse como é que a Defensoria Pública está atuando em que medida o acordo feito pode resguardar para que isso não aconteça porque é real você vai em macacos a Vale destruiu o modo de vida das pessoas você vai em Barão de Cocais a Vale destruiu a vida das pessoas e onde tem Vale ela vai destruindo ela vai tocando sirene vocês sabem para que? para tirar o povo do território porque quando o povo sai do território ela pode atuar de forma plena ela pode atuar sem ter gente que vá denunciando as suas práticas essa comissão parlamentar de inquérito foi a comunidade do Pires e o que nós coletivamente identificamos a Vale comprando os terrenos no entorno da comunidade para que? boa pergunta para que vocês estão comprando o terreno os terrenos no entorno da comunidade do Pires em Brumadinho ela vai tirando as pessoas dos seus territórios a pessoa da pousada do restaurante não tem mais condição de viver de vender de viver do turismo a nosso estado é belíssimo em relação ao turismo nossa vocação não é só mineração nós temos vocações importantíssimas para a diversificação da matriz econômica mas a forma de atuar da mineradora ela faz com que as pessoas não queiram permanecer nos territórios queiram sair dos territórios seus territórios ficam subvalorizados e a Vale começa um mecanismo de compra de retirada das pessoas então essa questão em relação a grilagem de terras essa questão a permuta de terrenos aí é uma questão específica se a defensoria puder nos colocar a Vale presidente faz um processo de contratação e financiamento de outras empresas sobretudo ONGs e de pessoas que se disfarçam de voluntários não é uma pergunta eu não quero que ele responda porque não é uma pergunta mas a Vale faz um processo em que ela simula voluntários ela incentiva escritórios de advocacia tem que escritórios estão ganhando 400 mil cada vez que fecha um acordo individual essas são as dificuldades com um acordo eu fui bem crítica ao saber do acordo porque a Vale está fazendo um processo paralelo que vocês não veem porque ela não diz que está fazendo mas ela contrata escritórios ela contrata mediadores não é a Vale que bate na porta das pessoas mas são escritórios com promessa de farta remuneração que vão convencendo as pessoas a fazerem acordos individuais ONGs supostas ONGs para a gente não tirar o papel importante das organizações da sociedade civil supostas ONGs que atuam em benefício da Vale a Vale teve a coragem coragem de conseguir criar um sindicato que não tinha base de atuação em Brumadinho para tentar impor acordos rebaixados acordos rebaixados uma pergunta Marcelo vocês valoraram a vida de cada pessoa no caso do rompimento da barragem em Brumadinho em 10 milhões cada vida vocês estão pagando quanto vocês estão oferecendo quanto são os mesmos 10 milhões por vida que vocês disseram que valia nos relatórios internos de vocês que se tornaram públicos essa é uma pergunta o problema aí é um diálogo com a defensoria a qual o meu respeito vocês estiveram lá desde o primeiro dia vi o trabalho de vocês porque eu estive lá nesse processo mas o que que nós percebemos em relação a este processo a Vale utilizou o acordo que foi específico para Brumadinho como parâmetro e mecanismo de coerção em outros territórios eu sei disso porque eu já devo ter realizado 10 audiências públicas das mais diferentes regiões em que a Vale atua a Vale pega o acordo que ele foi específico para aquele crime pega uma base dele e oferece e contrata escritórios para fazer a mediação não a coerção nós estamos lidando gente com pescadores com professoras com donas de casa com pessoas que plantam para a gente comer na cidade com agricultura familiar essas pessoas não são obrigadas a entender dos seus direitos de atingidos pela mineração mas ela faz um processo fortíssimo de contratação de escritórios muito bem remunerados para convencer as pessoas em outros territórios eu não estou falando de Brumadinho sob o escopo formal ou da imagem de que já fez um acordo justo nas palavras da Vale no caso de Brumadinho e as pessoas que se recusam a este acordo individual não tem garantido um processo rápido e coletivo de reparação dos seus direitos esse é o problema esse é o conflito que nós estamos vivendo em Minas Gerais ela aposta no acordo individual para mitigar o coletivo ela não faz o individual e diz não a gente vai respeitar o coletivo é mentira ela usa o individual para mitigar qualquer ação coletiva para criminalizar os movimentos que surgem ou que são organizados como o MAB como os movimentos em Brumadinho pergunta para a Aline quantas vezes ela sentou nessa mesa com a Vale nessa mesa não em qualquer mesa com a Vale quantas vezes quantas vezes em seis meses que ela é uma moradora de Brumadinho ela é liderança em Brumadinho quantas vezes ela esteve assim cara a cara com tanta gente junta da Vale para dizer o que ela pensa em nome das pessoas que ela representa a Vale mitiga ela quer o individual porque o coletivo para ela ele sai mais caro não apenas no campo financeiro mas por uma organização das pessoas pessoas organizadas são um problema porque ela só nega informações por isso a importância da Aline e do Jocely aqui nessa audiência você escuta quando você escuta as pessoas sobre as questões da mineração as pessoas não sabem as informações os funcionários que vocês mataram não sabiam que tinha 35 segundos para correr não sabiam que a sirene poderia não tocar a sirene não tocou porque a lama levou não né gente porque se a lama está levando sirene ela foi colocada nunca errada nós estamos contra o problema foram 35 André segundos as pessoas da pousada não sabiam que tiveram 4 minutos e vou dizer mais para vocês os funcionários que morreram não sabiam qual era o som Marcelo sabe por quê? porque vocês usaram buzina de carnaval no simulado deve ter uma diferença né gente da buzina de carnaval para uma sirene que diga corra está rompendo corre está rompendo foi a buzina de carnaval que os moradores de córrego do feijão foram treinados em 2018 que os funcionários foram treinados em 2018 então quando a sirene poderia ter tocado nós nem sabemos se os funcionários estariam em condições de correr porque a gente não sabe se eles sabiam identificar a sirene a de carnaval eles sabiam então a chamada para o carnaval todo mundo já estava ciente como é que seria mas para fugir da morte elas não sabiam um outro fator Marcelo todos todos os funcionários que correram na direção que a Vale orientou morreram só sobreviveram os que por instinto foram na direção contrária ao que vocês orientaram no caso de rompimento então vocês só negam informação das pessoas as pessoas onde tem barragem de vocês elas não sabem o risco elas não sabiam que era até 60 segundos elas não sabiam o som da sirene elas não sabiam que era 4 minutos elas não sabiam que era 24 minutos em cachoeira do cachoeira parque da cachoeira elas não sabiam porque essa informação elas não tinham elas não tinham e quando há um rompimento vocês não dão um comando claro nós ouvimos aqui das pessoas dos processos que foram feitos logo na sequência do rompimento da barragem no dia 25 no dia 25 de janeiro então eu estava dizendo porque a Vale utiliza e eu queria no diálogo com a defensoria pública aquilo que vocês já sabem a Vale utiliza técnicas de negociação e de coerção contra a população atingida você precisa de água um processo coletivo te dar melhores condições de ter água mas a Vale não dá água mitiga o coletivo e vai para o individual porque aí ela tem um processo de controle melhor a Vale aposta na metodologia individual em decremento da coletiva eu não estou dizendo que a defensoria não é a posição da defensoria mas eu estou dizendo que toda vez que se aposta no individual para que o coletivo vai ficar resguardado a Vale se sente confortável em mitigar o coletivo porque ela vai dizer nos relatórios dela nos relatórios não nas peças publicitárias que foram feitas que ela está fazendo tudo eu nem sei porque nós estamos aqui eu nem sei para que tem CPI está tudo resolvido reparação total o que nós ouvimos aqui garantia de não repetição Marcelo outra pergunta garantia de repetição não tinha que ter sido em 2015 quando foram assassinadas 20 pessoas com o rompimento da barragem de fundão não era ali gente a garantia da não repetição porque a garantia da repetição eu não sei às vezes vocês não assumiram a garantia da não repetição em 2015 mas a garantia da não repetição tinha que ter sido em 2015 para finalizar presidente não pode aí é um diálogo com a defensoria pública não pode ser um profissional que a Vale pague para cuidar da saúde das pessoas gente a empresa vai ter o controle das condições de saúde das pessoas nós precisávamos ter um fortalecimento do sistema único de saúde quem tem que cuidar das pessoas é o SUS não é a Vale mas é a Vale que decide de quem ela cuida aqui atrás desse vidro tem familiares denunciando que pais e mães dos assassinados não tem assistência psiquiátrica não tem assistência psiquiátrica no dia 25 de junho Marcelo eu estive no ato embrumadinho abracei uma mãe que eu não sei o nome dela que estava com a camisa do filho estampada e ela me dizia eu quero ir embora eu quero ficar com ele e eu dizia a ela a senhora não pode ir porque quem matou seu filho não está preso pelo seu filho a senhora tem que ficar aqui e nos abraçamos e choramos juntas a população de Brumadinho não está sendo cuidada nós não sabemos quantos suicídios tem acontecido naquela região da desesperança da vida dessas pessoas como essa mãe que a dor é tão grande que não lhe cabe e ela não quer continuar nessa dor vocês não vocês não podem diretamente cuidar dessas pessoas mas vocês deveriam fortalecer o SUS obrigatoriamente para que o SUS cuidasse dessas pessoas porque essas pessoas não estão sendo assistidas Brumadinho se tornou um lugar do antidepressivo porque as pessoas também tem medo de falar as coisas mas nós ouvimos em Brumadinho como fomos André o aumento de 80% do uso de medicamento para tratamento psiquiátrico não tem nenhum processo de cuidar dos órfãos eu vou às escolas de Brumadinho como presidente da comissão de educação mas eu não quero saber o que o Pitágoras está fazendo lá não eu quero saber o que o sistema público está fazendo pelas pessoas e o que a Vale forneceu ao sistema público para que o sistema público cuide das pessoas porque as escolas como presidenta da comissão de educação eu tenho competência para ir e para fazer esses questionamentos eu já falei das práticas abusivas de publicidade eu quase acreditei nas peças publicitárias que vocês fizeram divulgação massiva de valores que seriam doados e que posteriormente vocês recuam nas propostas de que tudo está sendo feito a ser encontro com as pessoas nada está sendo feito enfim presidente as minhas considerações iniciais são essas eu peço de fato desculpas pela pela extensão mas tem um outro problema né Marcelo o seu presidente não quis vir não é? por que o Fábio não veio? qual o problema? o crime foi aqui o presidente que recebeu ano passado 23 milhões de reais de lucro retirado da nossa terra não quis vir aqui conversar na terra que a empresa que ele presidia matou 272 pessoas os executivos da sua empresa não ficaram não quiseram se submeter a um processo coletivo como nós estamos aqui hoje e recorreram ao judiciário para impedir a cariação então de fato quando você vem acaba sendo uma oportunidade sabe? embora eu tenha oportunidade com você em outras comissões seu presidente não veio uma vergonha tinha que estar aqui tinha que ter vindo para cá muitas vezes mas fez uso do judiciário para não vir a essa comissão parlamentar de inquérito então de fato é você que vem é com você que a gente vai fazer esse processo de questionamento eu perguntaria por fim a defensoria pública como é que nós vamos fiscalizar o próprio poder público um pouco no que a Lilian disse o volume de recursos de parcerias público-privadas ou de próprios investimentos que a Vale possa fazer no município quem acompanha isso como é que nós vamos saber se tudo que está chegando está indo para onde devia ir da forma correta se não é a criminosa que está gerindo e dizendo o que tem que ser feito nós sabemos que os municípios tem uma minero dependência da atuação da mineradora e como é que a gente vai preservar o povo em relação a isso como é que nós vamos fiscalizar os poderes que vão receber recursos das mineradoras e por fim eu não sei se vocês souberam mas na medida em que os benefícios emergenciais foram pagos à população de Brumadinho o governo federal retirou direitos das pessoas lá não sei se vocês atuam nisso mas é um questionamento importante nós soubemos de suspensão de benefícios de prestação continuada de bolsa família as pessoas foram impactadas considerando que esse auxílio emergencial seria um aumento de renda com o que as pessoas tiveram que lidar apesar de tudo que estão lidando são essas as considerações presidente obrigada presidente só uma parte final na belíssima fala da deputada Beatriz me chamou a atenção também questão da garantia de não repetição ocorreu Mariana a garantia de não repetição naquele caso foi junto com a Tuvisud forçar um laudo com o fator de segurança de um ponto como PIS 1.05 aquela barragem tinha 1.09 sendo que nos painéis nacionais e internacionais a meta era 1.3 e a ausência do presidente que também a forma como determinados gerentes e escalões da Vale se comportaram aqui em audiências anteriores não contribuiu para que o trabalho da CPI pudesse exatamente buscar recomendações para garantia de não repetição porque a CPI propõe legislação federal legislação estadual fortalecimento de órgãos de fiscalização ou seja a CPI não é simplesmente uma CPI para identificar a causa responsável ela também atua no marco legal então a presença aqui de maneira mais aberta despojada menos blindada poderia ter sido a oportunidade do presidente da Vale o ex-presidente inclusive de ter colocado aqui para esta CPI opiniões de uma grande mineradora que pudesse contribuir para um processo de superação de uma realidade então a deputada Beatriz tem ter a razão quer dizer a ausência do ex-presidente e determinados comportamentos não contribuem para a garantia de não repetição e esse laudo da Tuvisud no meu entendimento já depois de Mariana é a maior ou como o deputado Sargento mencionou a tentativa já no rompimento no fraturamento hidráulico do 15º HP quando a Vale fez uma força tarefa um mutirão durante sete dias para não comunicar o fator 10 de risco no primeiro dia que poderia significar a paralisação do complexo da mina do feijão e por consequente um prejuízo financeiro e até acionaram e no caso o plano de ação de emergência deveria ali já ter sido acionado ela esperou daqui uns sete dias ela comunicou ao SIG-BM lá com o nível 3 então só queria reiterar deputada Beatriz pode ter certeza que as considerações de vossa excelência algumas até depois a gente vai querer recolher como já foi aprovado em outras audiências públicas materiais que foram especificamente apresentados em audiência para subsidiar a apresentação do relatório que será amplamente discutido aqui com os deputados e deputadas senhor presidente bem eu tenho compromisso microfone eu tenho uma audiência às 13h30 estou à disposição aqui para responder eu respondo deputado André aqui então sim são três perguntas em relação à abrangência da estabilidade envolve próprios e terceirizados sem exceção não só os que estavam no dia do acidente mas também aqueles que estavam lotados ali naquela unidade e em relação a outra pergunta que foi feita em relação à destinação dos 400 milhões de reais isso vai ser discutido com a própria comunidade uma comissão vai ser instalada composta pela Defensoria Pública Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho e a representação das famílias e da comunidade pretendemos realizar audiências públicas e aprovar os projetos que serão encaminhados pela própria comunidade pensamos a questão de dar melhores condições para a própria defesa civil corpo de bombeiros polícia militar escolas tudo o que for de interesse da sociedade que ela que vai realmente discutir né e isso com muita transparência e em comunicação direta com as comunidades certo acho que eram essas a questão de acumular com a assim perfeito a questão nós logo que soubemos do acordo com a Defensoria Pública nós nos reunimos com a Defensoria Pública e ficou muito clara a abrangência do acordo que não abrange a questão trabalhista ou seja as indenizações elas não se compensam porque elas são de distintas naturezas eles não fazem encaminhamento de indenizações de competência e atribuição da Justiça do Trabalho do Ministério Público de forma que as indenizações que os familiares dos trabalhadores mortos e desaparecidos receberem na Justiça do Trabalho não tem relação nenhuma com os demais que nós temos 242 trabalhadores e o restante são tiros como civis que não tem relação de trabalho nem com a Vale e nem com as terceiras de forma que são outras indenizações agradeço estou à disposição qualquer questionamento pode ser dirigido ao Ministério Público nós responderemos com o maior prazer muito obrigado e boa tarde a todos nós é que agradecemos a participação mais uma vez do Ministério Público do Trabalho na pessoa do Procurador Regional do Trabalho em Minas Gerais senhor Geraldo Imediato Souza coordenador do Grupo Especial de Atuação Finalística vale e um abraço vale e defensoria acho que a defensoria são poucos os pontos porque eu acho que a deputada a deputada Beatriz trouxe outros pontos então eu deixaria a defensoria para responder primeiro e em seguida a Vale que tem resposta um pouco um número maior de questionamentos em primeiro lugar eu queria agradecer deputado Gustavo Aladades deputado André Quintão deputado Sargento Rodrigues deputado Beatriz Cerqueira pela oportunidade que nós estamos tendo aqui em nome da instituição eu agradeço a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e de prestar contas como servidores públicos que somos é um trabalho que foi feito com muita responsabilidade com muita cautela e ouvindo mais de 2.700 pessoas atingidas nós estivemos lá desde o primeiro momento e a defensoria pública ela tem o dever constitucional de garantir o acesso à justiça às pessoas vulneráveis principalmente no que diz respeito ao direito individual nós também estamos nessa área coletiva e exatamente ouvindo essas pessoas nós nos deparamos com situações que nós tínhamos o dever legal de agir por exemplo uma assistida agricultora que sempre viveu na área rural e foi colocada no hotel na Avenida Amazonas essa assistida ela não queria ela tem o direito claro de esperar pelo processo coletivo mas ela também tem o direito de querer resolver de maneira imediata e recomeçar a vida dela então essa assistida que tinha uma renda média de 2.500 reais ela começou a receber o auxílio emergencial de um salário mínimo e foi totalmente deslocada do habitat de onde ela vivia então o acordo ele vem exatamente para garantir que o direito dessa pessoa de recomeçar seja garantido de forma imediata num sistema multiportas de que o direito coletivo ele deve continuar principalmente na questão da água de direitos coletivos que não são resolvidos no nosso termo de compromisso então nós temos esse dever de garantir esse acesso à justiça e de prestar contas então nós estamos aqui e estaremos sempre que formos chamados estamos à disposição para mostrar os números dos nossos atendimentos e os resultados do nosso trabalho eu vou passar para o doutor Antônio e para o doutor Felipe para eles irem pormenorizando ponto por ponto esclarecendo as dúvidas e perguntas levantadas excelentíssimo senhor presidente meu nome é Felipe Soledade sou defensor público e tenho a honra de participar desse processo de Brumardinho queria antes de tudo saudar a iniciativa dessa casa em especial dos deputados que compõem essa CPI e dizer de quantas vezes a defensoria pública já foi aparelhada já teve a sua construção garantida por atuação de vossas excelências e a gente vem aqui também pedir o apoio de vossas excelências para continuar esse processo para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho que é chegar a Brumardinho é chegar também a todas as outras cidades onde a atuação da defensoria pública se faz presente e de início eu queria dizer acerca das conclusões que o deputado André Quintão já se apresentou e foram objeto da nossa preocupação principal nós vimos que a gente não podia repetir Mariana a gente não podia fazer o mesmo que foi feito lá porque os resultados seriam exatamente os mesmos e a gente atua nos processos individuais e coletivos também de Mariana e a gente vê a dificuldade de meios de prova as dificuldades da discussão sobre inversão dos meios de prova a dificuldade de se efetivar o direito à reparação são muitos os recursos judiciais e muitas das vezes a pessoa fica aguardando o desfecho desses processos individuais por anos a fio sem nenhum tipo de atendimento e isso nos causava muita dificuldade muita espécie e ver esse sofrimento e a gente tinha que fazer algo diferente e fizemos então o acordo ele vem para tentar viabilizar uma metodologia de reparação diferente daquela que foi adotada anteriormente em Mariana e se mostrou ineficaz então a gente repetir os mesmos mecanismos nos levariam às mesmas conclusões e vossa excelência mencionou aí que às vezes os meios de reparação são mais custosos do que efetivamente a reparação a ser a ser dada a ser entregue ao atingido e a gente visualiza isso lá também ou seja a gente precisava passar o atingido na frente ou seja o atingido tem que receber primeiro e ele tem que ser protagonista nesse processo a gente não pode deixar para ouvir apenas as representações vamos ouvi-las também mas o primeiro a ser ouvido e quem tem que ter liberdade de escolher os seus caminhos é o próprio atingido então essa preocupação gerou essa chegada da defensoria pública no local e a oitiva de cada um dos atingidos nós ouvimos cada um dos atingidos inúmeras vezes e a construção desse acordo é fruto dessa escuta foi a partir de cada caso individual de cada drama que vossas excelências ouviram e nós ouvimos todos os dias na nossa sede em Brumadinho que se construiu esse acordo e a gente teve essas cautelas construímos cada um dos elementos para viabilizar com que o que sofremos em Mariano não acontecesse de novo então essa é a nossa preocupação a gente acredita ter chegado a esse resultado nós estamos desde abril esse termo de compromisso já foi aberto e esquadrinhado por inúmeras autoridades nós seguimos esclarecendo a cada uma delas mas a nossa maior realização excelência é ver que a população aderiu a essa discussão são 100% de adesões aos acordos propostos 100% de homologação pelo poder judiciário então o nosso principal índice de aferição de legitimidade é esse é ouvir todos os atingidos e continuamos ouvindo a Defensoria Pública de Brumadinho está aberta agora recebendo todos os atingidos que a lei aportarem individualmente seja quem for e nós vamos continuar essa tarefa se existirem aperfeiçoamentos a ser feito vamos fazê-los se existirem verbas que foram agregadas em acordos coletivos em ações individuais nós vamos brigar para que elas sejam entregues a todos os atingidos essa é a nossa missão sempre foi de levar a justiça de levar a reparação a cada um dos hipossuficientes de Minas Gerais e é isso que a gente acredita é isso que a gente acredita ter feito continuamos acreditando nisso e estamos à disposição de esclarecer cada item cada dúvida cada pergunta de vossas excelências dos movimentos e acima de tudo em primeiro lugar dos atingidos um por um que aportarem a Defensoria Pública em Brumadinho ou aqui em Belo Horizonte presidente pela hora presidente deputado sargento presidente apenas uma pergunta gerou aqui uma dúvida com relação ao item 2.4 do termo de compromisso eu gostaria que do ponto de vista da repercussão jurídica pudesse aqui ter uma explicação melhor prioritariamente será negociada a integralidade dos danos sofridos serão admitidos acordos parciais sejam esses referentes a danos materiais ou morais desde que haja equitação integral da rubrica paga alguns dos senhores poderiam esclarecer melhor o alcance desse dispositivo no termo senhor deputado especificamente sobre esse item depois eu passo as respostas dos outros questionamentos prioritariamente será negociada a integralidade dos danos sofridos danos sofridos conhecidos porque essa cláusula deve ser interpretada de acordo com a seguinte que diz que o termo de compromisso diz respeito exclusivamente aos itens contidos não embarcando o que aqui não está descrito tais como danos supervenientes causados pelo rompimento da barragem ou danos que embora decorrentes do rompimento ainda não sejam passíveis de conhecimento pelo atingido tal como dano à saúde respeitado o princípio da boa fé objetiva então sempre será tratado o dano conhecido naquele momento qualquer dano que não seja conhecido não será tratado outro ponto considerando uma dinâmica de superação de momento de crise dá-se primazia a necessidade de uma resolução completa daquela situação conflituosa o que isso significa para que a pessoa não seja revitimizada e colocada sempre naquela situação de resolve um ponto não resolve outro e ela tem que perambular sempre buscando a reparação de tudo dá-se primazia a reparação de todos os danos conhecidos sem que seja para ela impossibilitada a possibilidade de escolher por ser reparada em alguma parcela de algum dano e aguardar outro então o protagonismo é da pessoa ela vai decidir se prefere ser reparada por todos os danos que ela conhece naquele momento e aí ela vai dar quitação na exata medida dos danos que foram tratados e pela exata medida do que ela houver recebido não há uma quitação integral do fato que gerou a reparação há uma quitação dos danos conhecidos na exata medida daquilo que fora pago em razão disso é que quaisquer conquistas coletivas serão acrescidas no momento oportuno se houverem outro ponto agora imagino que tenha sido respondido partindo para os questionamentos do deputado senhor André Quintão sobre a cláusula 2.16 as indenizações referentes a terreno e edificações pressupõem a transferência do direito sobre o bem a vale quando transferível significa que os terrenos que foram atingidos pelo rompimento da barragem são terrenos que estão com grande quantidade de rejeitos depositados nele eles estão esgotados de valor de uso esgotados de valor de troca a propriedade ser conservada na mão daquela pessoa geraria simplesmente ônus tributários para ela porque ela não pode usar porque aquilo é o local onde várias pessoas estão colocadas mortas sem que seja possível uma pessoa impor a sua vontade e usar aquele terreno conforme os direitos que a propriedade tradicional lhe asseguraria então para que essa pessoa que não poderia usar conservasse aquela propriedade ela arcaria com ônus tributários todos os anos sem que ela pudesse fazer o uso daquilo ou sem que ela pudesse vender aquilo porque aquilo estava esgotado de valor então aquilo seria transferido a vale para que facilitasse as obras emergenciais de contenção dos rejeitos para que aquilo não aumentasse o potencial do dano então se aquele terreno esgotado de valor de uso esgotado de valor de troca que não representaria nenhum benefício àquela pessoa e aquele terreno que gerou a indenização muito além do valor de mercado não por uma benesse da empresa porque não é mas para a garantia de uma superação do momento de crise isso não há não vemos como mal essa transferência porque ela não representa prejuízo por atingido conservar aquela propriedade conforme aconteceu em Mariana nos quais os padrões de indenização monetariamente são muito inferiores não há se comparadas as duas situações Brumadinho representa um avanço muito maior outro ponto sobre a questão do minerário sobre a questão dos royalties a cláusula 2.5 do nosso termo de compromisso diz que novamente voltando a ela o termo de compromisso diz respeito exclusivamente aos itens nele contidos não abarcando o que não está descrito tais como danos supervenientes causados pelo rompimento da barragem ou danos que embora decorrentes do rompimento ainda não sejam passíveis de conhecimento pelo atingido tal como dano à saúde respeitado o princípio da boa fé objetiva orienta todo o termo de compromisso o princípio da boa fé objetiva que garante que as partes no momento que fazem um acordo vão pautadas no respeito à legalidade com deveres de conduta prova e que façam o acordo imbuídas do espírito de resolver aquela situação conflituosa havendo potencial minerário e se isso for usado no futuro isso vai ser um dano que não estava conhecido naquele momento e ele deverá ser pago posteriormente àquela pessoa então de maneira nenhuma a pessoa sofre prejuízo sobre isso outro ponto também os valores do royalties embora seja muito falado que a pessoa seria credora de royalties são valores que se mostram ínfimos perto daquela indenização então só um minutinho questão regimental a presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por até duas horas pode continuar obrigado então são valores que se mostram ínfimos perto do valor daquela indenização que ela receberia então seria é como uma guerra de contra informação a pessoa o atingido é colocado numa situação de amedrontamento para resolver a situação dele com base em uma verba que não representa um valor substancial naquela reparação o que representa para ele uma piora de situação muito grande ele se vê amedrontado vitimizado em razão dessa desinformação continuando no esclarecimento das questões levantadas sobre o cheque especial e alguns valores de dívidas que as pessoas possam ter a cláusula 11.2 ela tem o seguinte texto normativo estão incluídas igualmente as hipóteses de juros multas ou encargos moratórios incorridos em financiamento ou empréstimos obtidos para a execução da atividade quando a impossibilidade do pagamento se dê pela perda de capacidade produtiva em razão do rompimento da barragem essa cláusula ela trata das perdas financeiras lucro cessante e outros nas atividades agropecuárias e benfeitorias reprodutivas quer isso dizer que quando o rompimento da barragem for fato gerador do inadimplemento ou de encargos moratórios que aquela pessoa atingida pelo rompimento tenha sofrido todos esses valores serão arcados pela Vale por quê? porque são perdas que a pessoa sofre em razão do rompimento da barragem então o agricultor que se vê impossibilitado de pagar os valores do Pronaf ele tem nessa alternativa que o termo de compromisso da defensoria inaugura para ele como possibilidade de reparação se vê reparado de todos esses valores que porventura o inadimplemento que ele tenha causado pelo rompimento da barragem tenha gerado então muito além de se reparar a própria atividade econômica o termo de compromisso pensa todas as situações que o rompimento possa ter gerado naquela situação produtiva não é só o lucro cessante é o lucro cessante o prejuízo criado a dificuldade econômica os valores referentes a mora inviabilização de produção tudo isso é considerado para que a reparação seja o mais próximo possível de critérios de justiça social a pessoa ela tem a possibilidade de superar esse momento de crise por quê? porque ela vai ser assegurada em sua reparação de todos os prejuízos que isso possa ter causado considerando também a cláusula 15.13 já no que foi questionada os atingidos contemplados no programa de indenização farão jus à indenização no valor estabelecido em ação coletiva trata-se de uma cláusula que traz uma abertura do termo de compromisso a situações não imaginadas anteriormente mas que possam ter gerado prejuízo para os atingidos essas situações essa cláusula existe então para quê? para que qualquer dano que não tenha sido pensado no termo de compromisso já tenha sido através dessa cláusula de abertura essa cláusula prévia colocados como passíveis de reparação então toda forma de prejuízo gerado pelo rompimento da barragem é passível de reparação a gente precisa também ter em consideração que o trabalho da defensoria lidando todo dia com a pessoa de uma maneira direta traz um conhecimento da situação de reparação e os anseios de reparação muito grande a gente percebe por exemplo um caso específico que não havia sido pensado um aborto espontâneo que aconteceu decorrente do rompimento da barragem ele foi pensado e ele foi reparado o direito daquele nascituro a lesão que isso gerou na psique da mãe na psique de toda a família isso foi pensado e foi reparado então todos os casos que acontecem por mais inimagináveis por mais diferentes e a gente é tomado todo dia pela diversidade da vida humana por essa complexidade da situação a gente percebe que isso é passível de reparação e a gente chega em padrões seguros bem fundamentados e que atendam a necessidade de resguardo da dignidade humana tudo a gente tenta abarcar tudo por esse termo de compromisso situações de pessoas pequenas empresários prestadores de serviços caminhoneiros todos esses setores nos procuram todos os dias e a gente tenta prestar o atendimento a essas pessoas garantindo a elas a reparação da atividade produtiva de caminhoneiro garantindo a reparação da atividade produtiva de uma senhora que vendia bolo de uma localidade morava no centro de Brumadinho mas vendia bolo de maneira itinerante numa localidade além da mancha de lama essa senhora ela se viu completamente atingida perdeu sua renda mas por um desconhecimento ela não sabia que ela era passível de reparação ela não se procurou a gente conseguiu garantir a reparação dela num padrão bastante justo ela se sentiu muito confortável com essa reparação e se sentiu feliz pronta a superar esse momento de crise agora sobre um questionamento da senhora Beatriz Serqueira sobre o fortalecimento do SUS é importante dizer que esse é o nosso o nosso objetivo primordial tanto é que a defensoria logo no início do rompimento da barragem participando das construções e do de tudo que era feito já no centro de comando na faculdade ASA a gente trabalhou muito ativamente para que a Vale garantisse o pagamento de profissionais de saúde que fossem contratados pelo município de uma maneira mais célere possível para que eles pudessem atender as necessidades de atendimento psicossocial psiquiátrico psicológico de assistência social então desde esse momento a gente sabe da necessidade de fortalecimento do SUS como sistema único de saúde de atendimento integral e universal da saúde do brasileiro um sistema que ao meu ver ele apesar de ter imperfeições como tudo que é humano mas ele é um exemplo para o mundo inteiro porque garante atendimento de saúde universal e gratuito às pessoas então a defensoria está sim presente nessas questões e comunga desses valores de fortalecimento do sistema público fortalecimento das entidades públicas não no protagonismo porque o protagonismo deve ser sempre do atingido que deve ser quem dite a necessidade quem dite os objetivos da reparação mas estar junto com a população para conseguir superação desse momento de crise e nisso eu encerro aqui minha fala agradecendo aos senhores por ter nos ouvido e que a gente ter podido compartilhar os dados e tudo que a gente tem feito no atendimento às famílias em Brumadinho e a gente da defensoria pública se coloca à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários uma palavra pela hora da ilustre deputada Beatriz Serqueira consideração a importância da defensoria pública ter este olhar mas não é o que a Vale está fazendo nós visitamos as cidades a gente conversa com a população e com o poder público local houve uma explosão de casos de dengue originados por todo esse processo que a Vale não fez nada não fez nada para São Joaquim de Bicas não fez nada para Guarapé não fez nada para Mário Campos não fez nada para Brumadinho nós fomos em Brumadinho ouvimos em audiência pública o poder público municipal e ouvimos um desabafo que chega ao ponto das situações que nós enfrentamos que as pessoas desabafam o aumento do consumo de medicamento em 60% 80% medicamentos de cunho psiquiátrico sem nenhum aporte da Vale ao sistema único de saúde de Brumadinho ou de quaisquer desses municípios as famílias que estão aqui estão me dizendo hoje a Vale não presta assistência psiquiátrica aos familiares então há o entendimento de vocês importante e há uma realidade a realidade é essa por mais que a Vale agora diga que não mas a gente conhece a realidade pelo diálogo com as pessoas que foi exatamente o que vocês disseram que foi feito a escuta de cada atingido e a escuta do poder público também que muitas vezes não faz o enfrentamento direto à mineradora pela urgência porque fazer o enfrentamento à mineradora significa enfrentar o poder de decisão dela e ela vai mitigar determinado direito ou determinada política que poderia ser encaminhada àquele município ela vai demorar exatamente pelo enfrentamento feito por aquele município então às vezes os municípios não fazem um enfrentamento direto exatamente por esse forte poder econômico e a preocupação do lucro do crime onde você não fortalece o sistema público de educação ou de saúde e você traz a iniciativa privada para cuidar do que antes é o serviço público que tem que cuidar que a denúncia trazida pelos moradores através da fala da Lilian que está acontecendo teve lançamento algo aí para isso é tudo grandioso teve lançamento tem logomarca tem nome mas é a iniciativa privada atuando onde deveria ser o sistema público então só uma observação presidente no que confere a essa questão que nós precisaremos ter um cuidado eu sei que já aconteceram suicídios em Brumadinho as pessoas estão desistindo da vida como foi casos suicídios as pessoas suicidaram e o município fica sozinho o sistema está sozinho para cuidar dessas situações a Vale em que Pese tenha sido dela cobrado a Vale não conseguiu cuidar para acelerar a identificação dos corpos no IML para dizer do mínimo nós estamos falando de um crime cometido há quase sete meses então a realidade da Vale é uma realidade que não cuidou de fortalecer o sistema único de saúde nesse caso específico que nós estamos dizendo e sobre a saúde mental que se você não teve do crime até esse momento nenhuma política pública fortalecida nos municípios atingidos que fortalecesse programas que se relacionassem à saúde mental da sua população pela hora obrigado deputado aberto se queira com a palavra lúcio deputado André Quintão são duas questões primeiro o defensor Antônio Lopes nós ouviremos aqui a Vale em relação terrenos indenizados que serão foram já incorporados a Vale e a decisão ou não de explorá-los essa questão da utilização pelo atingido comercialmente economicamente do terreno é óbvio que ele não teria agora nós teríamos outras formas por exemplo de uma utilização coletiva inclusive por parte do Estado e nada impede que seja por parte do Estado com a responsabilidade financeira pelas obras de recuperação por parte da Vale porque isso é uma obrigação que ali não foi um acidente nós temos toda aí não vou repetir aqui então essa é uma possibilidade eu acho eu fiz questão de não entrar no aspecto econômico até porque independente lá podia ter a maior jazida mais valorosa do mundo podia ser reestatizada vamos imaginar que a Vale foi reestatizada ou então a Vale perdeu o direito de concessão aqui em Minas Gerais como alguns defendem que ela perca e aí passa para a Codemig por exemplo uma empresa pública mesmo assim ainda que fosse muito lucrativo eu acho que não seria adequado uma área daquela ter uma reutilização econômica face a tragédia humana ali envolvida então não estou nem falando da dimensão de agregação de possível valor de royalties ainda que as pessoas tenham e terão o direito não acredito que isso aconteça até porque vou repetir aqui eu acho que seria um tapa na cara da sociedade mineira das famílias de quem perdeu só para deixar claro que a questão não é nem somente a dimensão econômica e sim de uma reutilização econômica de um espaço associado a uma tragédia criminosa humana incalculável a última a outra questão não foi aqui abordada e que eu levantei é aquelas reuniões ordinárias mensais que estão previstas aqui no item 16 entre as partes as reuniões mensais possíveis ajustes nesse termo e principalmente essa questão das polêmicas onde você tem um arbítrio de fato sobre fatores não muito objetivos como que isso acontece eu vi prestei muita atenção na metodologia da apresentação da presença da defensoria mas e eventualmente porque aí que entra uma questão desse tipo eu já coloquei a minha opinião aqui eu também tenho um respeito grande pelo trabalho da defensoria e aqui na assembleia sempre a bancada que eu represento as outras também sempre tivemos todo apreço e sempre favoráveis a questões que melhoravam a atuação da condição de atuação da defensoria mas às vezes e aqui foram mencionadas questões importantes nessa relação da empresa com a família é um poder desproporcional e nem sempre a presença da defensoria pode ser de fato um fator de defesa do interesse como é a missão da defensoria da família não tem nenhuma dúvida mas objetivamente em caso onde isso não ocorra ou seja eventualmente a família tem uma posição a defensoria tem a mesma posição e a Vale não tem em questões que não estão claros critérios aqui objetivos alguns estão muito claros o valor é x o valor é y o terreno e tal como que vai ser essa essa mediação e muito próximo a isso a deputada Beatriz parece que o Jusceli também levantaram aqui uma questão para mim grave deputada assim que a gente tem inclusive que apurar que é a participação de terceiros oferindo recursos porque fica muito claro a defensoria não tem honorário a defensoria está cumprindo sua missão isso é a missão desde o início está muito claro nós já tivemos oportunidade aqui na Assembleia a defensoria sempre um diálogo muito tranquilo agora a defensoria pode não estar cumprindo esse e nem deveria estar recebendo honorário mas me parece segundo aqui foi dito a deputada Beatriz tem feito várias audiências públicas se vocês têm conhecimento disso porque esse é um fator que opera contra a lógica do protagonismo do atingido que eu acho que vocês essa discussão aqui nós estamos fazendo isso de fundo do individual e do coletivo eu sou um daqueles que acho que nós temos que convergir para um modelo onde as duas dimensões sejam contempladas porque do individual é do auto-arbítrio as pessoas têm o direito de resolverem então é uma agora quando você tinha por exemplo no início da revolução industrial ou mesmo das relações de trabalho do capitalismo as associações coletivas as organizações coletivas surgiram porque na relação capital-trabalho o capital detinha os meios de produção e a força de trabalho em abundância não tinha condição de ir isoladamente então por isso que ocorreram movimentos de associativos organizativos etc no mundo do trabalho eu sou daqueles que acham que nós vamos ter que achar esse ponto de encontro do indivíduo do protagonismo e da urgência no sentido de que tem que ter um patamar onde a pessoa tem a condição de buscar resgatar sua trajetória de vida apesar de ser muito difícil e ao mesmo tempo sem enfraquecer a dimensão coletiva porque a dimensão coletiva auxilia o individual o familiar a gerar condições de uma melhor decisão numa luta desigual entre uma grande uma das maiores do mundo empresa e uma família fragilizada não só economicamente mas fragilizada emocionalmente socialmente então são aqueles que nós sempre convergimos agora se você tem um elemento aí de aqui foi dito a luta do Ministério Público também da Sexta Varo todo no sentido de assessoramento coletivo e vocês também integram essa força para que as melhores decisões sejam tomadas inclusive coletivas agora eu queria saber se vocês tem conhecimento desse mercado paralelo que pode estar talvez aí induzindo e num prazo pequeno decisório e de revisão de três e sete dias as famílias aceitarem um acordo ainda que tenham itens aqui que são relevantes mas isso aqui eu estou refazendo a minha intervenção porque isso para mim foi depois da intervenção do deputado da Beatriz e essa coisa do arbítrio que é uma conciliação a mesa de conciliação ou partes ajuste entre as partes e quando há divergência e qual que é o elemento definidor me permita me permita presidente uma palavra para eu diria concluir o raciocínio aqui e auxiliar o deputado André Quintão deputada Beatriz relator o que nos chegou de denúncia é uma dinâmica que a Vale faz um processo junto a escritórios de advogados por membro da família que adere ao acordo então pode ser escritórios que recebam até 400 mil reais por um único acordo individual quanto mais a Vale o escritório consegue envolver demais membros da família maior será a recompensa a este escritório pela atuação na mediação que eu chamo de coerção em relação à situação dos atingidos o senhor deseja por gentileza deputado a preocupação de vossa excelência é exatamente a nossa preocupação porque o sistema é multiportas ou seja a nossa via de resolução do conflito é uma das então a deputada já narrou a gente sabe da existência de indivíduos que procuram individualmente um escritório de advocacia que procuram um advogado é direito dele nós não podemos intervir sobre essa liberdade do atingido como se faz e quais são os critérios vão ser fixados para esse caso individual para evitar esse tipo de solução é que nós pensamos na formatação de critérios universais para todo mundo então seja o sujeito que tinha maior esclarecimento maior capacidade econômica ou que tinha menor os critérios para acordo na defensoria são exatamente os mesmos e não mudam então a gente buscou fazer essa conciliação ou seja quem discute com a Vale é a instituição de estado defensoria pública é ela que discute com a Vale quais são os critérios universais para qualquer indivíduo e nessa medida o nosso acordo é coletivo porque ele é uniforme ele trata de direitos individuais uniformes então ele não estabelece critérios diferentes para A, para B ou para C são critérios iguais para todos e são critérios como vossas excelências já visualizaram superiores à jurisprudência natural e superiores aos valores de acordos individuais feitos por advogados ou por sindicatos por exemplo na justiça do trabalho então nós conseguimos através dessa negociação coletiva realizada defensoria e vale ao estabelecimento de critérios superiores àqueles praticados em acordos individuais por advogados por sindicatos movidos tanto em Brumadinho quanto em Mariana então essa é a vantagem da negociação coletiva mas ela não pode ser coletiva a tal ponto que deixa de considerar as individualidades que deixa de considerar essa casuística que a gente vê e retrata nas reuniões mensais com a vale de discutir novos casos que a gente não tinha previsto doutor Antônio citou aqui o caso do aborto espontâneo que talvez não estivesse expresso no texto do acordo mas estava previsto na ideia no ideário na principiologia do acordo que foi pago então essas duas questões tem se mostrado produtivas para nós ou seja de um plano o acordo ele trata uniformemente todos os atingidos então ele é coletivo ele trata de direitos individuais homogêneos mas ele também não é apenas uma entrega de um papel ao indivíduo no fim de uma ação civil pública ele leva até o processo de liquidação e pagamento mas ao mesmo tempo existem ainda estão existindo tratativas para resolver questões procedimentais e também de questões que inicialmente não estariam previstas no acordo mas nós temos tido êxito em incluí-las e fazer o pagamento então por enquanto estamos caminhando só complementando no caso de a defensoria tem a função o princípio de tentar realizar um acordo extrajudicial atuar extrajudicialmente mas caso frustrada essa negociação extrajudicial nada impede que a gente entre como ação judicial para reconhecimento daquele direito individual da pessoa então por exemplo se no caso do aborto fosse negado peritoriamente pela empresa o pagamento da indenização nós então ingressaríamos como ação judicial para fazer valer o direito da pessoa atingida ok senhor Marcelo o senhor deseja fazer algum esclarecimento sim por favor o senhor tem a palavra obrigado primeiro em relação a interesse deputado André interesse da Vale em aproveitamento das terras onde ocorreu o rompimento não existe nenhum interesse já foi declarado publicamente e já entramos com o processo administrativo na ANM na Agência Nacional de Mineração para isso ser homologado isso está em trâmite primeiro em respeito às famílias às vítimas segundo porque a gente não tem garantia de que algum segmento de corpo não seja encontrado então virou realmente uma área sagrada uma área em que aconteceu algo muito grave e as famílias os atingidos têm o interesse de construir já declararam o interesse de construir um memorial naquela região e está sendo discutido a Vale vai participar desse processo também mas está sendo conduzido para as comissões familiares de vítimas outra pergunta que me fazem sempre é para onde está sendo levado o rejeito que é retirado estamos com um trabalho muito grande de remoção do rejeito e está sendo depositado na área de Menezes 2 e está sendo licenciada a cava de feijão para o material retirado todo o material que foi extravasado voltar para a cava de feijão e lá ficar sem nenhum aproveitamento econômico então não tem nenhuma intenção de aproveitamento futuro das terras nem de aproveitamento econômico de comercialização desse rejeito extravasado ok queria falar também que a preocupação com os 22 desaparecidos não encontrados ainda é a nossa também nós de fato fizemos o atendimento às famílias a comunicação com as famílias aconteceu nos primeiros meses através principalmente como a maioria das famílias mais da metade delas são de funcionários da Vale ou de terceiros o atendimento a essas famílias aconteceu através dos profissionais de relações trabalhistas e recursos humanos em 17 de julho eu pessoalmente comecei um ciclo de reuniões com a comissão de familiares de vítimas o acordo coletivo de trabalho foi fechado no dia 15 a partir do dia 7 a gente achou o momento adequado para iniciar essa aproximação para não haver nenhuma suposição de que essa nossa aproximação era para fazer coação ou influenciar a adesão a nossa famílias 17 de julho começou a primeira reunião nós já fizemos três reuniões e aí o que as famílias trouxeram para a gente a grande mágoa a primeira grande reclamação o pedido formal de desculpas da Vale e aí nós reportamos que no próprio dia do rompimento o nosso ex-presidente Fábio Chuvácemos fez essa declaração passei o link no Youtube para as famílias e a comissão de famílias repassou para os demais o outro grupo que eles têm com todos os integrantes dos familiares em 10 de maio quando o novo presidente Eduardo Bartolomeu fez o primeiro pronunciamento coletivo numa coletiva com investidores ele começou também fazendo um pedido formal de desculpas aí eu fui ler e ver e assistir novamente esses pedidos de desculpas e reparei que de fato eles falavam em desculpas a toda a sociedade brasileira não havia uma menção específica aos familiares então foi foi articulado para o dia 25 de julho uma semana depois da primeira reunião que foi 17 um pronunciamento aproveitando a passagem dos seis meses do rompimento que era um nexo causal importante não aleatoriamente a Vale vir a público fazer um novo pedido de desculpas dedicado especialmente às famílias isso foi feito no dia 25 de julho no dia dos seis meses começou a ser vinculado no Bom Dia Bom Dia aos territórios e várias outras redes também e no Jornal Nacional em horário nobre e também página inteira de jornais a Vale veio completar os seis meses e reiterar o pedido de desculpas a toda a sociedade brasileira em especial as famílias das vítimas as famílias das vítimas entenderam isso como um atendimento a uma demanda específica delas a partir disso a gente está com uma atenção especial aos 22 22 famílias não encontradas a mais duas famílias que o segmento encontrado foi muito pequeno e elas não reconhecem então na prática são 24 ainda que não fecharam o luto não fizeram os rituais de enterro de funerário e assim por diante havia reclamações sobre demora em pagamento de jazigo já foi autorizado também independente da vítima já ser encontrada ou não todas têm direito ao jazigo e aí vão procurar a Vale para esse processo acelerado então a partir de fato dessa interlocução direta em que eu estou indo pessoalmente a gente está conseguindo identificar os principais problemas e acelerar e atender algumas demandas das famílias sobre o apoio ao IML eu rechaço completamente as críticas que a gente está dando apoio você faz o que Marcelo? eu não reconheço eu realmente porque você não está rechaçando deputada estadual no exercício da situação parlamentar dentro de uma comissão parlamentar de inquérito estou dizendo que eu realmente fico indignado porque eu estou o senhor Marcelo as críticas inclusive partiram deste vice-presidente elas são contundentes e elas vão continuar sendo contundentes e como o senhor já percebeu ancorada na posição dos demais colegas parlamentares só o Instituto de Criminalística todos os insumos que lá tinham de estoque foram gastos exatamente por qual motivo? porque a Vale a tragédia criminosa da Vale demandou para que fosse feita a identificação então as viaturas da Polícia Civil tudo isso que nós estamos falando aqui na CPI são por parte de manifestações oficiais da Polícia Civil agora nem precisava nem precisava o Corpo de Bombeiros Militar está até hoje trabalhando incansavelmente ou só acha que não há gasto de combustível não tem horas trabalhadas por bombeiros militares a Defesa Civil Bombeiro Defesa Civil Polícia Militar e Bombeiros Civis todo desgaste desgastou frota de veículos gasto de combustíveis horas e horas trabalhadas e até os insumos gastos pelo Instituto Criminalístico então as nossas críticas elas estão embasadas exatamente na própria manifestação trazidas aqui pelos órgãos estaduais e nem precisava trazer nem precisava trazer porque é visível talvez o senhor não saiba mas eu sou sargento da reserva da Polícia Militar e sei o que é o deslocamento de uma viatura naquela região dependendo da companhia que o bombeiro que a Polícia Civil fez de diligência quantas pessoas o senhor acha que a Polícia Civil já ouviu sem falar o Ministério Público Estadual a Defensoria Pública sem falar o Ministério Público Federal toda essa engrenagem pública nas esferas municipais estadual e federal estão trabalhando investigando para identificar todos os estragos do aspecto criminal civil ambiental que são incalculáveis incalculáveis todos eles produzidos pela irresponsabilidade criminosa da empresa que aqui o senhor representa isso aí o senhor não precisa ter dúvida nenhuma nós vamos continuar com a mesma postura e cobrar e eu espero inclusive que a Defensoria Pública esteja atenta a esses danos causados para buscar reparação porque o que foi entregue até agora foram migalhas migalhas e não é a primeira não é o primeiro episódio então eu queria deixar isso aqui muito bem claro para o senhor presidente pois não o representante da Vale ao dizer que rechaça posicionamento dessa comissão parlamentar de inquérito que não é meu Marcelo essa questão do IML ela foi votada uma das últimas reuniões da comissão parlamentar de inquérito em julho votada encaminhada a Vale encaminhada aos órgãos competentes por um motivo muito simples as famílias nos trouxeram a demanda então ao dizer que não corresponde a realidade ou ao querer dizer isso está se chamando as famílias de mentirosas e os deputados também as famílias estão indo ao IML estão acompanhando as famílias nos trouxeram a relação consultoria tem isso aqui uma relação de tudo que está pendente até a primeira quinzena de julho que está pendente então nós estamos trazendo a realidade do instituto do IML a partir do cotidiano acompanhado pelas suas famílias e é meu questionamento não é um questionamento pessoal e mesmo que fosse como deputado estadual eu tenho o direito de fazê-lo mas é um posicionamento da comissão parlamentar de inquérito já votado tem requerimento votado sobre isso aqui me desculpe pelo mau uso da palavra o senhor continua com a palavra quer dizer apesar de o primeiro momento que a senhora trouxe a primeira lista de insumos que não estavam sendo atendidos a tempo no IML nós verificamos internamente todos os nossos controles e o retorno que nós tivemos é que o atraso de alguns insumos se devia por prazo de entrega dos fornecedores como muitos insumos eram importados a partir daí nós reforçamos esse cuidado nós já foram doados 15 milhões de PML em benfeitorias e para o Instituto de Criminalística aprovamos uma reforma completa do IML que vai ser na verdade uma compensação legal que não necessariamente vai ser capturado por agora uma obra prevista para 18 meses forçada já em 12 milhões de reais e eu assumi isso sem fazer nenhuma consulta interna de aprovações então entendendo a importância e a relevância do que o IML e o Instituto de Criminalística tem esse processo todo o quanto é grave caro para as famílias ter esse processo em aberto ainda o Illumina que foi o último aparelho que acelera o sequenciamento do DNA ele era previsto para chegar no dia 15 de julho teve atraso dos alfandegares chegou no dia 28 29 de julho ele já está instalado no IML o técnico Igor do Instituto de Criminalística foi para Porto Alegre para ser treinado essa semana em como usar esse aparelho por ele levar material genético as companhias aéreas não aceitam que o material seja levado com a pessoa na cabine teria que ser despachado o Instituto não aceitou correr esse risco de extravir dessas amostras conseguiu um avião da própria polícia nós mapeamos todos os aeroportos do avião pequeno de pequeno porte mapeamos todos os aeroportos em que havia o combustível especial desse avião para ele chegar de Belo Horizonte a Porto Alegre por conta desde sexta-feira por conta do mau tempo não foi possível o avião voar o avião parou em São Sebastião do Paraíso nós providenciamos hotel providenciamos carro da localiza para levar esse técnico de carro com motorista de o interior de Minas até Porto Alegre chegou na segunda-feira 11 horas da noite então todo mundo mobilizado entendendo a importância e a relevância de dar todo o suprimento para o ML há 122 segmentos ainda aguardando identificação e a nossa fonte de esperança agora é que com o Ilumina com esse novo aparelho de sequenciamento de DNA operacional a gente vai ter algum avanço em relação a isso agora só resgatando então essas reuniões semanais agora com as famílias estão permitindo a gente mostrar mais humanidade escutar diretamente os atingidos quais os pontos são de maior dificuldade há de fato reclamações em relação à qualidade de atendimento psicossocial a gente fez para a Secretaria Municipal de Saúde Brumadinho e de Desenvolvimento Social um primeiro aporte de 2 milhões e 600 mil reais eles conseguiram gastar 1 milhão e 600 mil para contratar psicólogos e o prazo vem sim 18 de agosto renovamos o outro milhão por questões de dificuldade de contratação eles não usaram essa verba porque a verba é depositada numa conta específica que isso pode usar para esse propósito repactuamos agora um programa de 30 milhões de reais sendo 26 milhões para apoio psicossocial que vão ser passados em 4 parcelas de 6 milhões para um período de 24 meses achamos melhor já compactuar para 24 meses para fugir do período de eleição não ter nenhuma discussão em relação a entendimentos de período eleitoral em Barão de Cocais foram doados 5 milhões e meio de reais para reforço da saúde pública então a gente fez um termo de doação também para São Joaquim de Bigas para Mário Campos então na medida do possível a gente tem negociado com o poder público entendendo que o fortalecimento das competências da capacidade desse poder público suprir as necessidades das famílias é o melhor caminho temos um caminho paralelo também que é o programa referência da família em que temos funciona como uma espécie de mérito da família em que nós temos profissionais assentos sociais e psicólogos que atendem as famílias estabelecem uma relação de confiança começando a entender como é que é dinâmica da família e pode atender não só um atingido como todo o núcleo familiar e outro erro que nós detectamos é não cuidar das famílias das vítimas de uma maneira especial então a partir do início dessas discussões ficou claro de que o familiar da vítima tem que ter um caminho mais rápido não pode ligar para um 0800 e é um atingido como outro qualquer então nós estamos ajustando nossos processos internos para as 270 as famílias das 270 vítimas tenham um tratamento mais sério com atenção maior ao atendimento do princípio social porque entendemos que restabelecer o equilíbrio o bem-estar da pessoa o equilíbrio social é fundamental para os ciclos de luto conseguirem evoluir então nós estamos sim sensíveis às questões das vítimas tivemos um canal de comunicação tardio há pessoas que já participaram dessa reunião comigo aqui na plateia inclusive mas estamos tentando tirar esse atraso entendemos que as próprias famílias estão agora em um estado em uma condição um pouco mais madura passados seis meses em que o diário com a Vale está fluindo e nós estamos trabalhando na base de PMO toda semana o que foi pedido o que foi conseguido algumas construções são jurídicas demoram mais tempo mas nada está ficando sem resposta participam três pessoas da reunião eu, a gerência executiva que atende o Brumadinho e a gerência de reparação social e estamos também em paralelo reforçando o time de reparação social eu reconheço que isso é uma competência nova para a Vale em vez de geólogo engenheiro de Minas engenheiros de maneira geral a gente precisa de pessoas que entendam muito de gente e o efetivo muito maior porque não é a condição normal a gente tem uma demanda muito maior em função de toda a gravidade do ocorrido então essa gerência de reparação social está contratando cientistas sociais antropólogos pessoas que têm um entendimento da escuta social da construção social a gerente chegou em maio e agora a partir de agosto está compondo a equipe então a gente tem uma expectativa que no segundo semestre a nossa atuação social e a nossa capilaridade no território esteja muito mais encorpada e os atingidos vão começar a perceber melhor nesse entendimento presidência não o senhor já concluiu não em relação aos sobreviventes foi feita uma reintegração um trabalho coordenado pela área de recursos do ano e pela área de operação uma reintegração de 377 funcionários que estavam na mina de jangado que era a maioria lotados na mina de feijão foram alocados na mina de jangado para fazer serviço de manutenção de equipamentos porque a mina está parada e manuseio de material em seguida foi feito um segundo trabalho com 419 pessoas discutindo a adequação do seu trabalho se ela estava confortável ou não em tatuando ali se a pessoa demonstra insatisfação demonstra angústia demonstra incapacidade psicológica ela pode se afastar a gente não está privando isso de acontecer e está estruturado agora para o segundo semestre até 2020 um trabalho mais detalhado de acolhimento de apoio psicossocial de ações de bem-estar para todos esses empregados para que aos poucos eles se reconectem com desempenhar de suas funções e a gente entende que uma harmonia no trabalho um desempenho da atividade laboral adequada é uma atividade que tem um cunho terapêutico muito importante também Marcelo, você está respondendo então que um funcionário da Vale sobrevivente do rompimento da barragem no dia 25 que poderia estar no local poderia estar próximo que perdeu dezenas ou centenas de colegas ou amigos de trabalho se ele diz para vocês sim, eu quero voltar ele volta? ele tem opção alguns declaram que o voltar é a melhor terapia para eles é claro que isso não é garantia tem que ter acompanhamento técnico psicológico a autodeclaração de que eu estou bem não é nenhuma garantia agora está sendo oferecido a eles também a possibilidade de transferência então a realocação deles no trabalho é uma questão construída entre a empresa e os empregados está sendo ofertado a ele o direito de permanecer afastado com a vinculado a Vale não encaminhada ao regime geral de previdência eu não sei sabe por favor pedir ajuda para a Lili que é de lugar trabalhista pois não na verdade o afastamento a partir de 15 dias eu compreendo isso a pergunta é objetiva sim eu preciso esclarecer esse ponto porque é uma questão legal a partir de 15 dias é obrigatório o encaminhamento não é uma questão legal quem está presidindo a CPI agora presidente não é uma questão legal todos nós sabemos que até 14 dias as pessoas se vinculam ficam afastadas pelo seu patrão nós não estamos numa situação legal normal nós estamos diante de um maior crime ou melhor o maior acidente de trabalho da nossa história vocês afastaram seus funcionários por vocês mesmos a pergunta é essa porque ir ao INSS há uma série de consequências em relação a isso a pergunta é vocês permaneceram com seus trabalhadores afastados às custas de vocês pelo tempo necessário a legislação não precisa nos dizer que nós sabemos é sim ou não deputado por obrigação legal a Vale não pode escolher manter os empregados afastados sem encaminhar para o INSS pode sim porque vocês mantiveram por um período vocês mantiveram por mais de 15 dias os funcionários afastados por responsabilidade de vocês e vocês estão voltando com os funcionários em condições de tratamento psiquiátrico muitos deles no local em que eles perderam os seus entes queridos muitos deles com maquinário pesado utilizando medicação e voltaram ao trabalho e colocando para a parte mais frágil isso não é uma pergunta eu não quero resposta não presidente e vocês estão colocando para a parte mais frágil e individualmente a decisão de voltar você quer voltar? quais são as outras opções? ir para o INSS com os problemas que nós estamos enfrentando no INSS desde que o Ministério da Previdência Social acabou e o INSS foi para o Ministério da Fazenda com os problemas que nós estamos enfrentando de negativa de licenças médicas no regime geral de Previdência a questão objetiva é como vocês estão cuidando dos seus funcionários vocês estão cuidando dos seus funcionários vocês estão a pergunta eu não quero resposta porque a Vale se utiliza dessa estratégia para fazer propaganda a questão que eu queria ouvir e o comportamento já nos deu claramente como vocês estão atuando é cuidar dos seus funcionários não colocando eles em tratamento vocês colocaram os funcionários de vocês que estão em tratamento psiquiátrico que estão trabalhando não estou perguntando eu estou afirmando pessoas funcionários de vocês em tratamento psiquiátrico que estavam lá no dia 25 de janeiro retornaram ao trabalho estão operando maquinário pesado estão no local no local que ainda tem corpos os seus colegas porque muitos dos enterrados não foram velados e enterrados com o corpo na sua integralidade vocês voltaram com esses trabalhadores a questão era essa de como a Vale está protegendo os seus próprios trabalhadores está protegendo assim colocando eles para trabalhar mesmo em tratamento psiquiátrico colocando eles para trabalhar numa situação que lhes dá culpa porque aqueles que sobrevivem sentem culpa por ter sobrevivido se nós tivéssemos tempo para isso poderíamos discutir como é que esses sobreviventes se sentem diante daqueles que foram assassinados muitos inclusive querem ajudar possivelmente se perguntados individualmente achar os seus colegas pela dor imensurável de ver as famílias dos seus colegas sem enterrar seus mortos então vocês perguntam para a parte mais frágil dessa relação se ele quer voltar se ele quer ajudar e ele sozinho responde isso é um absurdo isso é um absurdo então é serão considerações presidente eu estou satisfeita no âmbito da não estou satisfeita mas eu não quero fazer com que a Vale utilize dessa CPI para dizer da legalidade dizer para deputado estadual como funciona a lei ou para dizer da grandiosidade de tudo que ela investe obrigado deputada resta a presença do deputado Rafael Martins Marcelo se você quiser concluir eu queria só comentar que nós estamos com cuidado muito grande de prestar contas da sociedade somos cobrados o tempo todo para circular informação prestar informações adequadamente então há quem entenda isso como propaganda mas há um cuidado muito grande na nossa parte de prestação de contas passar a palavra para o Jocely do Mab algumas questões foram dirigidas a ele muito bem como eu estou acompanhando também esse processo na sexta vara acompanhando as audiências e tal eu gostaria só de reforçar a tão importante pauta levantada aqui da dívida que a Vale tem com o Estado porque não é só eu presenciei a negociação da AGE com a Vale na mesma negociação apresentando a planilha do gasto do custo com os bombeiros do maquinário tudo e a Vale questionando a planilha questionando a repotenciação das aeronaves por exemplo a depreciação custo-depreciação que é óbvio que tem em qualquer pessoa que sabe fazer conta da questão administrativa sabe que além do custo concreto tem a depreciação das aeronaves e a Vale estava questionando isso para ter uma ideia além desse custo objetivo tem um vamos dizer não se ampliou o sistema público para manter o serviço nas áreas públicas então a Vale tem uma dívida com toda a sociedade mineira porque está utilizando do trabalho público pagando os custos básicos mas tem todo um custo que a sociedade está pagando por isso porque a polícia não está lá onde devia estar porque está em função da Vale porque os bombeiros não estão lá onde é que deviam estar porque está em função da Vale e tudo isso não está sendo contabilizado e é preciso ser contabilizado nos custos porque a sociedade mineira precisa ser compensada pela ausência de serviço público durante esse gasto de energia a mais por um crime que uma empresa privada cometeu então isso é importante segunda coisa que é fundamental nós percebermos no plano de reparação e a tarefa dessa casa monitorar e acompanhar Minas Gerais está perdendo muito com o crime que a Vale cometeu se contar só a quantidade de propaganda negativa propaganda não de notícia negativa partida a partir do crime sobre Minas Gerais Minas Gerais tem um direito a indenização do ponto de vista público muito grande isso é planilhável do ponto de vista de perda de pessoas que não vêm vestir Minas Gerais do turismo que deixa de ser feito e não é só lá em Brumadinho é da marca Minas Gerais como um todo isso precisa ser reparado porque é quantificável essa medição eles fazem isso tanto que eles investem tanto em propaganda positiva para ganhar milhões em suas ações quanto que Minas Gerais tem perdido de imagem pública por causa desse crime tem que estar contabilizado e reparado uma outra coisa que é gravíssima a situação da água que foi falado aqui a situação da água está sendo a princípio só reposto o que foi tirado isso com ameaça ainda de escassez se tiver escassez fim de ano vai ter plano de emergência em Belo Horizonte vai ter plano de redução de consumo pelas dados técnicos da Copasa foi reivindicado pelo Estado o direito a uma compensação visto que não é só repor o que foi tirado a perda que teve com o Paralpeba mas é a prevenção frente a todas as obras que ameaçam o sistema de captação de Belo Horizonte hoje se acontecer os brumadinhos novamente nas nascentes pode ter uma evacuação em massa da região metropolitana sabendo disso dessa insegurança pelo fator de risco das barragens não tem nenhum plano nenhum plano de segurança sendo colocado em prática para evitar lá no Feijão era possível ter evitado se há seis meses se tinha clareza do sistema de segurança a maioria das mortes poderia ter sido evitada com um plano de segurança da mesma forma poderia ser feito um plano agora de compensação da questão hídrica em se precavendo a um sistema desses e não está sendo feito a população está em risco na região metropolitana por causa dessa questão da água então isso é muito sério Mariana pergunta então em relação a Mariana e o comparativo com o Brumadinho olha tem fatores a maioria dos fatores em Mariana são negativos obviamente então vão completar quatro anos e a situação é um caos é assim uma é visível o processo de influência da empresa das empresas né para não permitir a celeridade e a reparação integral da população isso é visível né porém tem coisas também que teve avanço em relação a Brumadinho o exemplo claro e aí essa questão do acordo né porque Antônio não é só uma questão financeira das terras né que estão sendo agora transferidas a Vale lá em Mariana as famílias em Bento tiveram o direito a continuar com a propriedade não só como um direito financeiro porque não é verdade que não tem direito financeiro a Vale vai ter que retirar o rejeito de lá e talvez no futuro tenha direito tenha valor financeiro aquilo as custas até lá quem tinha que bancar é a Vale não é a pessoa individualmente a pessoa tem esse direito né então pode inclusive ser explorado no futuro de forma financeira mas além disso tem o direito à memória né que é essa a questão que Bento levou em conta e preservou a propriedade das famílias mesmo sendo reassentada indenizada compensada né e assim por diante então assim Mariana nesse sentido teve um ganho mais vantajoso do que as famílias estão tendo no território em Brumadinho né em termos dessa dessa relação concreta agora Mariana foi feito um monte de equívocos nós não podemos permitir e essa é a perseguição que o movimento está tendo junto com as instituições de justiça de alguns aprendizados que não pode se repetir né aqui em Brumadinho primeiro teve muita falha do sistema de justiça do Ministério Público da Defensoria teve muita falha no início né e que isso teve um aprendizado teve uma coesão maior né desde a esfera do Ministério Público Estadual Federal da Defensoria Pública da União da Defensoria Pública Estadual de ter uma coesão numa estratégia coletiva né que é isso que está sendo pautado agora na condução da Sexta Var da Fazenda Pública esse resultado que está tendo é fruto a essa coesão o que não teve no caso de Mariana Mariana teve muita arrogância institucional né esse acordo inclusive se apresenta um pouco assim esse acordo da DPA na nossa avaliação é duas moscas né que contamina uma é da ingenuidade frente às estratégias da Vale né porque nunca se atuou assim nunca se teve essa experiência apesar que Mariana está aí para mostrar eles não brincam nas estratégias né tem estratégias muito bem organizadas né o negócio nunca vai ser colocado em risco né ele sempre está muito amparado do ponto de vista da inteligência técnica científica de como trabalhar com isso para não perder lucro para não perder dinheiro então assim teve uma ingenuidade frente ao esquema da Vale não ao fator individual do direito das pessoas não é isso que eu estou falando é frente à estratégia toda de como eu trago a individualização para prejudicar o processo coletivo né segunda coisa uma certa arrogância institucional então e isso em Mariana foi muito forte de todas as instituições cometeram várias cagadas né várias cagadas né se o Estado cometeu um erro fundamental e os governos que foi fazer o acordo de portas fechadas com a Vale e a Vale pautou todos os conceitos naquele acordo todos né todos uma vez foi vazado inclusive um primeiro acordo que estavam construindo tinha conceitos mais avançados do que o acordo que foi fechado depois a Vale conseguiu ganhar quase toda a pauta do acordão né feito no âmbito dos governos com a empresa onde instituiu a renova instituiu os programas instituiu as diretrizes os critérios o cadastro tudo ali esse acordo foi questionado e nós desde o início combatemos ele e desde o início cobramos o Ministério Público o Ministério Público entrou com uma nova ação só que novamente cometeu alguns erros que foi o que? a construção do novo acordo sobre Mariana a influência da Vale é tanta que ela conseguiu impor ao Ministério Público ela indicar as perícias técnicas ao próprio Ministério Público a Vale que indicou a perícia técnica para avaliação socioeconômica avaliação socioambiental para fazer o estudo com indicação da Vale você acedeu esse direito lá na bacia do Rio Doce ela tinha indicado inclusive uma empresa para fazer assessoria técnica em toda a bacia e nós conseguimos impedir isso porque isso cabia ao direito do atingido então o que cabia ao direito do atingido nós enquanto movimento social pressionamos e o próprio Ministério Público então não aceitou mais a indicação da Integrácio que era a empresa indicada pela Vale para fazer assessoria técnica em toda a bacia do Rio Doce porque era uma empresa totalmente comprometida ao lobby inclusive da mineração e aos interesses da Vale nós conseguimos impedir só que pagamos o preço de até hoje as assessorias técnicas não ter sido implementadas até hoje quatro anos depois só três territórios tem assessoria técnica e a Vale e a Vale se dá o luxo nas mesas de negociação em Brumadinho dizer que a assessoria técnica não funciona claro não tem assessoria técnica são 19 territórios sem assessoria técnica até hoje então está lá a Vale sozinha com o movimento com as pernas que tem tentando acompanhar e os governos totalmente se voltaram aos interesses da empresa então essa é uma situação que não pode se repetir e não vai se repetir nós temos feito todos os esforços para não permitir que isso aconteça aqui uma coisa muito cara assim que nesse processo de governança não tem que ter clareza não permitir a Vale ter as atribuições que ela tem no caso as empresas no Rio Doce tem que afastar o criminoso da vítima o criminoso compete pagar e se for demandado pelas instituições de justiça ou pela governança ser construída fazer mas tudo aquilo que é possível fazer sem ela tem que ser feito sem ela porque será feito melhor será feito melhor quando deixa a empresa conduzir o processo é mais demorado é mais lento é a prova que está aí a fundação renova não é o problema de ter uma fundação privada em si o problema não é esse lá ter que criar o modelo renova não é em si esse problema o problema é a empresa criminosa ter a gestão da renova ela que conduz a renova sobre os vários interesses e aí isso que a Beatriz falou é muito sério eles fazem da reparação um negócio por exemplo os atingidos são proibidos de construir a sua própria casa historicamente quem construiu as comunidades foi as pessoas agora elas sofrem um crime e vem a empresa criminosa dizer que não é permitido que aquela família tenha o direito de autoconstruir sua casa historicamente eles construíram suas comunidades então é uma uma coisa por quê? porque por trás tem uma empresa terceirizada que vai ter lucro ao construir a casa das pessoas que aquele orçamento para construir uma casa vai ser gasto mais de 30% ou 40% em negócio e não em devolução de uma casa de qualidade aquelas famílias então é verdade a lógica da empresa privada é associar uma série de terceirizadas com elemento de lucro e aí o direito das pessoas vira perde-se boa parte no caminho com lucro de interessados terceirizados então primeira coisa sobre o modelo de governança afastar a Vale de ser autora ela está falando eu vou aumentar minhas equipes eu vou botar mais gente por quê? porque ela quer ter o controle do território ela quer ter o controle das pessoas não é boa vontade que a Vale agora vai ser boazinha quer seguir o protocolo social conversa eles usam os psicólogos eles usam as áreas humanas para manipulação fazem parte das técnicas de resolução de conflito que é o quê? diminuir o potencial de organização da população por quê? porque o meio ambiente não cobra a conta quem cobra são as pessoas que estão lá por isso a estratégia da empresa é controle do território para ter o controle do território não pagar a conta eu preciso controlar as pessoas no território e a forma de controlar as pessoas é eu tendo acesso direto com várias tecnologias inclusive das dimensões humanas que é as mais avançadas para manipulação dá uma impressão de boa vontade de estar dentro do protocolo não é é controle do território para não pagar a conta porque essa conta custa cara se as pessoas saberem o direito que tem e cobrar tecnicamente o problema causado essa conta essa fatura é muito cara a bacia do Rio Doce talvez inviabilizaria os negócios da Vale todos os negócios da Vale e Minas Gerais teriam que estar voltados a pagar essa conta óbvio que a empresa não vai aceitar isso e vai fazer de tudo para não pagar isso porque a lógica é o lucro acima de tudo e de todos então essa é uma questão muito séria em discutir a governança agora em Brumadinho então ideias assim do que que poderia ser eu acho que teria que ter um fundo um fundo de recursos ou uma conta judicial desses recursos né gestado não pelo interesse da empresa a empresa não poderia ser o gestor disso o gestor disso devia ser uma uma coalizão entre os atingidos organizados né porque atingido também é manipulado a empresa hoje é o fato dela estar no território ela também manipula atingidos ela também controla atingidos né isso nós estamos vendo no Rio Doce em vários lugares né então não é por ser atingido que é santo não tem influência sim política tem influência econômica né é manipulável né então mas ter a participação organizada dos atingidos ter o estado a participação do estado ter do sistema de justiça das instituições né e do próprio judiciário então teria que ter uma coalizão entre esses pra construção da forma de gestão né da reparação e os programas de reparação isso se tiver algum programa que vai ser demandado a Vale por esse por esse grupo a Vale vai fazer mas ela não ter esse direito a ela implementar os programas né porque as famílias que tem que definir inclusive e com direito a autogestão e muitas práticas que deram certo no Brasil que é as práticas talvez mais adequadas né de forma onde as famílias conseguem elas autogestionar isso melhor porque é pra ela né a reparação socioeconômica vai servir a ela depois então ela sendo parte do processo vai ter mais pertença vai ter mais qualidade e isso sucedeu em vários processos no Brasil né então ter a participação do sujeito principal né com o poder de voz com o poder de participação pra isso essa é a grande questão na sexta vara que está sendo negociada e o senhor para concluir por favor tá que é fundamental olha só o casamento entre as assessorias técnicas independentes que estão sendo escolhidas pelos atingidos e a perícia do próprio juízo o juiz escolheu a FMG como perito técnico do juiz é bom por quê? porque o juiz vai ter um amparo técnico também vai poder estar lá a campo medindo a situação de forma técnica qual é o problema qual é o possível programa de imparação com a participação obviamente dos atingidos e esse casamento dessas três coisas a participação dos atingidos assessoria técnica independente e a perícia do juiz é que vai dar a base para a construção dos programas então a construção dos programas não pode ser feita num escritório de portas fechadas porque eu tenho o poder de representar os atingidos de forma coletiva não é assim que funciona a banda a música tem que ter a participação então está sendo feito um bom processo na sexta vara agora o próximo passo é definir a governança então a gente espera que essa definição seja feita avaliando isso não funciona o Rio Doce dessa forma eu acho que não funciona essa proposta que está sendo gestionada dos governos deles fazer o comitê e deles fazer o processo de reparação não funcionará diferente de programas estratégicos de Estado serem geridos pelo Estado como a história da saúde que já foi falada que é fortalecer os órgãos públicos para dar conta disso ter uma suplementação orçamentária para a sociedade não pagar conta tanto do SUS como da educação como de várias outras áreas públicas que podem sim gerir programas implementar programas mas não essa governança está sendo proposta também pelos governos que na nossa forma é mais uma forma da válita influência para não dar certo o processo e se desviar no caminho o processo de reparação então é isso que a gente está construindo nesse âmbito coletivo da coesão não tem divergência entre o direito coletivo e o direito individual a questão coletiva justamente para dar diretrizes critérios balizas para a medição individual da situação que muitas vezes é manipulada como se coisa coletiva ela anulasse o individual é o contrário é os acordos coletivos que protegem o direito individual das pessoas na hora da reparação então um pouco por aí amanhã provavelmente vocês vão refletir o assunto principal é esse então vai ter mais coisas sobre a governança e os aprendizados de Mariana que não podem se repetir aqui na bacia do Rio Paraupera obrigado Jocely presidente indaga a senhora Lilian Paraguay se deseja fazer alguma consideração final a senhora tem a palavra vou tentar ser bem breve qual que seria o melhor modelo a gente precisa esperar algumas questões que acontecem não só em Brumadinho mas acredito que em todo o Brasil na área da mineração da exploração mineral primeiro que tem que haver uma punição com rigor não é não é possível permitir que essas coisas venham a acontecer no território brasileiro até porque esse tipo de barragem ele só existe no terceiro mundo nos países desenvolvidos não existe mais esse tipo de mineração predatória outra questão é que o modelo de governança ele não não pode permitir que se pense na possibilidade de mortes na mineração como uma coisa natural não é possível que a Vale ou que as outras mineradoras elas constem do seu plano de trabalho que é possível que morra cinco pessoas dez pessoas vinte pessoas a gente está falando de vidas humanas de pessoas de famílias envolvidas não é possível considerar como natural uma perda humana então esse sistema ele tem que mudar a gente não pode permitir que isso aconteça mais vou usar uma fala de um representante do comércio que diz o seguinte faço questão de usar para que vocês percebam como é que as coisas funcionam na prática quando esse tipo de coisa acontece e a empresa que cometeu o crime que foi responsável pela morte de mais de 270 pessoas um representante do comércio disse o seguinte fizemos uma reunião com a Vale e com mais autoridades ficou acertado que cada comerciante pode entrar na justiça contra eles tem o escritório no centro de Brumadinho isso foi um representante do comércio em Brumadinho quer dizer na cabeça dos comerciantes e em reunião com a Vale e com autoridades do poder público eles decidiram que os comerciantes podem entrar com a ação na justiça contra a Vale gente a Vale ela exerce totalmente controle do processo e do território isso não pode acontecer eu já usei um exemplo lá no início que é como se fosse a lei Maria da Penha a pessoa violenta ela tem que ser afastada como medida protetiva então não é possível que a gente escute por exemplo da empresa que ele vai ampliar a sua equipe para atendimento sendo que na cabeça desses profissionais antropólogos sociólogos seja lá o que for eles tem que obedecer ao que o patrão os referenda a executar a executar no território é preciso dar amplos poderes aos atingidos e aí o direito a fala é fundamental em todo o processo até finalizar depois de três quatro anos seja o tempo que for necessário para que a reparação seja realmente feita e o modelo ele só vai ser próximo da perfeição o modelo que garanta todos os direitos constitucionais todos já previstos na nossa constituição que é o direito à vida o direito à saúde à educação à liberdade à segurança à cidadania a liberdade de expressão o direito de ir e vir todos esses direitos tem que estar garantidos sob pena de não ser um modelo adequado e por fim a gente precisa superar também a questão da minerodependência não é possível e aí eu acho que entra a questão dos terrenos como que a Vale como que a gente pode permitir que a Vale cumpre os terrenos no território que foi vítima de mortes de pessoas no caso de Brumadinho uma coisa horrenda de mais de 200 pessoas mortas porque isso está ampliando o poder esses terrenos eu até entendo que a Vale ela retire aí com a compra né conforme a fala da Defensoria Pública os gastos né do proprietário de um terreno que não está sendo utilizado que não vai poder ser utilizado mas que esses terrenos então sejam repassados ao poder público por exemplo mas não para a empresa que cometeu um crime e a gente vai estar empoderando ainda mais a gente vai estar triplicando o poder de atuação naquele território de uma empresa que é criminosa então é o direito à cidade para finalizar é que os atingidos eles definam com a assessoria técnica orientando uma assessoria técnica escolhida de forma democrática mas que eles definam qual que é o limite do poder da mineração dentro do seu próprio território a mineração sem crime nenhum ela já torna os municípios onde ela explora os municípios eles viram escravos daquela atividade então isso precisa ser superado os municípios não podem ser independente de crime no cenário de crime pior mas os municípios não podem ser escravos da atividade minerária isso precisa ser superado sob pena de Brumadinho acontecer novamente dezenas e dezenas de vezes aí pela frente no Brasil afora porque não é só essa barragem que foi rompida matando mais de 200 pessoas 270 pessoas que está correndo risco de acontecer em outros lugares também então isso precisa ser superado de forma urgente senão nós não vamos ter cumprido os nossos objetivos aqui muito obrigada agradecemos as palavras da senhora Lilian Paraguay a presidência gostaria de agradecer a presença de todos os convidados dos ilustres representantes da defensoria pública e nós vamos suspender os trabalhos para tratativas e votações internas da comissão parlamentar de inquérito e caso os senhores e as senhoras queiram se ausentar podem ficar à vontade os trabalhos estão suspensos de autoria deste deputado os deputados que este subscrevem solicito seja enviado ofício às empresas ele já administração e grimeta as soluções ambientais SA convocando-as para mediante representantes na qualidade de testemunhas prestem a esta comissão depoimentos relacionados a todos os contratos e memorandos de entendimento firmados com as empresas Vale SA e Brasil Século III relatiza a lava de minério de ferro contido na bacia de rejeitos da empresa Vale SA da mina Córrego do Feijão em Brumadinho podemos votar em conjunto os deputados então vamos votar os requerimentos considerando que o tempo nosso agora está cada vez mais curto então a gente já vota de uma vez ok então o outro requerimento seja enviado ofício à empresa Brasil Século III convocando-a para mediante representante na qualidade de testemunha preste a esta comissão depoimento relacionado a todos os contratos e memorandos de entendimentos firmados com as empresas Vale SA e Ligia Administrações e Green Method Soluções Ambientais os deputados que subscrevem requer que seja ouvida como foi ouvida a representante do movimento Somos Todos Atingidos Brumadinho a senhora Lilian Paraguai presidente esse requerimento é apenas para fazer uma correção no requerimento anterior aprovado apenas para obedecer a formalidade da comissão ok os deputados que subscrevem requer vossa excelência nos termos regimentais seja enviado ofício a Vale SA requisitando cópia de todos os termos de ajustamento de conduta tax firmados com o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal envolvendo a barragem B1 da Vale SA seja os deputados que subscrevem e a deputada seja enviado pedido de informações ao senhor Marcelo da Silva Klein líder do Comitê de Resposta Mediado da Vale solicitando que encaminhe a essa comissão todos os informes comunicações ou campanhas publicitárias da Vale SA veiculando qualquer tipo de pedido de desculpa ou manifestação de arrependimento pelo momento da barragem do Corrego do Feijão e os deputados que subscrevem seja enviado pedido de informações à Defensoria Pública solicitando que enviesse à comissão respostas às perguntas descritas no requerimento sobre o termo de compromisso firmado entre a Defensoria e a Vale SA em 5 de abril de 2019 em votação senhores deputados e senhoras deputadas que a prova permaneça como se encontra aprovados os requerimentos devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues a presidência indaga aos ilusos deputados e a deputada se alguma consideração final amanhã tem alguma recomendação para amanhã 9h30 a presidência informa aos ilusos colegas parlamentares que amanhã este deputado vice-presidente na comissão necessitará ausentar pois estarei participando de reunião conjunta com o comandante general da polícia militar e corpo de bombeiros militares para tratar de assunto dos servidores militares do estado de Minas Gerais no mesmo horário e no mesmo dia que ocorrerá a audiência pública já previamente pautada para a data de amanhã às 9h30 portanto já estou aqui comunicando e dando ciência da minha ausência na data de amanhã cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos muito obrigado a todos de amanhã e aí e aí e aí Obrigado.